A formalidade aqui, suspender para deixar compor, porque tem muita gente ainda para chegar. Declaro aberta a segunda reunião especial da Comissão do Trabalho, da Previdência da Assistência Social, da 20ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência, nos termos do artigo 132, parágrafo 1º do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Está suspensa a reunião. Bom dia, senhoras e senhores. Destina-se essa reunião a debater, por ocasião do Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho e do Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças no Trabalho, o aumento dos acidentes de trabalho no Brasil e em Minas Gerais, suas implicações para a sociedade, bem como as ações de prevenção e combate aos acidentes de trabalho, de maneira a chamar a atenção dos agentes públicos e da sociedade para o tema e impulsionar possíveis ações para a promoção da saúde e segurança do trabalhador. Essa reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia na internet e também pela TV Assembleia. Neste debate, o usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados, além de interagir com outros participantes num bate-papo para enviar mensagens. Você pode, então, efetuar o login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio de contas do Facebook ou do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidas e respondidas na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião, a critério da presidência. Contamos, então, com a participação do público, agora também online. Sob a presidência do deputado Betão, presidente da Comissão do Trabalho da Previdência e da Assistência Social e autor do requerimento que deu origem a esse debate, convidamos a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Já contamos com o senhor Carlos Calazans, superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE. Convidamos também Melina de Souza Fiorini e Chuzzi, procuradora do trabalho titular do primeiro ofício geral da Procuradoria do Trabalho do município de Varginha. Convidamos Jairo Nogueira Filho, presidente da Central Única dos Trabalhadores. Valéria Pérez Morato Gonçalves, presidente da Central dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil, CTBMG. Jordano Carvalho dos Santos, membro da Secretaria Executiva da CSP com Luta Setorial Saúde e Segurança do Trabalhador. Convidamos Marco Antônio Xavier, diretor financeiro da Nova Central Sindical dos Trabalhadores, representando Luciana Santos, presidente da entidade. Fabián Ricardo Schettini, secretário-geral da União Geral dos Trabalhadores, UGT, representando o senhor Paulo Roberto da Silva, presidente da UGT. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Legenda Adriana Zanotto 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 passou a ter uma condição de trabalho extremamente precarizado. Extremamente precarizado. A intenção, inclusive, da nossa comissão também centrar fogo, além da questão do trabalho escravo, mas também na discussão dos trabalhadores precarizados, dos trabalhadores uberizados, com a melhor forma de se chamar isso. Então, acho que esse dia, que a gente lembra, que rememora os acidentes de trabalho no mundo todo, que é a Organização Internacional do Trabalho, foi estipulada. É extremamente importante e a gente fica muito satisfeito que vários sindicalistas e trabalhadores puderam estar vindo aqui hoje, na sexta-feira de manhã, numa sexta-feira pela manhã, numa jornada hoje que vai se estender até o final da tarde, para a gente poder fazer essa discussão e contar aqui com os nossos convidados, com os palestrantes, que com certeza vão abrilhantar aqui toda essa discussão. Então, o companheiro, o locutor. Pois não. Muito obrigado, deputado. Obrigado. E vamos passar a palavra aqui para os nossos convidados. Perfeitamente. Então, nessa mesa de abertura, todos os participantes farão agora uma breve saudação. Eu convido primeiramente o senhor Carlos Calazan, superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego. Bom dia a todos e todas. Quero saudar meu amigo e companheiro Betão, deputado estadual pelo PT, aqui dessa casa, e presidente da Comissão de Trabalho, que tanto nos honra. Quero cumprimentar meus velhos amigos, companheiros, presidentes das várias centrais sindicais. Eu tive a honra, muitos anos atrás, de dirigir e presidir a Centra Única dos Trabalhadores. Fui sindicalista no final dos anos 70 e 80, fui presidente da CUT, por duas gestões, quase dez anos. Então, saúdo meu companheiro, que está passando a pedrega para ele, que é o companheiro Jairo, e todos os meus companheiros das centrais sindicais, todos os senhores e senhoras sindicalistas. Quero saudar, em especial, o companheiro Ayrton e saudar meu companheiro Marcos, dois auditores fiscais que tanto honra e que agora eu tenho a satisfação e orgulho de estar à frente do Ministério do Trabalho e poder trabalhar com companheiros tão dedicados nos auditores fiscais. espero que toda a nossa equipe esteja acompanhando, principalmente dois... Quero falar em nome de dois auditores e auditores, duas pessoas que dedicam a vida, a vida inteira, nessa causa, que é o Mário Parreiras e a Ivone Gorgosinho. Quero... Eles, por força maior, não pude estar aqui, mas são duas pessoas que todo o mundo do trabalho... O mundo do trabalho em Minas Gerais reconhece neles mais de 40 anos de dedicação a essa causa. A causa da dignidade do trabalhador, a busca pela saúde, segurança no trabalho em todos os lugares. E eles, os dois, e junto com a equipe do Ministério do Trabalho, com a Ayrton, com o Marcos e com tantos outros, ajudaram a eles a escrever as NRs. E as NRs deram, para a causa do trabalhador, uma imensa contribuição, uma imensa contribuição. Então, a esses auditores fiscais e auditoras, incansáveis, lutadores, para melhorar o ambiente de trabalho, minha saudação. E a todos que estão acompanhando esse debate pela TV Assembleia, para o Estado inteiro, minha saudação. As centrais sindicais todas vão fazer essa mesa de abertura, e depois nós vamos fazer duas grandes mesas de debate, com a participação do público e com os especialistas, que vão dar luz, dar todo o foco nessa questão dos acidentes de trabalho. Mas, começando, assim que cheguei no Ministério do Trabalho, estou retornando à direção do Ministério do Trabalho agora, depois de 20 anos. Eu estive nessa função há 20 anos atrás, estou voltando agora. E volto agora, como já disse o meu companheiro Betão, numa situação muito mais precarizada. Nos últimos anos, as leis do trabalho, sobretudo as NRs, foram simplesmente desmanteladas, foram desfeitas. E essa precarização ou essa destruição da legislação de um trabalho no Brasil permitiu aviltamento ainda maior em cima dos trabalhadores. Não é à toa que nós estamos assistindo cada vez mais as constatações que nós debatemos ontem sobre o trabalho análogo à escravidão, o aumento do desastento de trabalho, a precarização de tudo. Eu dizia ontem, no meu depoimento, ontem eu estava no Ministério do Trabalho, e houve uma engenharia sensacional, é uma engenharia maravilhosa por parte da elite brasileira ter acabado com a carteira de trabalho. Por mais que a modernidade chegue, a carteira de trabalho digital, no celular, arrancaram no trabalhador algo tão valioso. nesse dia eu estava no Ministério do Trabalho, voltando, já tem um mês que eu estou à frente do Ministério do Trabalho novamente, e estava lá na fila do atendimento um senhorzinho discutindo com o nosso atendente para ele poder ter acesso, poder fazer a carteira de trabalho no celular dele, com a senha dele, ele não conseguia acessar. Até, por fim, ele pediu ao atendente para ir lá e imprimir um documento, alguma folha que ele pudesse levar para casa como um registro dele da carteira de trabalho. O atendente, não, eu estava assistindo, eu estava vendo, foi lá e imprimiu, e o amor que ele pegou aquilo ali, vendo ele, o nome dele, num papel, e dobrou o papel e guardou no bolso. E isso tirou dele. E quantos não têm condições de acesso a isso? Não têm acesso a isso mais? Ou seja, a engenharia que a elite fez nos últimos sete anos, desmantelando ou tentando desmantelar o Ministério do Trabalho, não é só o Ministério do Trabalho, são todos os instrumentos de proteção do trabalho no país. E eu, logo que cheguei, portanto, procurei o Betão, como presidente da Comissão de Trabalho, falei com o Betão, Betão, nós não podemos deixar passar a data do dia 28, o dia abril, nós precisamos fazer um evento. Então, sugerimos fazer esse seminário, esse debate. Hoje, no mundo inteiro, em várias cidades do mundo, as centrais sindicais, tanto dos Estados Unidos, passando pela Europa, na África, hoje, em Joanesburgo, o CNA, junto com as centrais sindicais, principalmente o setor de mineração, está fazendo uma grande discussão sobre os acidentes nas minas da África do Sul. No dia de hoje, na Europa, em todas as cidades, estão realizando atividades, em Paris, em Berlim, até em Moscou, hoje, as centrais e os sindicatos estão fazendo essa edição dos acidentes de trabalho. Ou seja, em Belo Horizonte, nós também estamos colocando Belo Horizonte nesse mapa do mundo, discutindo algo tão importante para nós, principalmente nós que estamos saindo de um dos maiores acidentes da história do país e um dos acidentes de trabalho com o maior número de vítimas na história do Brasil, que foi o acidente da Vale do Rio 12, com mais de 250 mortos. Um dos maiores acidentes da história do Brasil, vitimando duas centenas de trabalhadores. E eu falo por mim, como um rapazinho pretinho, que entrei numa marcenaria com 12 anos de idade, não há um trabalhador que chegue aos 60 anos, que seja marceneiro, tupieiro, maquinista, que seja soldador, que seja pedreiro, que não possa abrir a mão assim e não ter um acidente. Um acidente. No meu caso, foi um acidente na tupia em dois dedos. E até hoje ainda olho, quando eu tinha 13 anos de idade e feri meu dedão na tupia, até hoje eu olho e vejo a marca desse acidente e sinto esse acidente no meu dedo. Eu sofri esse acidente às 9 horas da manhã, quando eu tinha 13 anos de idade. O meu encarregado falou assim, não, Carlinhos, não precisa de nada, não, eu vou levar você na farmácia e a gente vai fazer um curativo. Ele me levou na farmácia, e eu doendo, chorando de dor, enrolaram aqui um... Esparadapo, e ficou sangrando, passaram um remédio, e eu senti aquela dor imensa, agora você já pode trabalhar. Eu voltei para o trabalho, e toda hora saía sangue, o meu encarregado falou, não, é só trocar o curativo. Eu fiquei trocando o curativo, e o dedo ficou assim, durante cinco dias sangrando, e eu trabalhando, mas eu só tinha 13 anos de idade, trabalhando na fábrica de móveis mazieiro, no bairro Nova Suíça. Não há um trabalhador, ao longo desses anos todos, que não tenha uma marca de acidentes. Agora mesmo, enquanto a gente está aqui sentado, é certeza que em muitos lugares tem alguém sofrendo um acidente de trabalho, tem alguém sofrendo alguma coisa, em todos os lugares. E agora, com essa precarização total, eu dizia, quando eu tomei posse, imagina a McDonald's da vida, os Uber da vida, colocando um menino de bicicleta para entregar sanduíche pelas ruas de Belo Horizonte numa sexta-feira cheia de carro. Ou um Uber de moto, correndo para todo lado para pegar uma passageira que cobrou 15 reais, e ele vai ganhar cinco reais correndo de moto para lá e para cá, arriscando a perder a vida debaixo de uma roda de um caminhão, debaixo de uma roda de um ônibus. E o que ele ganha com isso? Isso é toda hora, todo instante, todo momento. E não há, uma das coisas que a gente refletiu ontem com a comissão de trabalho, todos nós, como não há punição para essas coisas? Não há punição nenhuma para essas coisas. Não há ninguém preso pelo trabalho escravo, não há ninguém preso pelos acidentes. O acidente da Vale do Rio Doce até hoje não responsabilizou ninguém, a não ser quem morreu. E, por incrível que pareça, posso parecer ser até... Eu prometi que, nessa nova gestão minha, eu não vou ser tão... com a obsessão sobre o caso de Unaí, porque eu não posso contaminar toda a minha gestão nova com tanta coisa que tem que fazer, recuperar o Ministério do Trabalho, recuperar a agenda do trabalho, e eu ficar falando só de Unaí, de Unaí. Mas há de convir, eu vinha para cá pensando, o assassinato de Unaí não deixa de ser também um acidente de trabalho terrível, porque foi em plena manhã de quarta-feira os nossos companheiros trabalhando, assassinados. Como uma pessoa sai para almoçar na hora do almoço, em plena Vale do Rio, uma empresa enorme, lá as pessoas ali, humildezinhas, para almoçar, vem um milhão de lama em cima das pessoas e mata mais de 200 trabalhadores. Ou seja, como isso acontece ainda no Brasil, não é, gente? Como essa tragédia acontece todo dia, a toda hora. Então, a ideia de fazermos esse encontro com pessoas especialistas, com pessoas que estudam, que dedicam a vida em colocar luz sobre essa questão tão terrível que são os acidentes, as doenças ocupacionais, as pessoas adoecendo, no trabalho, trabalho exaustivo, trabalho insalubre, nas empresas, e não custa nada, não custa nada para as empresas colocar uma cortina de luz em uma máquina, colocar uma proteção em um ambiente de trabalho, melhorar o ambiente de trabalho, deixar dele ser insalubre, dele ser contaminoso para os trabalhadores, não custa nada, não custa nada, mas continuam fazendo isso com o custo deles mesmos. Quantos trabalhadores que se vitimam custam um custo enorme para a empresa, um custo enorme para a previdência, um custo enorme para o país, e não se toma providências devidas, fragiliza as leis. Então, o retorno do Ministério do Trabalho na gestão do presidente Lula, o retorno do governo federal, possa retomar também todas as NRs, toda a proteção do trabalhador, toda a estrutura do trabalhador, e, principalmente, fica aqui uma palavra minha, que eu acho que os palestristas que vão falar vão reforçar isso, Betão, e eu coloco isso para a Comissão de Trabalho, que cada acidente de trabalho que houver, e agora com a Beatriz Siqueira aqui, junto conosco, Betão, todo, e vai ser um empenho grande que eu vou fazer, junto com o meu companheiro Marcos, que dirige a sessão de saúde e segurança no trabalho, que todos os acidentes de trabalho sejam comunicados imediatamente para os sindicatos, que os sindicatos tenham acesso à CATE, que os sindicatos possam acompanhar, ter presença, saber, estudar, lutar, que a gente recupere as CIPAs, que viraram um protocolo das empresas, que as CIPAs possam ser mais combativas, mais atuantes. Então, nós vamos nos empenhar para as CATEs não ficar escondidas nos escritórios, na administração das empresas, mas que a gente tenha conhecimento imediato dos acidentes que aconteceram, para a gente apurar, fiscalizar e acompanhar, porque isso foi, nos últimos anos, desmantelado o acompanhamento da cidadania em todos os lugares, em todas as questões. Para isso, eu termino dizendo uma palavra que eu falei ontem na Comissão do Trabalho, também na questão do combate ao trabalho escravo, e que eu reforço aqui. E eu vou transformar essa gestão nossa em um empenho grande para a valorização dos sindicatos, para o fortalecimento dos sindicatos, para o sindicato ter uma voz ativa no acompanhamento da nossa luta, no acompanhamento da nossa campanha e do nosso empenho. O Ministério do Trabalho voltou, a gestão do Brasil voltou, e o presidente Lula espera isso de todos nós. Um bom seminário a todos e um bom dia. Nosso bom dia especial para os alunos da Universidade Federal de Viçosa de Pedagogia. Muito obrigado à professora Cristiana Baquim pela presença. Contamos agora na mesa com a participação da deputada Beatriz Serqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Bom dia, deputada. Bom dia. Um bom dia a todas as pessoas que participam desse importante debate. Quero saudar primeiro, então, o presidente da Comissão de Trabalho da Assembleia Legislativa. Dizia ainda ontem, no debate sobre o trabalho escravo, a importância do nosso bloco parlamentar ter priorizado, mais uma vez, a Comissão de Trabalho e essa importante articulação que o Betão faz com o mundo da classe trabalhadora, porque o mundo do trabalho é muito amplo. Parte desse mundo do trabalho também nós o combatemos por tudo o que eles fazem, aumentando sempre os seus lucros, matando trabalhadores e trabalhadoras para manter as suas margens de lucro. Então, parabenizar a V. Exª pelo trabalho, pela realização do debate. Permitam, então, cumprimentar todos e todas presentes aqui nessa mesa, um carinho especial ao movimento sindical. E eu não vou cansar de dizer muito obrigada a vocês do movimento sindical, que tiveram posição de classe e lutaram arduamente na denúncia ao golpe parlamentar que nós vivemos em 2016. Porque o golpe com a retirada da presidenta Dilma naquela época e depois, na sequência, com tudo o que nós vivemos em 2019, com o fim do Ministério do Trabalho, aquele golpe tinha endereço, que eram os ataques à classe trabalhadora. Nós estaríamos agora discutindo um outro patamar de educação e de saúde se tivéssemos o pré-sal para ser investido no que deveria ter sido investido. Então, a retirada de uma presidenta eleita democraticamente teve muito a ver com a agenda que nós enfrentamos no último período, com os ataques à classe trabalhadora, com toda a desregulamentação do mínimo de legislação que nós tínhamos. Eu dizia ontem, nós, que lutávamos contra a flexibilização da CLT lá atrás, passamos o último período lutando pela manutenção da CLT e denunciando a farsa que era essa carteira verde e amarela de que defesa do povo brasileiro não tinha absolutamente nada. Então, a gratidão ao movimento sindical pela resistência, por compreender o seu lugar e por ter feito a luta e o enfrentamento a esse golpe. E a defesa da democracia. A democracia é a mãe de todas as lutas. Sem democracia, nós não conseguimos avançar em direitos. Então, primeiro, a gratidão a todo o movimento sindical. Se a minha memória sindical fosse trazida até o momento, eu faria a saudação através do presidente da CUT Minas. E eu sei que todos vocês compreenderiam, mas eu também vou fazer a saudação às centrais através da Valéria Morato, das mulheres que estão no movimento sindical e que são essenciais, e que são poucas ainda. na direção das nossas entidades. Mas eu também vou cumprimentar aqui o Fabián, da UGT, vou cumprimentar o Marco Antônio, da Nova Central, vou cumprimentar o Jordano, da CSP com lutas, vou cumprimentar o Vandeir, da Força Sindical, e, portanto, dizer para vocês dessa importância. Quero cumprimentar o Jairo. Eu falei a CUT, mas não falei você, não é, Jairo? Então, a CUT Minas, que está sempre aí no meu coração. Cumprimentar o Carlos Calazans, nosso superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego, a importância, eu dizia ontem, vou repetir, que nunca mais, nunca mais, ocupe a presidência da República aqueles que atacam os nossos direitos. como que o Brasil acabou com um ministério tão fundamental como o Ministério do Trabalho e todas as consequências que nós vivemos. Então, ter a memória do que nós vivemos é fundamental para que isso não se repita. Então, parabéns, Carlos Calazans, pela nomeação. Eu te desejo muita saúde, porque você vai ter muito trabalho, porque reconstruir tudo o que foi destruído no último período vai requerer... Mas foi por isso que nós lutamos para derrotar o fascismo nas eleições de 2022, para que agora a gente reconstrua. E, como eu disse na sua posse, que você se lembre por que você está naquele lugar. Você está naquele lugar por milhares de trabalhadores precarizados, uberizados, que morrem, que sofrem acidente de trabalho. É por essas pessoas que nós ocupamos esses lugares. Então, você muito nos representa. Quero cumprimentar também a Amelina. Nos encontramos desde ontem. E parabenizá-la pelo trabalho, dizer da importância da Procuradoria do Trabalho para todos nós. Bem, vocês vão me permitir, como professora, cumprimentar todos vocês, através dos estudantes da Universidade de Viçosa, que nos brindam com a presença. Achei muita gentileza. Estão aqui conosco, participando, em parte, desse debate. Deixar a minha saudação de luta. O parlamento também é lugar de fazer a luta de classes. Nós precisamos ocupar com as nossas vozes, com as nossas reivindicações, com as nossas lutas, denunciando aqueles que precisam ser denunciados. Aqui no Estado, nós vimos de um grande ataque, de um grande poder político e econômico, daqueles, inclusive, que matam seus próprios trabalhadores. Minas Gerais tem a triste marca de ter tido o maior acidente de trabalho do mundo. Não é, Marta? Deixar um abraço e cumprimentá-la. Que foi quando a Vale assassinou seus próprios trabalhadores no dia 25 de janeiro de 2019. E a Vale Samarck BHP assassinou 20 pessoas em 2015, moradores de Bento, distrito de Mariana. Então, lembrar que esse modelo de trabalho não nos interessa. Então, a importância da articulação para enfrentarmos todas as precarizações que nós enfrentamos. Então, nesse Dia Mundial de Segurança e Saúde do Trabalho, e no Dia Nacional, em memória das vítimas de acidentes e doenças no trabalho, eu deixo aqui a minha homenagem em memória a todas as vítimas do acidente de trabalho, que foi um crime da Vale com o assassinato dos seus trabalhadores. Que por esses trabalhadores que não tiveram o direito, eles não tiveram o direito de correr, porque a sirene sequer tocou, porque construíram um restaurante na Rota da Lama. Lembremos de todos esses trabalhadores, na sua maioria terceirizados ou quarteirizados, que foram assassinados pela Vale. E é por eles que nós seguimos em luta, fazendo todo o enfrentamento ao capital. Gratidão e um forte abraço de luta. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Vamos ouvir agora a senhora Melina de Souza Fiorini, procuradora do trabalho titular do primeiro ofício geral da Procuradoria do Trabalho do município de Varginha. Bom dia. Bom dia a todos. Eu sou Melina, procuradora do trabalho. Eu atuo atualmente na circunscrição de Varginha, abrange ali cerca de 103 municípios. Estou aqui representando o nosso procurador-chefe, o doutor Arlelio, que me solicitou gentilmente que eu comparecesse aqui. E o Ministério Público é uma instituição de âmbito nacional. Nossa atuação é apenas dividida sob o caráter administrativo, mas o Ministério Público é uno. Então, eu quero agradecer o convite. É uma honra para nós estar representados aqui. E parabenizar novamente por um evento desse que abrange uma temática tão importante e que é tão cara ao Ministério Público do Trabalho. Nós contamos com uma coordenadoria nacional de promoção da saúde e da segurança, porque isso, assim como outros temas, é uma meta institucional, erradicar as doenças do trabalho, os adoecimentos, os óbitos, no meio ambiente de trabalho. Hoje é um dia de importância mundial, porque ele é uma forma de relembrar um acidente que ocorreu no dia 28 de abril de 1969, que foi a explosão de uma mina no estado norte-americano da Virgínia e que matou 78 trabalhadores. E, em 2003, a OIT colocou essa data como um dia para demonstrar a importância da temática. E, no Brasil, foi por meio da Lei 11.121 de 2005 que foi instituído o Dia Nacional de Proteção da Saúde, da Segurança, de Memória às Vítimas de Acidentados, de Adoecidos, decorrentes do seu labor. E eu acho que é uma forma de a gente manter viva a memória dessas pessoas e colaborar, trabalhar para que isso não mais aconteça e que isso seja prioridade da nossa sociedade. Então, eu espero contribuir um pouco com a elaboração e execução de políticas públicas relacionadas à temática, de trazer um pouco de informação por meio da disposição de dados, de boas práticas e de como a saúde e a segurança devem ser prioridade na nossa sociedade. Muito obrigada. Com a palavra, Sr. Jairo Nogueira Filho, presidente da Central Úniga dos Trabalhadores. Gente, bom dia. Bom dia. Bom dia. Boa audiência de madrugada, não é? 9 horas da manhã para o final do momento sindical. Eu queria cumprimentar algumas... Primeiro, eu queria cumprimentar aqui à mesa, Bia, Betão, Valéria, querida, os companheiros aqui das centrais, a companheira do Ministério Público do Trabalho. Queria também fazer um cumprimento aqui, e aí estendo a todos os sindicatos aqui presentes, ao companheiro Gilvan, do Sindicato, que está aqui presente, a gente passa um perrengue lá com relação à saúde trabalhadora na Semig, o Gilvan. Companheira Luciana dos Bancários, que a gente tem feito vários debates públicos sobre a questão, principalmente a questão mental, da classe trabalhadora dos bancários e bancárias, e queria fazer um cumprimento especial a quem dedicou a vida inteira aqui em Minas para a discussão de saúde trabalhador, que é uma discussão complicada. A gente que é do movimento sindical, a gente monta aquela pauta de negociação com o patrão, monta uma pauta linda sobre saúde trabalhador, e, infelizmente, em muitos dos casos, é a primeira pauta que cai quando entra a questão financeira. E essa companheira sempre nos alertou disso, sempre nos cobrou que a gente deve fazer uma coisa mais eficaz, que é a companheira Marta Freitas. Não é, Marta? Eu vou até colocar o óculos que está leu para o fórum que nós criamos, porque ele tem um nome extenso, mas um nome importante. Nós criamos um fórum sindical e popular de saúde e segurança do trabalhador e trabalhador em Minas Gerais, que a Marta está lá nos ajudando nesse processo, Betão, para a gente conseguir que tenha mais espaço, inclusive nas discussões dos sindicalistas, sobre a questão de saúde do trabalhador. Betão, eu queria só dar um exemplo de uma vivência que eu tive sobre a questão de saúde do trabalhador. Quando eu fui para o Sindio Eletro, em 2008, eu era cipista na CEMIG, sempre gostei do assunto, de saúde do trabalhador, e fui para a pasta de saúde e segurança do trabalhador no Sindio Eletro, em 2008. E a gente fez um debate interessante com a Universidade Federal de Minas Gerais no curso de medicina calazança. E fomos convidados para um debate com os residentes que estavam fazendo, que estavam indo para essa área do trabalho, da medicina do trabalho. E fomos lá e fizemos um debate sobre os acidentes na CEMIG. A CEMIG tinha um número de acidentes muito grande na época, não é, Marta? Era um acidente a cada 45 dias, e a energia elétrica, gente, quando ela não mata, ela mutila. Ou a pessoa perde braço, perde perna, por causa da energia que passa pelo corpo da pessoa, ou ela morre. E, nesse debate lá com os estudantes de medicina, Valéria, foi polêmico, nós tomamos muita pancada lá. E teve um deles que estava mais afoito, Mário, que é o nome dele, ele estava mais afoito, dizendo que... Não, porque eu não esqueci o nome dele. Dizendo que os trabalhadores, quando iam para o INSS, com algum acidente de trabalho, algum adoecimento de trabalho, eles simulavam, eles simulavam, foi o termo que eles usaram. E os outros companheiros da turma concordaram. O debate foi intenso, sabe, Marta? O pau quebrou. Acabando esse encontro, o professor, da época da FMG, sugeriu que a gente fizesse um intercâmbio entre o CEMIG e a Faculdade de Medicina, no processo de estágio desses estudantes lá no CIMIG Eletro. Concordamos, fechamos o acordo, fizemos um contrato, como é que seria o procedimento, eles ficariam lá três meses com a gente. E quem foi o primeiro médico que foi lá fazer estágio com a gente? O Mário. O Mário chegou lá para fazer estágio com a gente. E nós tínhamos... Tinha acontecido um acidente muito grave, em Passos. O companheiro Milton, de 28 anos, perdeu os dois braços e perdeu o movimento do braço esquerdo. Perdeu as duas pernas e perdeu o movimento do braço esquerdo, porque ele tocou na rede da CEMIG e a energia passou pelo corpo dele, Betão. Então, esse músculo aqui foi embora e ele perdeu as duas pernas. E aí, nós estávamos ajudando esse companheiro, que quando tem esse tipo de acidente, na análise do acidente que foi feita, Calazans, a CEMIG e a empresa colocaram que foi tentativa de suicídio. É uma prática, viu, gente? É uma prática. É uma prática. Quando morre é suicídio, não é, Marta? Quando não morre é tentativa de suicídio. E aí, nós fomos ajudar esse trabalhador na questão de prótese, tentativa de prótese para ele, para ele voltar a andar, questão de defesa dele judicial e tudo mais. E esse trabalhador, nesse processo todo, o Mário acompanhando, e esse trabalhador me ligou e falou, já, eu preciso voltar para Passos, para minha família, eu estou aqui a semana inteira e a questão da prótese é muito dolorosa, você tem que criar um calo ali naquele local para poder, eu preciso voltar para casa para ver minha família, ele tinha uma filha de nove anos na época. E o Mário foi comigo para levar o companheiro na rodoviária. Os ônibus intermunicipais não têm acessibilidade, não é, gente? O Mário teve que pegar o Milton no colo e colocar dentro do ônibus. O Mário desceu do ônibus chorando. Ele falou, já, isso mudou totalmente o que eu pensava a respeito dos trabalhadores e trabalhadoras. Eu fico até emocionado de lembrar desse... E o Mário, hoje, depois que formou, ele está no campo da gente, ele está nesse campo do Ministério Público do Trabalho. Então, mudou a cabeça do companheiro ali naquele processo de como é tão cruel o acidente de trabalho. Como é tão cruel que as pessoas, às vezes, não conseguem entender o que é que ele causa na vida das pessoas. E dentro da Semig, nós tínhamos um debate muito profundo, a gente levava esse assunto para dentro da Semig. Os próprios companheiros de SIPA disseram, não, isso aí é uma coisa isolada, porque não acontece mais. Mas tinha acontecido o mesmo acidente em 1995 com o mesmo tipo de lesão. Então, de 1995 para 2008, não mudou nada dentro da empresa. E não mudou nada até hoje, não é, Giovanni? A gente continua tendo os mesmos problemas de acidentes. Então, eu só trouxe esse exemplo de uma experiência pessoal que eu passei para que as pessoas entendam a gravidade que é o acidente de trabalho. O adoecimento mental que as pessoas têm vergonha de falar. O trabalhador ou a trabalhadora que está lá, o bancário, já acontece muito isso. Na Semig, quando eu vou visitar, a gente vai visitar os companheiros e companheiras, principalmente do setor administrativo, a quantidade de remédio que está na gaveta das pessoas é imensa. As pessoas têm vergonha de falar, porque elas acham que dali é um problema individual, que aqui não é um problema do coletivo. Por que eu fiquei doente e o meu companheiro aqui do lado não ficou? E a pessoa não consegue entender, e aí nós temos que fazer um trabalho muito forte em cima disso, que ela entenda que dali é um processo coletivo, que aquilo é um modelo de gestão colocado, de metas, de cobranças, de assédios, que a pessoa adoece. Cada um no seu nível de adoecimento. Mas todos vão adoecer. Todos vão adoecer. E aí tem um processo muito cruel com a gente, que eu vi isso na Semig, vejo nos bancários, e a gente vira tipo uma mercadoria, nossos trabalhadores e trabalhadoras, sabe? Porque esse trabalhador que perdeu as pernas, ele foi substituído. Mas o processo de trabalho não mudou. Entende? Aquele trabalhador de 1995 que acidentou, que teve a mesma lesão, o processo de trabalho de 1995 a 2008 não mudou. Outro trabalhador acidentou e teve a mesma lesão. E o outro acidentou e a fonte do problema, a gente não consegue ainda que ele seja solucionado. A fonte do problema está na empresa, está no modelo de gestão, na forma de trabalho. Que a gente, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, com o apoio que está tendo aqui na Assembleia, agora com o Ministério do Trabalho que voltou, que a gente consiga fazer esse debate entre nós. E eu coloquei no início a importância disso. A gente tem que conseguir, inclusive, dentro das nossas entidades sindicais, que esse assunto não caia na primeira negociação de mesa com as empresas. Que a gente consiga levar isso. E, para fazer isso, tem que ter um processo de formação grande. Para que a gente consiga discutir esse assunto a fundo e consiga, inclusive, no embate com as empresas que tenham, eles têm um processo já de tirar isso aí. Como eu disse aqui, eles colocam que o processo foi suicídio, ou tentativa de suicídio. que a companheira bancária que adoeceu, que está com problema mental, é porque ela é fraca. E os próprios companheiros ali do lado começam esse processo de assédio para a pessoa afastar e ir para casa, porque ninguém aguenta mais conviver com a pessoa que está com problema mental. E a coisa não é tratada. E a gente vai adoecendo, e a gente vai virando mercadoria, e os estudantes que vão entrar no mercado de trabalho vão virar mercadoria também, se nada for feito, e vai virando isso em toda a categoria, toda a gama da classe trabalhadora. Desde os professores e professoras, que sofrem tantas essas questões. Então, se a gente for pegar qualquer metalúrgico, qualquer companheiro nosso, qualquer companheira, tem problema na questão da saúde e segurança no trabalho. E agora a gente ainda pega o que está moderno, o que está de mais moderno no mundo agora, que é a tal da uberização, vocês imaginam o drama desse pessoal. Eu fico pensando, o companheiro lá que está na moto para entregar, que muitas vezes trabalha na semigna, o dia inteiro, fazendo o trabalho com a semigna, tem um eletricista de moto sozinho trabalhando. Às vezes ele fica de 8 até as 17 na semig, 17 e 1, ele vira chavinha e vira entregador de pizza, não é, Marta? E aí a jornada dele é 16 horas, 18 horas. E aí ele tem um trabalho que é de risco na semigna no outro dia, que ele está estressado. Aí vocês imaginam a pressão desse entregador, de ter que ficar esperando ali na porta do McDonald's, de qualquer que seja o lugar, de uma pizzaria, para sair para ele o pedido, ele pega o pedido ali, ele tem que entregar rápido, porque tem uma cobrança de rapidez nessa entrega. Ele tem o trânsito. E naquele momento não é acidente de trabalho. É, se for ali, não é. Se ele acidentar no trânsito, ele tem o estresse do trânsito, e como nós vimos ontem no Gutierrez, ainda tem o estresse de chegar para entregar em um condomínio, por exemplo, ele não tem autorização de subir até o apartamento, o caboclo desce lá e ainda bate nele. Olha só que estresse que é a vida desse trabalhador e dessa trabalhadora. Imagina do Uber, que está, às vezes, ali num carro alugado, tem que pagar 2 mil contas no final do mês, ele tem que tirar aquele dinheiro rápido para poder depois ter o sustento dele. Entra uma pessoa que nem conhece dentro do Uber, não sabe o que vai acontecer com a vida dele até chegar ao destino. Então, assim, é um estresse grande criado, e vai ter uma epidemia de adoecimento mental e físico da classe trabalhadora em pouco tempo, se a gente não agir rápido. Se a gente não agir rápido nesse processo nosso de formação enquanto movimento sindical, trazendo aqui o Ministério do Trabalho, trazendo os parceiros que for possível a gente trazer, para que a gente consiga levar esse debate para dentro do local de trabalho, gente. Porque dentro do local de trabalho, esse assunto não vigora mais. Ele não vigora mais. Ninguém quer discutir isso mais, não. Isso é perda de tempo. A CIPAS, como disse o Carlos Santos, virou uma coisa, sabe, burocrática. Às vezes o trabalhador entra ali para poder ter um ano de estabilidade, ficar de boa. Não tem mais uma discussão do que fazer naquele local de trabalho. Mapa de risco, então, não existe mais. CATE, para a gente poder avaliar quem está se dentando, onde está se dentando, como é que está se dentando, como é que está o processo, para você voltar lá na raiz do problema, que é a empresa, e conseguir propor mudanças. Se esse processo todo não acontecer, companheirada, a gente não vai conseguir mudar essa realidade. A gente vai estar todo dia 28 chorando os nossos companheiros e companheiras que sofreram acidentes, que morreram, que adoeceram, sem a gente conseguir dar uma solução para isso. A gente debate isso o ano inteiro, não é, Marta? A gente não debate só o 28, a gente debate o ano inteiro. Mas eu acho, e trago aqui como proposta para os companheiros das centrais também, eu acho que esse tema tem que ser prioritário para nós, sabe? Além da prioridade lá do reajuste, além da prioridade da PLR, além da prioridade do piso, além das prioridades que a gente traz, esse assunto tem que virar uma prioridade para a gente, de fato. De fato. Porque ele não vai resolver a vida se amanhã... É impossível, não é? O Zema pagar o piso, é impossível. Mas se amanhã ele pagar o piso, mas se a situação do professor na escola não melhorar, gente, não mudar, escolas aí depredadas, a questão de ameaças de agressão, se isso não melhorar dentro da escola, o piso não vai resolver a vida do professor. Se a semiga amanhã pagar uma PLR gorda para a gente, não é, Ivan? Que não vai pagar também? Não vai resolver a nossa vida. Você vai pegar aquele dinheiro para comprar remédio, porque você está adoecido. Então, não vai resolver a nossa vida esse processo só do dinheiro. Então, é para trazer um alerta aqui, para a gente poder fazer... Eu sei que quem está aqui faz o debate, mas a gente não está fazendo a crítica de quem está aqui, não. Mas que a gente se organize de forma mais concreta e que a gente coloque isso como ponto para os nossos sindicatos, que é prioritário e não pode sair da pauta, a questão da saúde do trabalhador, para a gente poder discutir com as empresas, ver com onde está o foco do problema e tentar a solução disso para melhorar as condições de trabalho de toda a classe trabalhadora. Desculpe ter estendido um pouco aqui, e, viu, Betão, eu sei que era só uma saudação, mas é que o assunto... É um assunto que eu gosto mais da conta, eu gosto mais da conta desse assunto, de estudar esse assunto, estudar a CIPA, estudar a questão das cartas, ver onde está vindo... E tem muitos parceiros que querem, da medicina do trabalho, tem aqui a Marta, que está aqui com a gente, que querem, estão dispostas a nos ajudar nesse debate, até num debate científico, inclusive, não é, Marta? De como a gente consegue acabar com isso para a gente poder mudar a realidade da classe trabalhadora. Obrigado, cooperada, pelo espaço, e que a gente tenha um ótimo seminário. Muito obrigado. Vamos ouvir a senhora Valéria Pérez Morato, presidente da Central dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil, CTBMG. Muito obrigada. Bom dia a todas e todos. Presidente, deputado Betão, agradeço o convite para participar desse debate, tão importante para nós, trabalhadores e trabalhadoras. Deputada Beatriz Serqueira, muito formal isso, não é? Bia, meus cumprimentos. Quero cumprimentar meus colegas sindicalistas que estão aqui. E quero cumprimentar meus colegas do Sindicato dos Metalúrgicos de Betim. William Carlos Calazans, nosso superintendente regional de trabalho. Melina, leve o meu abraço ao doutor Arlênio. E as nossas futuras pedagogas. Minhas colegas serão minhas colegas. E, em nome delas, eu cumprimento todas as mulheres. Marta, recebo os nossos agradecimentos por todo o trabalho. Bem, como foi dito pela Melina, já antecipado, a data de hoje foi instituída pela OIT para ememorar as vítimas fatais da explosão da mina nos Estados Unidos. E serve para que a gente possa discutir e refletir sobre esse tema. Falar da saúde e segurança do trabalhador é falar sobre a proteção à vida dos trabalhadores. e é sempre necessário um sistema de saúde e segurança do trabalho forte e eficaz precisa da participação ativa de diversos atores, como o Estado, os empregadores, os sindicatos e trabalhadores. E, por isso, essa mesa é tão representativa. As estatísticas mostram que, por causa da Covid-19, os números de acidentes no local de trabalho chegaram a cair em 2020, por óbvio, porque nós ficamos fora do local de trabalho. Mas a reabertura gradual da economia, a partir do ano seguinte, de 2021, provocou uma nova alta nos casos registrados. Segundo o último anuário estatístico de acidente de trabalho, eu gosto dos números, divulgado há pouco pelo Ministério do Trabalho, e o Brasil somou mais de 536 mil acidentes em 2021. Desse total, quase 59 mil ocorreram em Minas Gerais, o que equivale a 11% dos acidentes. Dos 2.556 óbitos, 278 foram registrados em nosso Estado, o que também corresponde a quase 11%. O que esses números nos mostram? Que a cada dia, e eu repito, a cada dia temos, em média, 161 acidentes de trabalho apenas em Minas Gerais. E a cada semana, Rogério, de 5 a 6 trabalhadores mineiros morrem em decorrência de acidentes de trabalho. E aí nós deixamos uma alerta com base no que aponta o anuário estatístico de acidente de trabalho. 31% desses acidentes acontecem com jovens de até 29 anos. Nós estamos matando a nossa juventude. Devido às más condições de trabalho e ao descaso com a segurança dos trabalhadores e trabalhadoras, nós estamos expondo especialmente a nossa juventude a riscos que são absolutamente evitáveis. Bem, se durante a pandemia, pessoal, foram diminuídos os casos de acidente de trabalho, a Covid-19 deu destaque a um problema que já existia, mas era pouco explorado pelo mundo do trabalho, a saúde mental. Os casos de ansiedade e depressão aumentaram em 25% no mundo. As cargas de trabalho pesadas, os salários baixos, tudo o que o Jair já relatou, a falta de direitos, os casos de assédio moral e sexual, o estresse causado pelas metas, muitas vezes inalcançáveis, e que fazem com que o trabalhador e a trabalhadora se recusem a adoecer, a reconhecer o adoecimento, para não atrapalhar a meta, inclusive do seu colega, isso tudo tem contribuído e coloca todos os dias os trabalhadores e trabalhadoras adoecidos e em perigo. No Brasil, apenas em 2020 e 2021, o INSS registrou mais de 535 mil afastamentos por problema de saúde mental, fora aqueles que foram considerados simulação, não é, Jair? Se esses números não sensibilizam, é preciso que a gente saiba que 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos todos os anos por conta da depressão e da ansiedade. O custo disso é de aproximadamente 1 trilhão de dólares à economia mundial, anualmente. A saúde mental dos trabalhadores e trabalhadoras é uma questão que nós precisamos enfrentar. Eu vejo todos os dias homens e mulheres trabalhadores adoecendo, em especial, na área da educação. E é por isso que eu trago o debate sobre a saúde mental. O trabalho, quando é precarizado, quando trata o ser humano como máquina, como mercadoria, como lembrou o Jairo, tem um efeito prejudicial direto na saúde mental. E nós precisamos pensar em uma nova realidade cada vez mais constante, nessa nova realidade cada vez mais constante entre a classe trabalhadora. E aí, não apenas as pessoas, mas a forma de trabalho e suas condições estão adoecidas. E a redução da jornada de trabalho é uma pauta da saúde, de saúde do trabalhador e da trabalhadora. Digo isso para os meus colegas sindicalistas. É possível, é impossível ser saudável trabalhando 44 horas semanais e gastando outras 16 para ir e voltar. É impossível comer direito, praticar atividade física, ter lazer, formação. A norma 05, publicada agora em março, que acrescenta as atribuições da CIPA à prevenção e o combate aos diversos tipos de assédio, já é um ganho importante. Mas nós precisamos de ampliação do seu cumprimento. Além disso, a OIT e a OMS lançaram, no ano passado, uma nota conjunta sobre saúde mental do trabalho. Mas isso só não é suficiente. Nós precisamos de programas voltados à promoção e prevenção da saúde mental do trabalho. Precisamos de investimento do Estado em políticas públicas e assistenciais, inclusive de mais médicos peritos do INSS. Precisamos, principalmente, da valorização do trabalhador, da trabalhadora e empregos decentes com direitos garantidos. Por isso, é muito importante as falas que nos antecederam sobre a questão da precarização, da uberização, da nossa luta contra isso. E, no dia 18 de janeiro, nós fomos recebidos em Brasília pelo presidente Lula. Após aquele 8 de janeiro, aquele fatídico 8 de janeiro, ainda assim, o presidente Lula recebeu os sindicalistas e nos deu uma tarefa. Vamos organizar e regulamentar o trabalho uberizado. Isso nos cabe, companheiros, isso nos cabe. Eu acredito que esse deva ser um debate inicial e que jogue luz na questão, mas que não acaba aqui. E, assim, seja aproveitado na elaboração de projetos, programas que, de fato, mudem a realidade dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, e, em especial, fazendo esse debate por aqui, em Minas Gerais. Contem sempre com a CTB. Nós precisamos que esse debate seja aprofundado. E eu termino, como iniciei, agradecendo ao presidente da Comissão de Trabalho por essa iniciativa e que ela permaneça durante toda a sua gestão. Obrigada. Muito obrigado. Vamos ouvir agora o senhor Vander Messias Alves, presidente da Força Sindical Estadual. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Obrigado, companheiros. Saudar a mesa aqui, em nome do nosso presidente, da Comissão do Trabalho, deputado Betão, Beatriz Sequeira, Comissão da Educação do Estado de Minas. Saudar a procuradora do trabalho, Melina, Marcos, da Nova Central, Valéria, da CTB, Carlos Calazan, nosso superintendente, com essa missão vangloriosa de retomar as discussões no âmbito do Ministério do Trabalho, reorganizar o Ministério do Trabalho. Não será uma tarefa fácil, mas, com o nosso apoio, com o nosso empenho, tudo será possível, se Deus quiser. Companheiro Jairo, da CUT, Jordano, da CSP com Lutas, Fabián, da UGT, todos os dirigentes sindicais aqui presentes, o qual cumprimento a todos, na pessoa do presidente da Federação do meu setor, da Federação dos Quintos do Estado de Minas Gerais, Carlos Cassiano. Cumprimentar aqui o nosso expositor à tarde, José Carlos, vereador de UBAR, presidente do Sindicato dos Marceneiros de UBAR, que será um dos expositores à tarde aqui de um tema que a gente está discutindo nesse dia de hoje. A Marta, que é essa grereira aqui na questão do Fórum, na defesa da segurança, saúde do trabalhador em Minas Gerais e no Brasil. Cumprimentar todos os estudantes presentes. E dizer para vocês, só complementando um pouco, que já foi dito pelo Jairo, pela Beatriz, os dados estão aí, os números são alarmantes cada vez mais. E hoje discutir um pouco também do avanço do capital sobre a forma do trabalho. Hoje eu acho que a imperação do capital em cima do proletariado foi aquilo tudo que se discutia há 30, 40 anos atrás na globalização do capitalismo selvagem. E hoje o capitalismo não é selvagem, ele é voraz em todos os aspectos. questão de faturamento, de lucro e de massacre da mão de obra. E muito pouco as grandes empresas colaboram socialmente para o Estado, para o município ou para a sociedade, em virtude daquilo que elas às vezes exploram, além da mão de obra, as riquezas, os bens naturais, e não podemos esquecer os dados apagados, os dados que não temos do último governo nas terras dos povos originais, que foi o garimpo ilegal, quantas pessoas que morreram, quantas pessoas que se acidentaram, quantas pessoas foram massacradas. Nós não temos esses números, nós não temos esses dados. Isso ficará manchado na nossa história. Mas, avançando um pouco mais, eu acredito que hoje nós temos outros desafios. Superado a globalização, a capitalização, veio todas as formas de trabalho, a uberização, a pejotização. Hoje nós temos a indústria 4.0, a discussão da indústria 5.0, da 6.0. E aí, qual será? Nós vamos cada vez mais, principalmente aqui dentro da comissão de educação, os alunos aqui presentes, nós vamos mesmo incentivar os nossos trabalhadores do futuro a competirem com robôs? Ou eles terão que ter uma conscientização que eles estão ali apenas para operar aquela máquina e fazer dela um meio de produção, e eles terem a conscientização que nós podemos coincidir a tecnologia com a humanização. Esse processo de desumanização do meio do trabalho, do mundo do trabalho, acontecido no mundo inteiro, é o que nos preocupa. Porque, além dessa desumanização, vai entrar, sim, para o fragelo da fome, para o fragelo do desemprego generalizado, e quais as políticas públicas estão sendo tomadas, quais as políticas públicas estão sendo construídas, não para combater, mas para andar num paralelo, para se contrapor a tudo isso que a tecnologia hoje nos oferece, a tudo isso que a tecnologia hoje impõe, não só no mercado do trabalho, mas na nossa vida, na sociedade. Então, acho que temos um acúmulo, um acúmulo de muitas coisas que nós precisamos, outras de rever, outras de nos reposicionarmos, e outras como construir alternativas paralelas, para que as coisas possam andar se coincidindo para o futuro. E como que nós teremos uma sociedade, uma sociedade trabalhista saudável no futuro? Porque os dados que estão aí das doenças emocionais, das doenças laborais, isso sem dizer das outras coisas que são os acessórios. Como que nós podemos trabalhar em uma metrópole, como o Belo Horizonte, uma região metropolitana, se nós sequer não temos um transporte público digno? Durante a pandemia, após pandemia, antes pandemia, o que nós discutimos, o que nós temos de mídia hoje, de um transporte público precário, destruído, desumano? E convivemos com isso há anos, há décadas. Então, essa casa também... Nós temos que criar essa discussão. Nós temos que criar. Porque quem usa transporte público é o trabalhador. Então, acho que daí nós já começamos a ter uns debates muito aprofundados. E eu acho que a doença de saúde e segurança do trabalhador passa pela noite de sono, pelo convívio da família, pela alimentação, pelo transporte digno, pelo dia laboral saudável e o retorno ao convívio da família e o convívio com a sociedade. Isso só terá paz e só terá resultado a partir do momento que nós tivermos leis e tivermos algumas orientações nesse sentido. a partir do momento que nós tivermos um Ministério do Trabalho organizado e reestruturado, com os auditores fiscais, podendo autuar e aplicar o resultado e a legalidade da lei, um Ministério Público que possa denunciar, mas ter uma estrutura na ponta que possa corresponder, e isso se transforme em uma ação civil, que se transforme em um TAC, mas as ações hoje, elas ficam, às vezes, muitas delas, a não ser nos casos que têm repercussão geral, que impactam para a sociedade, que impactam a mídia, têm um desfecho, mas os pequenos, os que ficam perdidos, são milhares, milhares e milhares, que nem sequer, às vezes, nós conseguimos ter acesso a uma CATE, que nem sequer, às vezes, nós sabemos que ele aconteceu em determinado momento, que a empresa realmente... Então, assim, a discussão é muito ampla. Então, por isso, meus amigos, aqui, em nome da Força Sindical, de todos os sindicatos, afiliados, acho que o mundo do trabalho, nós precisamos, cada vez mais, nos dedicarmos e aperfeiçoarmos e trabalhar, sim, nessa coletividade, nessa unidade, para que nós possamos, de fato, defender. Não é nem buscar mais direitos e garantia, é defender os que estão aí, os que já estão colocados, legalizados, porque nem isso nós conseguimos ainda oferecer para o trabalhador e para a sociedade. Então, em nome da Força Sindical, agradeço a todos, desejo que todos tenham um ótimo seminário e muito obrigado pelo convite. E vamos em frente, porque os nossos desafios por esse país é muito maior do que nós imaginamos. Muito obrigado. Muito obrigado. E agora vamos ouvir o senhor Jordano Carvalho dos Santos, da Secretaria Executiva da CSP com Lutas MG. Bom dia. Bom dia a todos e todas que compõem a mesa aqui. O Betão, que chamou essa audiência pública, não é, Betão? A Bia também, que é sempre presente aqui. E a todos e todas que nos acompanham aqui no plenário. Eu gostaria de iniciar a minha fala aqui, mas antes disso, fazer um minuto de silêncio em homenagem às vítimas de acidentes e doenças do trabalho. Então, gostaria que todo mundo ficasse de pé e, ao final aqui, de um minuto, a gente fazer uma saudação a todos os familiares e aqueles que combaram no trabalho. e, ao final aqui, de um minuto, E aí E aí E aí Obrigado. Então, pessoal, primeiramente, nesse debate no dia de hoje, nós temos que abrir uma discussão dos elementos de barbárie que nós estamos vivendo no mundo do trabalho. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos a cada 15 segundos, segundo os dados estatísticos, uma morte no ambiente de trabalho. Segundo os dados estatísticos, isso equivale a cerca de 6.300 mortes por dia, por dia, num total de 2,3 milhões por ano. Então, esses números são alarmantes. E aqui em Minas, nós tivemos dois acidentes muito graves na mineração, que foi em Mariana e que foi em Brumadinho. Maiores acidentes da história do nosso país e do mundo. Agora, o debate. Acidentes e doenças do trabalho ou assassinato de trabalhadores e trabalhadoras? Porque nós estamos aí ainda cheios de barragens no nosso estado, onde a população e os trabalhadores e trabalhadoras, nós realizamos um seminário recentemente, no setor da mineração vivem, na base de Rivotril, na base de Zopden, na base de Fluoxetina, na base de Ecitalopran, de Clomazepam, de Sertalina. Essa é a vida da classe trabalhadora no dia de hoje. E antes de iniciar os debates aqui, eu estava conversando com um companheiro da educação, onde ele me passava a situação dos profissionais em educação terceirizados da MGS e também os concursados da Prefeitura aqui de BH. E o que se repete, tanto na mineração, no setor siderúrgico, na saúde, nos vários setores do trabalho, são situações que levam os trabalhadores ao adoecimento, à morte, a sequelas graves. Então, diante de todo esse quadro, a gente tem que abrir um debate, porque o sistema que nós vivemos, que é o capitalismo, a cada dia impõe uma exploração maior, impõe um ritmo de produção maior, comendo os trabalhadores e trabalhadoras no ambiente de trabalho. E criam outras várias formas para se explorar ainda mais os trabalhadores, como os trabalhadores e trabalhadoras em aplicativo, que não tem direito algum, é garantido. Então, pessoal, diante do assédio moral, diante da piora das condições de trabalho, no ano de 2022, nós tivemos um aumento significativo nas mortes e no adoecimento dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, cabe a nós, dirigentes sindicais, organizar os trabalhadores para uma luta e enfrentamento às mortes e ao adoecimento, para a preservação da nossa vida, da nossa saúde, porque o lucro das grandes empresas aumentou na pandemia, gente. Sou do setor siderúrgico, teve empresa que aumentou em 66,65% a sua lucratividade, seu lucro líquido, enquanto os trabalhadores perdiam a vida ou adoeciam vítima da Covid e da política genocida do governo Bolsonaro. E tem que ser apurada. Tem que ser apurada. Ele foi o principal culpado das mortes pela Covid-19. Um dos principais culpados pela política genocida que ele aplicou. Enquanto ocorria a necessidade dos trabalhadores estarem preservando a sua vida, ele pregava contra o uso de máscara. Ele garantia que a produção estivesse a todo vapor dentro das empresas siderúrgicas, dentro das indústrias da mineração, onde os trabalhadores estavam dividindo refeitórios, dividindo as ferramentas, nos mesmos locais, dentro dos ônibus, lotados. Então, não se teve política para preservar a vida. E hoje os trabalhadores ainda estão com sequelas da Covid. Nós estamos debatendo aí a questão da Covid longa. Quem aqui teve esse problema com a Covid sabe que ainda tem uma dor de cabeça, que ainda tem uma dor no corpo, que ainda sente uma falta de ar. Então, ainda é consequência de tudo o que nós passamos no período da pandemia. Então, gente, nós temos que discutir aqui, porque inclusive os profissionais da saúde, que vieram a óbito na sua grande maioria, até hoje não tiveram garantido o piso nacional da enfermagem. Absurdo, não é? A gente falar, hein? Por que ainda não foi aplicado? Eles que viveram e foram à linha de frente e que salvaram as nossas vidas. Porque se não é a equipe de enfermagem, a equipe da saúde, aqueles que trabalham todos e todas, como estaria a nossa vida nesse momento? Muito mais mortes, né? E foram muitas, né? Foram milhares. Então, gente, são coisas que a gente tem que debater. A vida da classe trabalhadora, a cada dia que passa, está pior. A cada ano que nós fazemos um 28, está aumentando o número de acidentes. Isso tudo vem de um sucateamento do Ministério do Trabalho. Nós fomos visitar a Fundacento outro dia, a situação, Marta estava comigo, é alarmante. Um órgão de fundamental importância para a vida da classe trabalhadora, de pesquisa, está sucateado, sem condição nenhuma dos trabalhadores trabalharem. O Ministério do Trabalho, sucateado. Então, nós temos que promover o enfrentamento, gente. E esse enfrentamento, parte da classe trabalhadora. E nós, das centrais sindicais, temos um papel importante nesse momento. Nós temos que exigir do governo Lula a revogação da reforma da Previdência. Nós temos que exigir do governo Lula a revogação da reforma trabalhista. Nós temos que exigir do governo Lula a revogação da lei da terceirização restrita. Nós temos que exigir a revogação do novo ensino médio. Nós temos que exigir que se aplique o piso nacional da enfermagem. Nós temos que exigir que se verifique todas as alterações das NRs que trouxeram prejuízo no governo Bolsonaro. A classe trabalhadora está prejudicando a gente mais ainda. Então, pessoal, o debate no dia de hoje, o dia 28 de abril, que é o dia mundial em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho, tem que ser para a gente dizer o que está naquela faixa da CSP com o rosto. 28 de abril, basta de mortes e acidentes no trabalho. Basta de exploração capitalista. Nós precisamos destruir o capitalismo. Ou a gente destrói o capitalismo, ou o capitalismo vai continuar a barbárie que está aqui matando mais do que a guerra no ambiente do trabalho. E o caminho para isso é o socialismo. É pegar toda essa produção de riqueza que é produzida pela classe trabalhadora e dividir para todos nós em parte igual. Em parte igual. É fazer com que nós tenhamos melhores qualidades de vida. É não deixar a gente sofrendo nas cidades mineradoras a hora que toca uma sirene para fazer treinamento que todo mundo sai correndo e é assustado, mesmo que as empresas informem. É a gente garantir a sobrevivência e a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Mas para isso é necessário uma revolução. E essa revolução chama-se revolução socialista. E isso tem que estar no cu de cada dirigente sindical. Não tem espaço para negociação com o capitalismo. Porque o capitalismo não negocia com a gente. Ele impõe isso que está aqui colocado. Aqui o número de acidente. Aqui o número de morte. Aqui o número de adoecimento. A situação do nosso meio ambiente, como é que está? O quanto nós estamos sofrendo? Elementos de barbárie. Então, companheiros e companheiras, vou encerrar minha fala nesse dia 28 de abril. Convocando os trabalhadores e as trabalhadoras. A gente construiu uma revolução socialista no nosso país. A gente destruiu o capitalismo para que a gente possa salvar as nossas vidas e ter uma qualidade melhor de vida para os nossos filhos e para os possíveis que estão vindo aí, trabalhadores e trabalhadoras. Viva a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. Muito obrigado. Vamos ouvir agora o senhor Marco Antônio Xavier, diretor financeiro da Nova Central Sindical dos Trabalhadores, NCST-MG. Bom dia a todos e a todas. Com grande satisfação que eu me encontro aqui nesta mesa, neste momento, no qual o nosso companheiro de luta, o Bertão, que veio aí trazer para a gente esse conforto, que hoje é um desconforto para todos os trabalhadores e trabalhadoras desse país. cumprimento a ele por essa responsabilidade junto a vocês, todos nós aqui da mesa. Cumprimento a minha amiga Marta por eu ter uma satisfação enorme pelo meu sindicato de servidores público de Sabará, no qual eu venho acompanhando a luta que ela vem buscando para que as pessoas possam entender que a saúde do trabalhador é extremamente importante para toda a família da humanidade. Cumprimento a todos vocês em nome do movimento sindical que se encontra dentro do coração de todos nós. Veio aqui falar também na extremamente importância deste momento de luta para nós que trabalhamos em busca de um dia melhor da saúde das pessoas que um dia sonha em ter o seu trabalho digno, ter a sua família com satisfação e saúde. Eu acho que é um momento oportuno de união de todos nós para que nós possamos fazer a saúde do trabalhador e trabalhadora um dia melhor. Nós não possamos só pensar nos dias de trabalho, mas nas folgas, nos momentos que as pessoas têm para que possa desfrutar e fazer do seu trabalho digno. Eu acho que nós, quanto dirigentes sindical, nós temos uma grande importância com relação a esse trabalho e a este momento. Eu percebo-se que, quando o trabalhador busca, sofre o seu acidente do trabalho e vai procurar o seu direito, ele tem uma dificuldade, porque a CIPA não funciona conforme deveria funcionar. isso foi dito por nossos colegas aqui, como a minha amiga da CTB, ela falou profundamente as razões no qual nosso país vem sofrendo com relação a esse número, que é um absurdo, de pessoas que sofrem acidente. Eu acredito que uma das razões são as pessoas que não têm o conhecimento do que é uma CIPA. A CIPA vem contribuir com a saúde de todo o trabalhador. A nossa amiga Marta faz um trabalho com esses fóruns que seria extremamente importante com relação à unificação dos trabalhos da CIPA, porque eu acho que é um dos melhores caminhos. E não se esquecer de que nós temos que tomar cuidado com o CAT, porque as pessoas não têm feito o CAT com relação à demonstração da fragilidade do trabalho dentro do setor de trabalho. O que eu tenho a dizer é que hoje o debate ele está voltado a isso e eu gostaria de dizer para vocês que aproveitem, porque eu também irei aproveitar este momento crucial. O que eu tenho para dizer, no mais, é isso. Obrigado a todos vocês aí. Muito obrigado. E agora teremos a participação do senhor Fabián Ricardo Schettini, secretário-geral da União Geral dos Trabalhadores, representando o senhor Paulo Roberto da Silva, presidente da UGT. Bom dia. Bom dia. Quero cumprimentar a mesa aqui, desde já deixar aqui os meus parabéns, os parabéns aí do nosso presidente, Paulo Roberto da Silva, a esta comissão, ao deputado Betão, que representa aí os interesses dos trabalhadores nessa casa. Quero cumprimentar o companheiro Vandeir, da Força Sindical, o companheiro da Nova Central, Valéria, da CTB, doutora Melina, ao qual estendo aí também os meus abraços, ao doutor Geraldo Imediato, seu colega, ao doutor Arlélio, que preside lá o Ministério Público. E é um grande parceiro dos trabalhadores, dos sindicatos UGTistas, em buscar soluções para as grandes demandas do mundo do trabalho, que não são poucas, diga-se de passagem. Temos aflorido cada vez mais essa parceria, porque os problemas são grandes. Quero cumprimentar o nosso companheiro e amigo, e recém-empoçado, Carlos Calazans, companheiro da CSP com lutas, centrais aqui já missionadas, e passar aqui a cumprimentar os amigos e amigos do plenário, na pessoa do meu amigo João Periarte, Sindicato dos Comerciários de Belo Horizonte, Ronaldo, dos Sindicatos Comerciários de Contágio, Marlon, dos companheiros dos Alfaiate e Costureiro, e não podia aqui deixar de mencionar uma categoria, amigos e amigas, que vêm sofrendo e que sofrem cotidianamente um grande fragelo, que são os companheiros da Construção Civil, na pessoa aqui do Márcio, do Marreta, companheiro ligado à Liga Operária e Camponesa, companheiro Adolfo, que é da Construção Civil de Contágio, não poderia deixar de falar dessas categorias. Esse dia de hoje é um dia marcado de luta, um dia que tem que ser marcado de resistência dos trabalhadores. Os que me antecederam aqui foram efáticos em colocar diversos problemas que as categorias vêm sofrendo, e isso é evidente. Mas penso que o que nós temos que apontar aqui é conclamar a nossa união, junto a esse importante órgão que é o Ministério do Trabalho, junto a essa comissão, o deputado Betão, que é tão importante na defesa do direito dos trabalhadores, para que possamos enfrentar esse grande problema que é a segurança no trabalho, as doenças do trabalho. Nós temos que começar a criar formas, nós do movimento sindical, o Ministério do Trabalho e Emprego, a comissão dos trabalhadores aqui, representada na Assembleia pelo deputado Betão, para podermos enfrentar essas empresas, enfrentar esse grupo de aplicativos que estão aí, sucateando os trabalhadores e causando esses grandes flagelos da doença do trabalho. Cumprimentar o Jair aqui, que estava ali fora, despedindo dos alunos da PUC. A Bia já nos falou que também não podia registrar o cumprimento da deputada Bia. Mas aqui também estou dizendo, Jair, que nós temos que começar a pensar aqui, porque as categorias aqui representadas pelos seus dirigentes sindicais, nós na mesa aqui representando as centrais, o Ministério do Trabalho, a Comissão de Direitos dos Trabalhadores e Previdência aqui da Casa, da Assembleia, nós já apontamos vários problemas. Você relatou as demandas do Sindio Eletro, o companheiro Jordano aqui relatou os problemas dos metalúrgicos, o Wandeir, lá dos químicos. Então, nós temos que começar aqui a apontar como vamos enfrentar as demandas. A gente sabe ali que o João vai falar daqui a pouco, os comerciários sofrem uma grande pressão mental para estar batendo as metas. A Constituição Civil, que eu coloquei aqui, sofre assassinatos, digamos assim, porque os trabalhadores, muitas das vezes, têm que trabalhar sem qualquer equipamento de segurança, sem EPI nenhum, e, se não trabalhar, está demitido. Então, nós temos que começar a pensar como enfrentar isso. Fiquei feliz aqui, viu, Carlinho, de escutar aqui você no pé do ouvido, já falando de um grande encontro de cipeiros e cipeiras no nosso Estado de Minas Gerais. Conte com a UGT, conte com a União Geral dos Trabalhadores, para ajudar a conduzir e organizar esse encontro. Porque entendo que, através da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidente, é que vamos enfrentar esse grande problema das doenças trabalhistas. Das doenças trabalhistas e dos acidentes de trabalho. Temos que fortalecer este órgão nas empresas. Não podemos deixar que o nosso sindicato se transforme em meros chanceladores das CIPAs. Porque hoje o empregador tem que regularizar a CIPA passando pelo sindicato para mandar para o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, a gente sabe que o sindicato não pode ter esse papel só de chancelar a CIPA. E conte conosco, da União Geral, os nossos quase um milhão e meio de trabalhadores de diversos setores do transporte, do serviço, do aceio e conservação, do comércio, estão à disposição para somar nesta batalha. E tenho certeza que, junto com o Ministério Público do Trabalho, com o Ministério do Trabalho e com a Comissão do Trabalho dessa Casa, vamos buscar soluções para reduzir, reduzir esse grande problema que estamos discutindo aqui hoje. Um forte abraço e, mais uma vez, quero desejar um ótimo trabalho a todos e um bom dia. Muito obrigado. Nós agradecemos a presença dos convidados na mesa de abertura, que, neste momento, será desfeita, para darmos continuidade aos nossos trabalhos. Convidamos, então, nossos ilustres integrantes a tomarem assento nos lugares reservados na plateia do nosso auditório. Muito obrigado. Muito bem, senhoras e senhores. Neste momento, daremos início à fase de exposições da primeira mesa de trabalho sobre acidentes do trabalho no Brasil e em Minas Gerais. Situação e consequências. Sob a presidência do deputado Betão, presidente da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social e autor do requerimento que deu origem a este debate, com a participação também do senhor Carlos Calazans, Carlos Calazans, superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego. Nós convidamos para compor a mesa o senhor Ayrton Marinho da Silva, auditor fiscal do trabalho, médico do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Convidamos também como expositor o senhor Tarcísio Márcio Magalhães Pinheiro, coordenador do Observatório de Saúde do Trabalhador de BH. Muito bem, sejam bem-vindos. Iniciando a fase de exposições da primeira mesa de trabalho, com a palavra o senhor Ayrton Marinho da Silva, auditor fiscal do trabalho, médico do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, para a sua apresentação. Eu passo ou eu peço a palavra? Eu tenho liberdade. Se eu quiser... Se eu quiser passar aqui... Muito bom dia a todos. Acho que está bem para escutar. Agradecer enormemente aqui esse convite e a oportunidade de falar em nome dos auditores fiscais do trabalho de Minas Gerais, uma categoria que a gente reputa da maior importância para salvaguardar e para proteger todas essas situações que foram colocadas aqui também na mesa, com tanta emoção já, desde o início, por todos os palestrantes. Quero agradecer aqui o convite da Assembleia, a presença do Calazans, da minha chefia, o Marcos, e a oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre dados que... O meu objetivo aqui, a minha presença aqui, é basicamente trazer um pouco mais de esclarecimento sobre essa situação dos acidentes, um panorama do que são esses números. Vocês já tiveram algumas informações aqui durante a mesa inicial, talvez a gente vai acabar repetindo alguns dados e acrescentando alguma coisa sobre a atuação do Ministério do Trabalho e Emprego, agora revitalizado, ainda bem, que nós que estamos nessa instituição há muitos anos, passamos por ondas geradas pelas políticas de momento, em que a gente viu, inclusive, a dissolução, o cancelamento da nossa instituição, em um determinado momento, e é com muita satisfação que a gente vê essa retomada, especialmente se essa retomada for acompanhada de um apoio público, especialmente dos trabalhadores, no sentido de proteger o direito de todos. Então, aqui eu pergunto por que o 28 de abril, algumas pessoas na mesa já esclareceram isso, é uma data mundial, é muito importante que essa data seja lembrada, e é interessante que houve uma explosão lá em 1969, lá nos Estados Unidos, e eles conseguiram mobilizar os trabalhadores o suficiente para criar uma data mundial, uma data universal, e a gente aqui tem uma tragédia, como é o caso da Vale, aqui em Brumadinho, e talvez a gente não consiga dar a visibilidade que um evento desse deveria fazer ocorrer no mundo inteiro. Então, é muito importante a gente aproveitar essa experiência, vamos dizer assim, uma experiência negativa do ponto de vista do acontecimento, mas muito positiva do ponto de vista da atuação dos órgãos que protegiam os trabalhadores, e principalmente dos representantes dos trabalhadores que conseguiram transformar uma tragédia em uma campanha contínua, anual, e com uma reverberação, uma visibilidade na mídia, hoje o que vale é o que está na mídia, então, com uma visibilidade mundial. Muito interessante isso. Por que, então, o 28 de abril, é interessante esse cartaz que eu coloquei para vocês, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, incorporou essa data, e passamos a ter, então, uma posição de uma instituição internacional que consegue fazer mais visível um pouco, mais claro um pouco, quanto é o sofrimento dos trabalhadores nesse momento em relação a esses eventos. Mas nós abrimos a internet todo dia, nós vemos aquilo ali o tempo todo, o número de óbitos, o número de acidentes, eu vou falar um pouquinho de mais disso, você pode pegar qualquer jornal, de qualquer estado, de qualquer cidade do Brasil, você vai encontrar trabalhador soterrado, o trabalhador sofreu a perda do dedo, a perda da mão, e a pergunta que nós temos que fazer é será que é necessário isso para que nós tenhamos trabalho? Será que o trabalho é isso? Será que o resultado do trabalho tem que ser esse? Ou tem jeito de trabalhar diferente? Tem jeito de organizar o trabalho às empresas e aos empresários? Qual é o modo que eles deveriam organizar o trabalho para que o trabalho não fosse morte, não fosse amputação, não fosse sofrimento? Então, o panorama que nós vemos na estatística oficial hoje, e aí é primeiro a coisa que nós temos que dizer, que essa é a estatística oficial. Qual de nós que não tem, no seu vizinho, na sua rua, no seu bairro, um monte de jovens trabalhando hoje em contratos precários que não sabem nem o que é uma carteira profissional, nem o que é um contrato de trabalho, não sabem nem que têm direito a décimo terceiro, não sabem que têm direito a férias, não sabem que têm direito a seguro-saúde ou, pelo menos, a um apoio da Previdência, caso ele tenha um acidente de trabalho. Então, quando nós falamos em panorama oficial, nós estamos falando de dois órgãos que coletam esses dados. Quem que coleta os dados de acidente do trabalho no Brasil? O primeiro deles é o INSS, por intermédio da CATE. Então, a comunicação de acidente de trabalho, que é a CATE, deveria ser a ferramenta principal para nós trabalhamos a estatística de acidente do trabalho. Infelizmente, gente, como nós vamos ver aqui um pouquinho mais à frente, talvez até 60%, ou seja, apenas uma parte pequena, apenas uma fração daqueles trabalhadores aparecem nessas estatísticas. Porque, primeiro, a maioria dos acidentes acaba ocorrendo em situações precárias, situações em que a empresa nem aparece, às vezes, porque é terceirizada da terceirizada, ou, às vezes, é aquele gato lá que contratou as pessoas temporariamente. Então, quando nós falamos porque o INSS vai mostrar os dados de acidente de trabalho, nós temos que saber que estamos falando de um dado parcial, de um dado talvez menos do que a metade da realidade que nós temos no Brasil. O outro órgão que coleta dados sobre acidente de trabalho é o SUS. Isso, pouca gente sabe disso e trabalha-se muito pouco esse dado, que todo médico que atende um acidentado, todo sistema de saúde que atende um acidentado, inclusive os privados, não apenas o setor público, tem a obrigação de fazer uma comunicação desse acidente ao Sistema Único de Saúde. Então, agora, quando você pega os números do Sistema de Saúde, o número brasileiro de 2022 é de 600 mil acidentes. Isso no INSS, que já é pouco, na verdade, que já é uma parte. Quando você vai lá no SUS, você chega e encontra 200 mil acidentes, por exemplo, como número oficial brasileiro. Ora, esses acidentes não deixaram de acontecer. o que a gente tem é uma subnotificação muito grande, onde os próprios sistemas de saúde não demonstram, não registram, não enviam a notificação formal, que é obrigatória por lei. Eu vejo nisso, inclusive, uma possibilidade de atuação sindical muito interessante das organizações dos trabalhadores, de buscar pressionar as direções desses serviços de saúde, sejam públicos, privados, para que eles notifiquem corretamente. A gente deveria ter os mesmos números. Razoavelmente, quem acidentou foi atendido no SUS, foi atendido no pronto-socorro. Então, aquele número de gente que recebeu o benefício do INSS deveria ser, pelo menos, parecido com o número daquelas pessoas que se acidentaram, o que não acontece. Isso significa que nós temos falha nesses sistemas de notificação, que é uma coisa muito importante, o trabalhador saber que ele tem o direito a que o acidente dele seja registrado, comunicado. Por quê? Porque isso vai implicar nas políticas públicas de prevenção de acidentes. Porque, se eu não sei, se eu acho que só tem 200 mil e não 600 mil, eu tiver que investir dinheiro público em prevenção, eu vou falar, não, o número de acidentes diminuiu, porque só tem, o ano passado teve 600 mil, agora tem 200 mil. Esse tipo de conversa, infelizmente, passa muito pelo dinheiro, pelo investimento, pela política. Então, nós temos que brigar muito pela correta notificação dos acidentes de trabalho. Existe um site da internet chamado Smart Lab, que todos devem consultar, é facílimo de consultar, e no celular, não em qualquer computador, que tem atualizado os dados do INSS. Não são dados, vamos dizer, reais, porque o INSS não é para todo mundo, infelizmente, mas os dados que nós temos, oficiais, estão nesse site. Então, qualquer discussão, é muito interessante utilizar esses dados, porque esses dados são em tempo real. Se você entrar lá, dá até uma angústia, a gente fica até meio angustiado, porque você vê aquele acidentômetro, e ele vai virando, toda hora vai virando. Para ter 600 mil acidentes no Brasil em um ano, vocês imaginam que está acontecendo um acidente a cada segundo, a cada minuto, e aquilo vai virando. Então, é muito importante ter conhecimento que essas estatísticas estão disponíveis, e nós conseguimos separar as coisas dentro dessas estatísticas. Então, por exemplo, qual é o tipo mais comum de lesão que acontece? Aí você vai, eu estou precisando de ver aqui uma tela que eu tenha... Você tem uma tela aqui mais pronta? Senão eu não consigo ver daqui e lá. Não, não, pode... Ótimo. Obrigado. Então, o que machuca mais o trabalhador brasileiro? É fratura, fratura no punho. Gente, porque se eu vou trabalhar, por que eu vou fraturar a minha mão? É porque tem uma máquina que não é protegida, é porque tem uma serra que não é protegida, é porque eu tenho que pegar um peso que eu não deveria pegar, na verdade. Então, o tamanho do quadrado ali, gente, diz respeito ao número de acidentes que acontecem naquela situação. Então, isso é muito interessante ver essas estatísticas, aproveitar essas figurinhas aí, para nós termos, quando nós formos falar em público, quando nós formos falar até com a família da gente, nós mostrarmos que não é uma coisa que se possa esconder. fratura da perna é a segunda caixinha ali. Fratura da perna, isso é coisa de motoboy, não é, gente? É lógico. Isso é coisa de acidente de trânsito, isso é coisa de pressa, de correria, de máquina mal protegida. E olha a terceira caixinha maior lá, gente, é dor nas costas. Aonde que vem dor nas costas? Eu, como médico, eu digo, olha, dor nas costas não é porque você fica no sofá o dia inteiro assistindo Netflix lá, não. Dor nas costas é porque você está carregando um saco de cimento de 50 quilos, várias e milhares de vezes lá por dia. Então, esses dados dão as dicas para nós do que seria necessário para que a gente pudesse resolver isso, ou pelo menos reduzir isso. Quais são os tipos mais comuns de doenças do trabalho que aparecem nessas estatísticas? A primeira delas é a dor nas costas. Então, o trabalhador brasileiro vai para casa e fica em casa. Lembrar que esses números aí, gente, eles só aparecem quando o trabalhador ficou mais de 15 dias afastado. Se o trabalhador ficou dois, três, quatro, cinco, se ficou lá no fundo da empresa, varrendo a empresa lá e ninguém notificou o acidente, por exemplo, esses números não aparecem aqui. Então, se o cara ficou em casa 15 dias por causa de dor nas costas, é porque é uma coisa muito séria, muito grave. Não é qualquer doença que põe um trabalhador brasileiro 15 dias dentro de casa. Olha a segunda lá. O segundo quadradinho é a lesão no ombro. Ou seja, o cara pega tanto peso, faz tanto esforço, que ele lesa o ombro dele. Interessante que nessas caixinhas aí, tem uma caixinha pequenininha, mas que a cada ano ela está crescendo, que é da depressão e dos episódios depressivos, que com a questão da pandemia, com a questão toda que já foi dita aqui, da pressa, da correria, das metas, das obrigações, esses aspectos começam a aparecer na nossa estatística. É importante lembrar também, gente, que muitas vezes você tem um monte, milhares de afastamentos, por exemplo, por depressão, que não são consideradas doenças do trabalho e não aparecem nessas estatísticas aqui. Por que elas não são consideradas doenças do trabalho? Porque o perito que atendeu lá na Previdência, ele não conhece o trabalho das pessoas, ele não sabe o aperto que as pessoas estão passando e não sabe vincular ou juntar o trabalho com a doença. Quando a gente fala doença do trabalho, não basta ser médico, o médico sabe muito bem da doença, mas o médico não sabe do trabalho. Então, doença do trabalho tem que ter uma vinculação que lá na Previdência eles chamam de nexo. Se eles não tiverem esse tal de nexo, eles falam que é doença comum, doença comum é culpa da pessoa, esse é problema seu, é você que é fraco, você que... a sua mãe que judiou de você quando você era pequenininho, então você agora é uma pessoa frágil. Essa é a discussão que a gente vê na psicologia, na psiquiatria, e que não leva em conta a vida de trabalho das pessoas. Então, quando a pessoa trabalha no frigorífico, cortando 2 mil, 3 mil pescoços de frango por dia, ou quando a pessoa carrega saco de cimento em qualquer construção, qualquer obra, isso é que vai dar origem a esses números que a gente vê depois. Então, o que causa o acidente? Quando você vai procurar lá nesse site que eu falei com vocês, o tal do Smart Lab, você tem lá, olha, máquinas e equipamentos, é o primeiro quadrado lá. O segundo equipamento é queda, o segundo quadrado é queda do mesmo nível. Queda. O cara cai. Quando você tem que andar em um lugar que não tem, ou que está com alguma coisa que tira o atrito do chão, ou quando você trabalha em uma obra que não tem uma organização, você tem muitas oportunidades de queda, e isso machuca muito as pessoas, assim como os agentes químicos, que aparecem lá em número grande também, agentes biológicos, e os veículos de transporte, que é uma outra coisa que, a seguir aqui nós vamos ver, é outra coisa importantíssima. Quais são as principais causas de morte por acidente do trabalho? Olha o tamanho do quadrado ali, gente, de veículo de transporte. Ou seja, o trânsito no Brasil, assim como na sociedade em geral, não sei se vocês sabem disso, o Brasil mata por ano de trânsito 40 mil pessoas há mais de 10 anos. Ou seja, morre, nesses últimos 10 anos, morreu mais gente de trânsito do que de Covid, só para vocês terem uma ideia. Então, no trabalho é a mesma coisa. Se o cara vai dirigir caminhão, se o cara vai dirigir moto, se o cara vai transportar, ele se expõe a um tipo de trânsito que não é feito para salvar vidas, pelo contrário, é feito para acabar gerando esse número enorme de acidentes. E a motocicleta, que é o segundo quadrinho ali de baixo, sempre aparece nas estatísticas como um veículo que é sempre causador de mortes. sempre lembrando que a questão da culpa é sempre colocada que o motoboy anda muito depressa, tem pneu careca, anda de noite, não tem cuidado, invade o sinal. Essa discussão só interessa para quem quer culpar a vítima. Por que o pneu do motoboy é careca? Por que ele tem que andar depressa? Isso ninguém pergunta. Ninguém discute a razão real que gerou aquele acidente. Quais são os principais setores que têm acidentes fatais? A primeira, aquele quadradão vermelho lá, é o setor de transporte rodoviário de cargas. Isso inclui também o transporte dentro das cidades, nos anéis rodoviários, principalmente, nas rodovias. E, infelizmente, temos uma coincidência da estatística negativa de trânsito no Brasil com a estatística de acidentes do trabalho também. E sempre com aquela questão de que, como o trabalho de rodoviário de carga, hoje, é totalmente terceirizado, nenhuma empresa compra caminhão para poder botar motorista próprio para dirigir aquele caminhão. O trabalhador que dirige caminhão, na verdade, é o motorista de... é o quadrado das mortes por profissão. A primeira delas é o motorista de caminhão. Mas lembrar que, aqui, junto, aparece o pedreiro, o ajudante de pedreiro, o servente de obras, e, evidentemente, o motoboy também. Então, quando você vê um motorista cochilando no volante, ou quando você vê um acidente de estrada com uma carreta, por exemplo, sempre vem aquela discussão, não, mas por que não respeitou o limite de velocidade? É porque tomou rebite, que o pessoal gosta de falar, que tomou um medicamento para dirigir muito. Por que um trabalhador com família, com um caminhão caríssimo desse, um caminhão desses custa 500 mil reais, ou mais, quase um milhão lá, por que ele vai dirigir 22 horas por dia, 20 horas por dia? Porque o único jeito dele ganhar dinheiro para cuidar da vida dele é dirigir como autônomo, como se ele fosse autônomo, como se ele tivesse controle sobre a saúde dele, sobre o trabalho dele. Então, as situações que a gente vê, que eu estou colocando aí para vocês, que não é difícil encontrar essas situações em qualquer esquina, tanto do acidente do motoboy quanto das condições precárias da construção civil. Os números falam por si só, não precisa de nós ficarmos repetindo esses números, mas, assim, é importante saber se uma coisa oficialmente se repete 700 mil vezes no ano, isso tem alguma causa para isso e tem muita coisa para fazer para tentar evitar que isso aconteça. Interessante, gente, que esses números, quando você vê ao longo dos anos, você tem números aqui desde 2012, vocês veem que os números são muito parecidos, parecidos ali até 2016, 2017, eles são muito parecidos. Depois, quando começaram a precarizar mais ainda o trabalho, essas comunicações desaparecem, porque o trabalhador autônomo, ele não faz comunicação. Quem faz comunicação, a obrigação é do empregador. O empregador é que tem que fazer a tal da CATE e mandar para o INSS. Se o cara não tem empregador, obviamente que o acidente dele não vai ser comunicado. Então, fica aparecendo por aquele gráfico, que a cada ano é um gráfico de cima, é 2012, depois 2013, fica parecendo que diminuiu, o que é uma ilusão causada exatamente pela precarização, pela terceirização. Então, quando você pega o número de mortes, aí você vê que não tem muito jeito de esconder a morte, os números são muito parecidos, ano a ano. Ou seja, a gente não está sendo eficaz, a gente não está sendo realmente produtivo na tarefa de reduzir esses acidentes. A gente continua nessa faixa de 2.500 a 3.000 mortes. Desde que eu entrei no Ministério do Trabalho, há 30 anos atrás, a gente fala em 3.000 mortes de acidente de trabalho por ano no Brasil. Infelizmente, a gente tem sido muito pouco efetivo nisso. Aqui alguns dados, mostrando mais algumas situações. Uma máquina que devia estar na sucata, uma máquina que devia ter sido julgada fora há 20, há 30 anos atrás, continua nos fundos de quintal daquelas empresas pequenas que terceirizam o trabalho das grandes. Então, a grande compra, em vez de comprar uma máquina moderníssima, da chinesa, dessas supermodernas, com robô, com mecatrônica, a empresa faz o quê? Ela não compra essa máquina e contrata uma terceira, que é uma empresazinha quase familiar, de fundo de quintal, que tem um galpãozinho, que compra uma máquina de segunda mão, de terceira mão, e continua usando máquinas que a mão do trabalhador fica ali, o que eles chamam de boca do lobo. Boca do lobo é o lugar onde a máquina, os metalúrgicos aí, que me perdoem, que eles entendem muito mais do que isso, mais disso do que eu. E o trabalhador está ali milhares de vezes, cada pecinha ele está com a mão no lugar, não é à toa que é a hora que você vê a estatística, você vê que a estatística fala em fratura de mão, fratura de dedo. Boca de? Boca de porco. Eu aprendi essa aqui agora. Eu já escutei boca de lobo, boca de porco. E a gente não pode mostrar, não pode deixar de mostrar, gente, que nós estamos falando de número, 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 mas cada número desse é sangue, é dor, é sofrimento, é uma vida futura. Você imagina o que vai ser a vida de um rapaz de 25 anos que perdeu os quatro dedos, os três dedos da mão. Vocês conhecem essa história melhor até do que eu. Outra máquina muito presente nas construções em geral, gente, é serra circular sem proteção. Existe lei para isso, existem obrigações das empresas, mas continua, você vai ali na Avenida Paraná, compra uma serra dessa, compra um motor e põe para funcionar, e põe para cortar madeira o dia inteiro em qualquer obra aí no fundo do quintal. Então, quando você vai e faz uma pesquisa domiciliar, é interessante isso, o IBGE fez uma pesquisa nas casas das pessoas, fez uma amostra, igual você faz com a eleição, de você fazer intenção de voto e tudo, eles perguntaram nas casas se aqui nessa casa já tinha alguém que tinha sofrido um acidente de trabalho. Independente dele ter carteira, de não ter carteira, de trabalhar fechado ou não, alguma coisa assim, o número que apareceu, gente, no ano de 2013, a Previdência falou em 700 mil, que já é muito. Quando você foi na casa das pessoas e perguntou às pessoas, o IBGE descobriu 5 milhões de acidentes, 5 milhões de acidentes. Dá mais de 12 vezes o número oficial da Previdência Social. Então, esse número, do que está bonito lá na internet, do tal do Smart Lab, que estou mostrando para vocês aqui, ele existe, é óbvio, ele é muito importante, ele reflete aquilo que vai para a Previdência, mas ele não reflete a realidade brasileira. Por quê? Porque 40 milhões de trabalhadores brasileiros simplesmente não têm nenhum tipo de registro, não têm nenhum tipo de comunicação, não têm nenhum tipo de notificação. Então, eu acho que, em primeiro lugar, de alguma forma, nós precisamos melhorar a visibilidade dessa tragédia para que a gente possa cobrar, evidentemente, das pessoas que têm mais poder, não só das empresas, mas também da política pública como um todo, alguma coisa que a gente possa enxergar melhor essa tragédia vivida pelo trabalhador, há muitos anos, na verdade. Isso custa quanto, não é, gente? Aí, tem uns números enormes aqui, mas só de invalidez, por acidente de trabalho, invalidez é aquele cara que ficou os 15 dias afastado, ele fez novas perícias, e a perícia aposentou esse cara por invalidez. Só com esses custos, a Previdência gasta 43 bi nos últimos cinco anos. gastamos 5 bi em um ano apenas, só com as aposentadorias por invalidez. Ou seja, aqueles acidentes tão graves que a pessoa não pôde nem voltar à vida dele, à vida de trabalho dele. Agora, quando você não comunica dados, você não tem informação. Então, por exemplo, se você perguntar quantas pessoas se afastam no Brasil por depressão ou por burnout, que vocês devem conhecer essa palavra, é uma palavra em inglês que significa uma depressão profunda, um quadro que a pessoa não dá conta de trabalhar mais, o esgotamento, de geral. É interessante que, em espanhol, o termo é queimado, burnout significa queimado, o cara está torrado mesmo, o cara não consegue fazer nada. Outra coisa que a gente não tem estatística no Brasil é sobre o câncer no trabalho. A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, fala lá na Europa que, no Brasil... Desculpe, eu falei errado. No mundo, tem mais de 120 mil casos novos de câncer causado pelo trabalho. O que causa câncer no trabalho? Por exemplo, você mexer com benzeno, o benzeno está dentro da gasolina. Quem trabalha em posto de gasolina, por exemplo, respira um vapor, aquele cheirinho da gasolina que fica ali no quarteirão inteiro, ele contém benzeno, que é uma substância cancerígena. Esse cara, daqui a 10 anos, 15 anos, ele tem um câncer, ninguém lembra que ele trabalhou cinco anos num posto de gasolina o tempo todo. Então, esse tipo de registro, para fazer o nexo, a ligação entre a doença e o trabalho, muitas vezes ele não é feito, especialmente no caso do câncer, que só vai aparecer depois de muitos anos. Não é uma doença imediata, não é um acidente imediato. E a gente não tem dado nenhum sobre, por exemplo, o que os pesticidas, o que os agrotóxicos, que vários desses agrotóxicos são cancerígenos, ou seja, causam câncer, a gente não tem dado no Brasil de quantos cânceres a gente tem nos trabalhadores por causa dos pesticidas. Talvez porque isso não seja fácil de fazer também, sabe, gente? Isso no mundo inteiro tem isso. É difícil de dizer quando aquela doença, especialmente o câncer, foi causada pelo trabalho. você tem que ter os dados, você tem que ter uma ficha médica, por exemplo. Uma ficha médica de um trabalhador devia estar escrito quais os produtos que ele mexe todo dia para que daqui a 5, 10, 15, 20 anos eu pudesse consultar aquela ficha e dizer, olha, esse cara trabalhou com formol, esse cara trabalhou com benzeno há 20 anos atrás. Como a gente não tem esse registro, fica muito mais difícil você dizer que a doença é causada pelo trabalho. Então, quando você entra em um armazém, em um almoxarifado de uma empresa, você tem uma pilha de produtos químicos que ninguém sabe exatamente. Dá aquele cheirinho ali, aquele cheirinho de tinta, mas esse cheirinho de tinta, gente, ele tem que ser analisado. As empresas têm obrigação, inclusive, de ter uma lista de todos os produtos, qual é o tipo de efeito negativo que cada produto desse possa causar sobre os trabalhadores. Isso, mesmo nas normas mais antigas, mesmo nas normas mais novas, isso está muito claro. Existe um programa médico, chama PCMSO, que vocês já devem ter ouvido falar, que toda empresa é obrigada a fazer um programa com o médico do trabalho e inclui dizer quais são os produtos que estão fazendo mal para as pessoas, ou que poderia fazer mal para as pessoas. Cobrar dos médicos do trabalho essa responsabilidade, isso é função dos trabalhadores. Isso é muito importante, porque o fiscal vai lá uma vez a cada dez anos, ele não vai conseguir ver isso no dia a dia, e aí o trabalhador tem, inclusive, o direito de receber, por lei, a informação de quais são os produtos que ele está exposto, quais são os riscos que ele está correndo. Isso está escrito claro na norma. Isso aí é uma questão, inclusive, de, vamos dizer assim, de um controle social sobre a aplicação dessa norma que deveria ser feita, com certeza deveria ser feita. O que causa esses acidentes do trabalho? Essas bolinhas aí a gente separa, mas, na verdade, é só para poder estudar, porque o trabalhador está exposto a todas essas causas. É o barulho, a temperatura, o gás, a poeira. E a bolinha azul ali do lado direito, a gente tem um negócio muito importante, que é o tal do efeito estressante. O que é efeito estressante? É exatamente esse conjunto de fatores no dia a dia que agora, por exemplo, se é um bancário, como a Luciana está ali, minha colega de longa data ali, no caso, a gente já falava aí estresse de bancário há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, e, hoje em dia, vamos dizer assim, ele virou um manipulador, ele não manipula dinheiro mais, mas os números do computador dele são muito mais exigentes, ele tem que responder, tem que bater aquelas metas todas, o comerciário é a mesma coisa, o cara do transporte lá, ele tem que chegar na hora certa, o motoboy tem que entregar a pizza quente. Todo mundo sabe aqui exatamente o nível de estresse que qualquer trabalhador está submetido. Então, o conjunto desses fatores, eles aumentam a chance das pessoas terem acidentes, uma máquina sem proteção. Mas uma máquina sem proteção, a gente tem na casa da gente. Você tem lá um liquidificador na sua casa, mas que você usa uma vez por dia, que você usa 10 minutos por cada dois dias, é uma máquina meio perigosa, para você ter cuidado com as crianças e tal. Mas lá na empresa tem uma máquina pior do que aquela para moer carne, para fazer salsicha, não sei o quê, que o cara tem que fazer uma tonelada de salsicha por dia. Então, ele enfia a mão lá na máquina, que não tem proteção, muitas vezes. Então, o ritmo de trabalho, a exigência de produção, às vezes, é muito pior do que a proteção da máquina, apesar de que sempre deveria existir as duas coisas, uma máquina segura e um ritmo de trabalho que permitisse a pessoa usar aquela proteção. Senão, o que o trabalhador vai fazer? Ele vai tirar aquela proteção, porque a proteção está trazendo a obra dela. Igual eu vi escrito em uma... Eu vi escrito no Motoboy outro dia, naquela caixa do Motoboy, dizendo, não sei se vou lembrar exatamente o que estava escrito assim. Frear é bobagem, atrasa a viagem. Frear é bobagem, atrasa a viagem. Vê só, para o cara escrever isso na moto dele, você imagina o nível de ansiedade, de agitação que está envolvido nisso aí, não é só ele, no meu caso. Bom, então, o processo de trabalho, o que chamamos de organização do trabalho, quem que organiza o trabalho, gente? Quem que manda no trabalho? Obviamente, é o patrão, é o supervisor, é o dono. Muitas vezes, não é nem o dono, porque o acionista da empresa que está lá na China ou que está lá na Inglaterra, ele é que manda. Então, em vez de comprar uma máquina segura, que vai custar, digamos, um milhão de dólares aqui, o acionista fala, compra aquela maquininha lá, de segunda mão, de 50 mil dólares lá, porque vai fazer a mesma coisa, e, se machucar o trabalhador, a gente joga ele para o INSS e fica por isso mesmo. Infelizmente, essa é uma coisa que a forma de gerenciamento, e, quando você discute acidentes horríveis, como esse da Vale de Brumadinho, aí o meu colega, que já foi citado aqui, o Mário Parreiras, que trabalha com mineração aqui no Ministério do Trabalho, e tem um relatório que está disponível publicamente, que já foi mostrado, inclusive aqui, acho que nessa casa também, mostrando que a financiarização do processo de mineração é que acaba definindo o jeito que você vai fazer uma barragem. Você faz a barragem pelo jeito mais barato, que custa 100 milhões de dólares a menos, e aí, como já foi dito aqui hoje também, constrói o refeitório debaixo da barragem, põe as máquinas debaixo da barragem, e a hora que abre aquele negócio lá, que tem 10 milhões de toneladas, e que a gente nem sabe que quantidade que é essa, a hora que abre esse negócio de uma vez só, em 5 segundos, em 10 segundos, ele mata 250 pessoas, destrói uma cidade inteira, destrói o meio ambiente etc. Quem que decidiu isso? Não foi o chefinho, aquele chefinho lá que trabalha diretamente com os trabalhadores. Quem decidiu isso foi lá atrás, às vezes muitos anos antes, que aquilo foi decidido muito mais pela questão gerencial, pela questão financeira do que outra coisa. Como é que seria possível prevenir os acidentes e as doenças do trabalho? A primeira coisa é lembrar que tem lei para isso. A Constituição fala que o trabalhador tem direito à redução dos riscos do trabalho. Isso é uma lei básica. Então, a gente pode cobrar esse direito de todo mundo. Por exemplo, no meu caso, eu trabalho para o Ministério do Trabalho, então, a população tem o direito de cobrar que o Ministério do Trabalho garanta, pelo menos até onde possível, esse direito que está na Constituição, a redução do risco. Mas, antes de mais nada, quem gera o risco é que deveria reduzir esse risco. Quem que gera o risco é o processo de trabalho, é a organização do trabalho, é a decisão gerencial, é que gera o jeito de trabalhar. Então, a obrigação social de qualquer empresa seria manter uma empresa com menos riscos. aí tem um monte de normas que eu não vou ter tempo aqui de falar, senão vai ficar muito comprido. Só lembrar que existem normas do Ministério, algumas delas foram modificadas recentemente. Eu posso dizer com certeza, gente, que muito pouco prejuízo real nas leis aconteceu. Existe uma discussão, porque vamos cancelar as normas que foram mexidas, mas eu vivi, eu estou no Ministério há muito tempo, nós temos normas que são plenamente suficientes. O problema não é nem ter a norma, é a aplicação das normas. Se você tem poucos auditores, se você tem uma estrutura precarizada, a lei básica é a Constituição. A Constituição fala que o risco tem que ser reduzido. Isso que é o mais importante, que nós deveríamos brigar muito para que as instituições públicas tivessem condições de garantir que isso acontecesse. Mas você tem as normas sobre SIPA, por exemplo, que já foi falado, é muito importante. No caso, nós temos normas, por exemplo, sobre eletricidade, que são pareadas, são próximas das melhores leis do mundo. Mas agora, se você pega um terceirizão, um quarteirizado da CEMIG, fazendo trabalho no interior, sozinho, de moto, de noite, chovendo, não tem, não adianta ter norma. Então, não poderia ter uma atividade dessa, e, para decidir, ou para conseguir que não tivesse uma atividade dessa, que é absolutamente fora da lei, que não deveria, até o contrato de terceirização, de quarteirização, muitas vezes ele mascara isso tudo, isso dificulta muito mais a atuação dos órgãos públicos. Nós temos uma norma sobre máquinas, a nossa norma de máquinas é muito avançada, é muito boa, nenhuma máquina deveria ser moedor de dedo de gente, nunca deveria ser, mas, na prática, você acaba encontrando isso. Então, a denúncia disso é muito importante também. A nossa norma de construção civil é muito bem elaborada, muito bem estruturada, mas, vira e mexe, a gente está vendo queda de trabalhador sem nenhum tipo de proteção, por exemplo. Nós temos normas mais recentes sobre agricultura, por exemplo, houve uma reforma na norma sobre agricultura, mas não houve perda real em relação à norma anterior. Eu acho que a perda real é exatamente nas condições de garantir que isso funcione. Nós temos normas para trabalho em altura, nós temos normas específicas para a questão de frigoríficos, por exemplo, a questão de supermercados, a questão de telemarketing. Então, é muito importante que os trabalhadores, inclusive, conheçam com detalhe essas normas, para que eles possam cobrar, possam exigir, porque fala lá que tem que treinar o trabalhador, mas treinamento de empresa, aquele negócio de assistir um filmezinho lá durante duas horas, isso não treina ninguém, não ilustra ninguém, na verdade. Nós temos a norma mais recente, a norma caçula, vamos dizer, que foi aprovada agora há pouco tempo, que é a norma da limpeza urbana. Infelizmente, eu participei desse processo, participei da comissão de governo que participava. Não sei se vocês sabem, vou gastar um tempinho aqui para falar isso, essas normas, gente, são discutidas em nível tripartite. Os trabalhadores têm o direito de negar, de cancelar a emissão de uma norma dessa, se eles tiverem força política para isso. Eu fiquei muito, muito... Como é que eu vou dizer? Posso até dizer que eu fiquei decepcionado por participar, como governo, de uma equipe, que deveria ser, digamos, tem lá umas sete pessoas do governo, umas sete pessoas dos trabalhadores, das principais centrais, e tem sempre umas sete pessoas da área dos empresários, que vêm, gente, com 20 advogados juntos, e eles vêm com uma base, com uma força de lobby que não tem nem comparação com a força de lobby que os trabalhadores têm nessas comissões. Quando foi sair a norma de limpeza urbana, a primeira coisa que o governo colocou, que a nossa equipe colocou como necessidade era acabar com o estribo do caminhão de lixo, para ninguém ficar pendurado em estribo em estrada, em anel rodoviário, a 60 km por hora, por aí. O que aconteceu, gente, nesse processo? O processo durou mais de um ano. Os empresários conseguiram levar uma associação de municípios do Brasil, que é uma associação fortíssima, tem um lobby fortíssimo, conseguiu que essa associação ficasse do lado deles, dizendo que não tem outro jeito de tirar lixo da cidade que não seja pendurado nesses estribos, que ia ficar cara demais, que os municípios não iam dar conta, que ia quebrar os municípios todos. Com isso, os trabalhadores, de alguma forma, não conseguiram enfrentar isso aí. E acabou, teve muita discussão, é um processo longo isso aí e tudo. No final das contas, essa tal, dessa norma, saiu, mas ela saiu fraquinha. Ela não tirou, não acabou com o estribo. Tem lá um item que o trabalhador só pode pegar o lixo com o caminhão parado, colocar no caminhão, e depois é que ele vai subir para poder deslocar. Mas, se a meta dele é 10 km por dia, 15 km por dia, em duas horas, em três horas, isso aí o cara vai ficar correndo atrás do caminhão do mesmo jeito. E, para fiscalizar isso, eu vou ter que estar lá presente para poder tirar uma fotografia, filmar naquela hora, para poder dizer que aconteceu. Porque, se eu não estiver lá presente, como é que eu vou dizer que a norma funcionou? Então, exigência sobre a qualidade da norma, exigência sobre a aplicação da norma, o poder público, no caso do Ministério do Trabalho, pode fazer, se eu estiver lá, mas se eu tiver auditor suficiente para estar lá naquele momento o tempo todo. Não vai ter fiscal o tempo todo. Nunca teve, não vai ter nunca. Então, o poder multiplicador do trabalhador e das suas organizações em relação à fiscalização é fundamental, inclusive invadir e ocupar esses espaços de negociação. Esses são espaços lá em Brasília, gente, mas que não podem simplesmente deixar sair uma norma e a norma está ruim. A norma é construída em espaço tripartite. O poder, teoricamente, seria igual, mas não é bem assim que acontece, no final das contas. Bom, aqui em Minas, nesse momento, a gente só tem 57 auditores para atender Minas Gerais inteirinha, os 830 e tantos municípios de Minas Gerais. Vocês imaginem. São 853 municípios, exatamente. Lógico, a gente tenta fazer de uma forma mais coletiva. Então, quando a gente tem, por exemplo, cobradas as empresas de um determinado setor, o setor de supermercado, o setor de bancos, por exemplo, você pode tentar fazer ações coletivas mais dirigidas. E, hoje em dia, com o computador, você consegue fazer alguma coisa sem a presença do auditor lá dentro da empresa. Isso ajuda um pouco, pelo menos, a parte de documentos. Mas, quando você encontra situações que geram risco imediato para a saúde, para a doença dos trabalhadores, o auditor é obrigado a interditar. E eu até estava conversando com a minha chefia aqui agora cedo, eu peguei esse número. Em 2022, a delegacia aqui de Minas, ela interditou 319 situações de grave e iminente risco. Ou seja, se você deixar aquilo, ia morrer alguém, ou muitos alguéns, na verdade. Então, a atuação era existe. A gente poderia até ampliar muito mais essa atuação. E lembrando que certas situações, como a Constituição Civil, por exemplo, elas são antigas, a gente sabendo que são geralmente as situações que geram mais riscos. Só uma fotografia aqui para o pessoal que conhece o trabalho do poste. Essa fotografia eu tirei durante uma fiscalização. Esses dois trabalhadores ficaram 29 minutos pendurados aí, sem cinto de segurança. Vocês estão vendo a fotografia que não tem escada nenhuma. Então, a gente tem que perguntar, e só os trabalhadores da eletricidade que sabem dizer isso, como é que esses caras chegaram aí em cima? Não foi voando, não foi de helicóptero, e como é que eles vão descer de lá? Então, essa fotografia dá uma ideia do que isso, estou falando de Belo Horizonte, em 2022, uma terceirizada de uma empresa estatal potente. Vocês imaginam isso na escala onde isso vai sendo mais precarizado. Desculpe ficar tentando falar muita coisa em pouco tempo, vocês sabem que sempre é difícil, mas eu repito aquilo que está no cartaz da OIT de 28 de abril. Um ambiente saudável e seguro para trabalhar é um direito fundamental e todo mundo tem que lutar para isso. E a gente faz o que for possível, inclusive, no meu caso, pessoalmente, que já estou nisso há muito tempo, a gente poderia ter até aposentado, largado essa bandeira, mas, na verdade, a gente tem várias pessoas que continuam nessa luta, tentando receber o respaldo, tanto o respaldo da instituição, quanto o respaldo público, o respaldo dos trabalhadores, para que esse serviço seja mais útil, mais positivo. Se alguém quiser falar comigo depois, esteja à vontade, eu parabenizo a organização por um evento tão significativo nessa data que é muito importante para nós todos. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Ayrton Marinho. E agora nós teremos, então, a apresentação do senhor Tarcísio Márcio Magalhães Pinheiro, que é coordenador do Observatório de Saúde dos Trabalhadores Belo Horizonte. Bom, primeiramente, acho que não é bom dia para todos, todas. Com muita satisfação e alegria que eu estou aqui, queria muito agradecer ao convite que me foi formulado pelo deputado Betão, que é bom encontrar o Calazans aqui, depois de muito tempo que eu não o via. E esse momento é um momento, assim, para mim, muito emocionado, eu diria, sabe? Eu tinha pensado em fazer uma apresentação aqui, mas, se vocês quiserem ver aqui, já bagunçou tudo. Vai sair uma coisa meia frankstein aqui, né? E eu vou tentar, de uma certa forma, não ser repetitivo e ser complementar, ou trazer algumas questões aqui, que já foram muito bem trazidas pelo pessoal da mesa anterior e pelo Ayrton aqui agora. Uma primeira coisa que eu queria falar é prestar, prestar homenagens a alguns trabalhadores que perderam a vida no trabalho ou pelo trabalho. Alguns já foram citados aqui, Ayrton, os nossos colegas da DRT, na tragédia de Unaí, mas eu queria lembrar outros também. Eu queria lembrar a Marielle Franco e o Anderson, que faleceram, talvez, da forma mais brutal, que é o acidente, que é o homicídio no trabalho, e também queria deixar uma homenagem também para o Bruno Pereira e para o Dom Philips, que foram também assassinados recentemente, ano passado, e que são, para mim, expressão desses conflitos. A gente está falando muito aqui de relação capital e trabalho, e eu as entendo como relações estruturais de conflito. Então, não é de se estranhar que apareçam dados assustadores, como o Ayrton já nos apresentou aqui, com relação a vítimas, mortes, invalidades e doenças com relação ao trabalho. Então, não é estranho que, diante de uma relação estrutural de conflito, que muitos, muitos trabalhadores paguem com a própria vida essa contradição, esse nível de contradição. Eu queria primeiro falar de onde que eu estou falando um pouquinho, que eu fui citado aqui como Observatório de Saúde do Trabalhador, e eu estou vendo aqui vários colegas, mais uma vez, a Marta, que é a nossa referência maior, mas eu estou vendo o Pádua, que está ali também, enfim, estou vendo algumas outras pessoas que a gente tem essa militância, e eu acho que o Observatório ele entra dentro de um processo que eu entendo como um processo de luta. Ele foi criado há 10 anos atrás numa iniciativa da UFMG, da Faculdade de Medicina, com a Prefeitura de Belo Horizonte. E, nesse nascedor, ele já nasceu com, eu não diria nem como parceiros, eu diria mais como companheiros. O pessoal de Viçosa saiu, mas Viçosa participou muito dessa participação, a Federal de Viçosa, mas o Fórum Sindical participou muito, a SISTE participou muito, diversos sindicatos participaram, a Fundacentro participou, o Ministério do Trabalho, eu estou falando participou, mas participa, gente. Então, o Observatório, ele nasceu dentro de uma tentativa de ser um fórum de reflexão, de discussão e de articulação, eu diria, de ações no campo ou em defesa da saúde do trabalhador. E, nessa trajetória toda, a gente foi marcado por vários acontecimentos, mas dois foram muito marcantes e foram citados aqui, que foi o rompimento da barragem da Vale em Fundão e Mariana e também o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, no Córrego do Feijão. Então, foram dois momentos, acho que Marta e Pádua vão falar isso um pouco, desencadeou uma tomada de consciência, talvez, ou de ação, desse nosso fórum, desse nosso observatório, no sentido de aprofundar mais essa questão. E a gente tem alguns pontos que são de grande, talvez, destaque no enfrentamento. Um deles é a questão da mineração, envolvendo, no caso, essa empresa, esses dois momentos, e que gerou, dentro de uma preocupação também de universidade, gerou um trabalho, gerou um livro, que eu não sei se vocês conhecem, mas ele também está disponível no site lá do observatório, que é o livro Mar de Lamas em Busca de Respostas. E foi uma produção que eu achei muito interessante, e que, para mim, entra dentro do espírito da saúde trabalhador, que ele foi muito participativo. Então, tem pessoas, o Mário, por exemplo, fez um capítulo, o Procurador fez um capítulo, o SUS fez capítulos, enfim, foram um compartilhar, talvez, de várias visões e de vários locais. Então, esse livro foi, para nós, um marco do ponto de vista do nosso trabalho. Então, esse é um pouco do observatório que eu queria falar. Tem uma coisa que foi falada aqui, eu queria aproveitar, porque eu estou no observatório, mas também sou professor lá na Faculdade de Medicina, na UFMG, e o Jairo citou aqui, o Mário, não sei se o Jairo ainda está aqui, acho que já foi, o Jairo citou o Mário, e eu achei a fala dele, para mim, muito tocante, significativa, porque a gente trabalha, não só com alunos de graduação da medicina, mas também com residentes de medicina do trabalho. E ele deu um exemplo aqui, eu não sabia desse exemplo que ele deu, que eu acho que é a questão pedagógica, pedagógica dentro da saúde do trabalhador. Porque, assim, eu parto, eu parto do princípio que o coração, o protagonismo maior da saúde do trabalhador é o trabalhador, não é o Estado, não é a universidade, todos são, talvez, parceiros ou companheiros nessa luta, mas, assim, o espírito da saúde do trabalhador, o movente da saúde do trabalhador, essa é a história no mundo e a história nossa, mineira, brasileira, que é e são as participações dos trabalhadores. Então, ele deu um exemplo muito legal, e a gente tenta lá na residência ter estágios, inclusive com os sindicatos de trabalhadores, com bancários e tal, então, estou vendo a turma aqui, para a gente voltar, de uma forma mais intensa, talvez, essa relação. Uma outra coisa que eu queria dizer é que, nas falas aqui, eu tenho muita dificuldade de chamar esses números aqui de acidentes. E, para mim, de acidente, talvez tenha muito pouco. É muito pouco. Nós temos uma... O termo acidente pressupõe que é algo, assim, imprevisível, inesperado, ou qualquer coisa desse jeito, e, quando a gente vê esses números aqui apresentados, essa estatística aqui apresentada, subnotificada, é um terror, isso é estatística de guerra, que natural que é esse. Então, eu sempre gosto de usar acidentes, há acidentes quando a gente fala, entre aspas. nesses dados aqui levantados com relação a acidentes, uma coisa que chama-se muito a atenção é, e foi falado aqui, a dificuldade de reconhecimento, o que a gente chama de acidente e o que a gente chama de doença, que são conceitos, talvez, muito limitados dentro da dificuldade. Eu vou exemplificar um pouquinho com uma coisa que... Algo que nos preocupa muito hoje, a saúde mental. Foi tocado aqui diversas vezes, a saúde mental, a saúde mental. O trabalho, cheirando, problemas de saúde mental, etc. Temos uma dificuldade enorme, enorme, de reconhecer as especificidades do adoecimento mental e as relações com o trabalho. Alguém estava falando aqui que essa questão hoje é a questão principal. Se eu for para a atenção primária, por exemplo, estima-se que 25% da demanda nas atenções primárias no Brasil são relacionadas com o adoecimento ou sofrimento mental. Então, pegando números, é uma questão absurda e isso aparece no trabalho. Certamente, esses dados que o Ayrton nos apresentou aqui, se está subestimado para a morte, etc., etc., para sofrimento e adoecimento mental, está absurdamente subnotificado, que é o que a gente está vendo, a gente está assistindo. A gente tem um ambulatório de doenças profissionais e serviços especializados são trabalhadores do hospital, das clínicas, que nós estamos atendendo inúmeras, inúmeras pessoas, inúmeros trabalhadores com quadros de sofrimento mental. Foi citado aqui também, que não é novo, mas é novo do ponto de vista da sua visibilidade, que é a questão do assédio, assédio no trabalho, o assédio no trabalho, é um negócio assim, é algo, entre aspas, novo, que está ganhando e tem uma dimensão absurda. Toda hora, nós, se abrimos o jornal, nós vamos ver problemas de assédio no trabalho. Como lidar com o assédio? O que é o assédio? O que é a violência no trabalho? Quando a gente fala do Bruno, dos colegas lá, é fácil de reconhecer. E outras formas de violência? Violências verbais, violências não explícitas, Enfim, nós temos uma série de questões que nós precisamos, de uma certa forma, trabalhar. Eu estou falando tudo isso, porque, nesses dados que o Ayrton nos apresentou, nós temos uma epidemiologia complexa e combinada. Junto com um novo adoecimento, nós temos os velhos adoecimentos. As pessoas continuam morrendo de silicose, continuam morrendo de uma série de doenças que, a princípio, estariam superadas. E estão aí. Então, essa complexidade, eu acho que é um desafio para todos nós, para nós técnicos, mas também para o movimento sindical, para o movimento social. Como enfrentar essa situação? Eu queria também fazer um adendo aqui. O Ayrton apresentou aqui dados do INSS e também apresentou dados do SINAM. E eu queria chamar a atenção da importância, da importância do SUS para a saúde do trabalhador. Importância do SUS para a saúde do trabalhador. Não é só o Ministério do Trabalho, da Previdência, que lida com essa questão. Essa questão era importantíssima dentro do SUS, desde que o SUS foi criado. No SUS, nós chamamos esse campo não de saúde ocupacional, não de medicina do trabalho, nós chamamos de saúde trabalhador. E não é à toa. Não é à toa. Não é o acaso. Ela é dirigida. E o SUS, de uma certa forma, ele tenta construir algumas respostas. Todo mundo aqui já ouviu falar de SERESTE, Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, que é um ambulatório, vamos assim dizer, um serviço especializado nessa questão da saúde do trabalhador. Mas nós defendemos, nós defendemos, e precisamos de aprofundar isso, que saúde do trabalhador, ela acontece em todos os níveis da saúde. na atenção primária. Nós temos PSF nesse Brasil inteiro, no Brasil inteiro, mais de 5 mil municípios, nós temos o SUS lá dentro. E é dever, é atribuição do SUS fazer saúde do trabalhador. E, quando eu falo fazer saúde do trabalhador, não é só assistência. Não é só assistência ao trabalhador acidentado ou exposto a algum risco. Mas, acho que é parte do coração também, a questão da vigilância. Vigilância. O Ministério do Trabalho faz inspeções nos ambientes do trabalho, faz fiscalizações. Nós fazemos vigilância nos ambientes do trabalho. vigilância nos ambientes do trabalho. E nós trabalhamos com todas, com todos os ambientes do trabalho, não só os formais. Os informais, foi citado aqui, é um absurdo, se a gente for, e talvez achar como natural, ter trabalho terceirizado, ter trabalho informal. Isso de natural não tem nada, isso é uma aberração. Imagina que os trabalhadores, esses trabalhadores não têm direito a nada, ou quase nada, do ponto de vista do seu reparo. Então, o SUS trabalha muito com essa parte, que é a parte da informalidade. Outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui, e foi tocada, é a questão do meio ambiente. Pensando em questões estratégicas. O que aconteceu em Fundão, Mariana, foi um acidente do trabalho ampliado. O que a gente está chamando de acidente do trabalho ampliado? É um acidente que tem a sua origem no trabalho e tem um impacto para além dos muros do trabalho. E ali foi gritante. Nós tivemos, entre aspas, menos mortes se compararmos com Brumadinho. Mas o dano ambiental foi horroroso. Quem anda acompanhando o que significou, e significa, e continua significando, o dano ambiental. Brumadinho, nós tivemos uma coisa diferente, entre aspas, aqui também. Nós tivemos um impacto, do ponto de vista da saúde dos trabalhadores, enorme em relação ao meio ambiente. Mas todos os dois são acidentes do trabalho. Nós precisamos olhar isso. Não é um acidente ambiental. Não, não é um acidente ambiental. Tem uma particularidade do ambiente do trabalho, mas o epicentro, vamos assim dizer, é o trabalho. São as relações de trabalho, que foram citadas aqui o tempo todo. Não é o acaso. E isso costuma ficar meio que desviado, ou meio que nebuloso. Então, trabalhar com essa questão, ela é importante. Por que é importante? Porque trabalho, trabalho é uma atividade intencional, planejada, planejada. Não é o acaso. Não é o acaso. Sabe aquelas fotos que o Ayrton estava nos mostrando ali, a pessoa de pendurada no... Aquilo ali não é o acaso. Não é o acaso. Por isso é difícil a gente falar de acidente. Se a gente parte do princípio que não é ao acaso, nós podemos mudar. Nós devemos mudar. Nós devemos mudar. E esse é um processo que eu queria chamar o termo nosso, aqui no nosso trabalhador, que é luta. É luta. É enfrentamento. É o tempo todo enfrentando. Não é uma situação de acomodação ou de qualquer coisa por aí afora. Pelo contrário, é de muita luta. A gente até começou a cunhar um termo que foi falado aqui várias vezes. No meio ambiente, a gente fala muito de ecocídio, que é aquele homicídio, vamos dizer, para as questões ambientais. No trabalho, tem um termo que a gente começou a cunhar também, que chama ergocídio. É o trabalho que mata. O trabalho que é homicida. Ergocídio. Bom, eu queria também reforçar uma coisa aqui, que foi falada aqui o tempo todo, e eu resgato a questão da gente pensar na causa das causas. Não basta ficarmos nas causas. Nós temos que ir para as causas das causas, que eu acho que é superimportante. Mas, assim, uma outra coisa que foi falada aqui é dessa questão da organização do trabalho, da organização do trabalho, como sendo, talvez, o fator mais determinante, o fator mais fundamental, se nós quisermos intervir nesse processo, trabalharmos na organização do trabalho. E acho que foi o Jordano, não sei quem é que falou aqui, ele fez uma apanhada muito veemente, no sentido de falar do modelo, o modelo de sociedade capitalista, como sendo o pano de fundo de tudo isso. A gente pode ficar aí falando do ruído, podemos ficar falando disso, falando daquilo, mas, assim, no fundo, no fundo, é uma organização do modelo de produção capitalista. E ele até falou assim, olha, isso não é possível dialogar, nós temos que pensar para além. Então, eu acho que são questões que são postas que desafiam não só o movimento sindical, social, o parlamento, mas também nos desafia, enquanto universidade, enquanto observatório, como enfrentar essa situação, ou superar. Bom, eu estava tentando caminhar aqui um pouquinho para o final, e quando o Ayrton fala dos... E é assustador para mim, Ayrton, quando você fala do número de auditores fiscais no Estado, etc., etc., aí nós temos leis, e como é que a gente faz para, de certa forma, aplicá-los. Tem uma frase que o pessoal usa para a gente, Ayrton, que eu acho que são as condições que, muitas vezes, a gente trabalha, não tem perigo de dar certo. Não tem perigo de dar certo. Então, essa questão, e nós estamos passando por seis anos, eu diria, de desmonte do Estado. Os trabalhadores viveram e vivem na pele o que significou o desmonte dos movimentos sindicais e sociais, e nós estamos vivendo no Estado, seja no Ministério do Trabalho, seja na Universidade, seja no SUS, etc., etc. E eu não queria terminar essa fala aqui como uma fala pessimista, não. Eu acho que, pelo contrário, nós estamos saindo de uma vitória expressiva de um movimento de extrema-direita violento, eu diria, não só no Brasil, mas no mundo. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Então, eu acho que esse é um momento de esperança. Eu não estou tratando como um momento triste, não. Acho que o Klazansky falou aqui no processo de reconstrução, eu acho que é isso, é reconstrução nos diversos níveis. Bom, eu vou ficar por aqui e fico assim perto, à vontade, à disposição para perguntas ou para algum esclarecimento. Obrigado, Jean. Estou agradecendo aqui a palavra dos nossos dois convidados. E nós, como estamos aqui, em grande maioria, como militantes e sindicalistas, nós estamos bem atrasados, todo mundo já percebeu isso. Mas nós vamos abrir a palavra para quem quiser ou fazer uma intervenção ou uma pergunta, para que os convidados possam estar respondendo. E nós pedimos que seja, no máximo, três minutos, e se dirija ali ao microfone, falar o nome e a ocupação, talvez. O senhor se identifica com o nome. Se apresentar. Se apresentar. Isso. Se quiser, anote aqui. Boa tarde a todos. Já está na tarde. Meu nome é Eduardo Armon. Eu sou do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Constituição Pesada do Estado de Minas Gerais. E nós representamos os trabalhadores que trabalham na área de infraestrutura, em geral, operadores de máquinas e tal, e o pessoal que está principalmente terceirizado nas áreas de barragem. Então, desses 19 de Brumadinho, de Mariana, 13 companheiros eram da nossa categoria. Dos 272 de Brumadinho, 130 eram da nossa categoria, estavam em cima da barragem e não no refeitório. Então, assim, é importante a gente... Eu vou tentar falar uma coisa aqui que os dois colocaram, mas é importante a gente identificar que o crime continua. O processo não acabou. Brumadinho, Mariana e todas as outras 35 barragens em risco, o crime continua. A Assembleia Legislativa, através do processo que foi feito aqui depois de Brumadinho, aprovou uma legislação importante de descomissionamento de barragens etc., etc. Mas quem está descomissionando as barragens são as empresas e cometendo crimes contra os trabalhadores no processo de trabalho, no risco nesse processo de descomissionamento, e em relação às populações. É importante a gente perceber que não houve um milímetro de mudança nas empresas do ponto de vista da questão do processo de trabalho que foi colocado aqui. Foi caracterizado tudo como ambiental, monetizado como eles gostam, paga o Estado e a quem negociou através do Tribunal de Justiça uma indenização e continua tudo do mesmo jeito. 60% dos trabalhadores terceirizados na mineração, todos trabalhando em risco, sem proteção, objetivamente. Fiscalização, mesmo que tivesse o dobro de fiscais, não entra, se não houver um aviso prévio dentro da área de mineração, sindicatos não têm acesso ao processo de trabalho dentro da área de mineração. Então, objetivamente, o crime continua. Nós demos sorte, com as chuvas recentes, que não houve mais acidentes, mas eu gosto de lembrar, porque 270 mortos é um número que já está ultrapassado, é 271, porque morreu o Júlio 12 meses depois de Brumadinho, com o rompimento do talude, na mesma área que estavam fazendo limpeza da lama. Desses de Mariana, 183 trabalhadores que estavam lá no alojamento da empresa integral, que era uma empresa que trabalhava na área, e que nós entramos com o processo para garantir o dano moral, está na Justiça, lá no TST, não julga nunca. Duas empresas, que eu vou falar o nome aqui, que estão no relatório, tanto da Assembleia, quanto do Ministério do Trabalho, a VIX Logística e a Reframax, que uma, a VIX Logística, é uma empresa de locação de veículo, e estava fazendo alteamento de barragem, sem registro do CREA, sem responsabilidade técnica, sem nada. Não teve nenhuma afetação. A outra, a Reframax, que estava fazendo manutenção na barragem de Brumadinho, fazendo manutenção para a Vale, porque é mais barato pagar uma empresa não especializada, que morreu 36 trabalhadores da Reframax lá em Brumadinho, nós fizemos a denúncia das duas, no Conselho de Direitos Humanos, há dois anos atrás, e anteontem eu fui a Brasília para saber como é que estava esse processo de denúncia, a denúncia no Conselho de Direitos Humanos da senhora Damares desapareceu, não tem nem protocolo. Então, objetivamente, o crime continua, e é importante a gente entender que não é uma questão do metabase de Mariana ou de Brumadinho, dos mineiros, é uma questão dos trabalhadores como um todo. E aí, nesse sentido, esse evento é muito importante para a gente relembrar que não é uma questão pontual de acidente, é um processo de trabalho que é criminoso e ele mata e mata e vai continuar matando enquanto a gente não mudar esse processo. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Nós estamos com uma pequena fila de inscrições, estou propondo que as pessoas falem primeiro para depois gerar os comentários aqui dos convidados. Boa tarde, todas e todas. Eu vou avisando, faltando um, tá? Tá. Eu sou Luciana, eu sou diretora de saúde dos sindicatos bancários, só relembrando aqui que é importante a gente fazer essa discussão aqui, eu gostei muito da fala do Calazanzo em relação às cartas, é muito importante a gente fazer essa discussão aqui dos acidentes de trabalho, mas é preciso que o INSS faça o reconhecimento desses acidentes e doenças como relacionadas ao trabalho. A gente tem uma dificuldade muito grande. A nossa categoria é uma categoria organizada, onde o sindicato emite 100% das cartas, né? Mas a gente tem hoje um problema, nós levamos para a superintendência do INSS uma carta, um documento, pedindo, né, encarecidamente que o INSS tenha uma nova política com relação à notificação dos casos e o reconhecimento dos acidentes de trabalho. Porque você pega, por exemplo, outras categorias que não são organizadas ou outros trabalhadores que não têm nenhum vínculo, esses trabalhadores não têm como provar que eles têm um acidente de trabalho. Então, vou deixar aqui para esse nosso debate público a importância desse reconhecimento das doenças e acidentes como relacionados ao trabalho e que a sociedade não continue pagando por essa negligência das empresas. Obrigada. Muito obrigado. Próximo companheiro, se identificar, por favor. Bom, boa tarde. Meu nome é Márcio, conhecido como Magrão, sou diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Constituição Civil de Belo Horizonte, Marreta. Queria saudar os responsáveis aqui pelo debate, o deputado Betão, Carlos Calazans, o Ayrton e o Tarcísio. Principalmente, a questão dos dados que o Ayrton apresentou aí, a gente vê o nosso setor, o setor da Constituição Civil, falou aqui a Constituição pesada, mas nós, da Constituição Civil, cotidianamente, muitos acidentes são evitados justamente porque a gente tem uma atuação e vai para cima. A DRT aqui sabe muito bem da forma que a gente tem feito esses levantamentos e temos contato com o apoio dos auditores, levamos pessoalmente, vamos. Houve um período em que nós tínhamos incursões junto com a Delegacia Regional do Trabalho, que eu acho que foi uma das conversas que a gente teve com o Calazans. Eu acho que tem que voltar, não deve ter incursão de fiscalização nos locais de trabalho sem a presença de um representante do sindicato, porque nós, durante esses períodos, principalmente, em que atacaram os direitos dos trabalhadores, é uma das coisas que eu discordo um pouco sobre as mexidas nas NRs, que não resolveu, que não mudou muito. Só para se ter uma ideia, o setor da construção civil, ele voltou à década dos anos 90. Nós estamos correndo atrás de coisas que nós conquistamos. A NR18, por exemplo, os auditores mais velhos, mais antigos, e principalmente os mais atuantes, tem aqui também a presença da Marta de Freitas, os companheiros da Fundacento, sabem muito bem como é que foi montada essa NR18 e qual que foi o reflexo dela aplicado. Nós, quando nós chegamos ao sindicato, nós chegamos a ter acidentes fatais com quase 400 vítimas fatais no ano em Belo Horizonte e região. E nós conseguimos, com muito custo, abaixar isso. E ainda, ainda é muito grande. Então, é importante a gente dizer e exigir que no Parlamento se faça a discussão, mas é importante que os sindicatos, os sindicalistas, as centrais, os movimentos sociais exijam a revogação de todas as leis antipovo, vende-pátria e, principalmente, anti-operário. Nós estamos aí, foi falado aqui da questão do, só para finalizar, falar da questão das mineradoras, quantas barragens amontantes foram acabadas aqui no Brasil? Poucas. Agora, a decisão foi tomada depois que aconteceu em Mariana, aí não se tomou nenhuma posição mais enérgica. Aí acontece Brumadinho e tem milhares de pessoas e famílias que estão sobrevivendo sob o risco, aí estão treinando elas a ouvir sirene, que se podia tocar mil sirenes lá em Brumadinho com aquele refeitório e a área de vivência debaixo de uma barragem, não iria sobreviver ninguém. Então, a gente chama aqui, conclama uma ação unitária para exigir a revogação de todas essas leis anti-operária, antipovo, aquilo que foi instaurado e, principalmente, o fortalecimento das ações sindicais que, desses últimos períodos aqui, os patrões acharam que podiam deitar e rolar. Os sindicatos que tinham pouca representatividade acabaram sofrendo e os trabalhadores muito mais. Hoje, nós temos dois milhões de pessoas no aplicativo tentando ganhar sua vida e com salários miseráveis. Então, era isso. Obrigado, Marreta. Próxima companheira. Boa tarde, eu sou Domitila, sou dirigente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Patinga. Aqui foi falado muito a respeito dos serviços privados, mas as questões de saúde e segurança do trabalho também acontecem no serviço público. Patinga é um município relativamente grande, de quase 300 mil habitantes, e ainda assim nós encontramos entre os trabalhadores problemas com falta de EPI e maquinários impróprios para o trabalho. Acrescento também que a questão da saúde mental, na saúde, na educação, ela é muito relevante. nós temos dados, informações de que no município a maior causa de absenteísmo entre os profissionais da educação é exatamente por questões de saúde mental e como que isso interfere no serviço dentro do município. E, além disso, pontuar também a importância do Sereste e a dificuldade que a gente observa no município do Sereste conversar com a assistência à atenção primária e à saúde. Parece que são serviços que eles não estão ligados a uma dificuldade de se conversar e diálogo entre esses espaços e a atenção primária e à saúde acabam não acolhendo os trabalhadores que fazem acidente de trabalho. Então, assim, parabenizar e dizer que o que foi falado aqui também se aplica a todos os municípios e se pensando que em Patinga tem um município já bem desenvolvido, a gente fica pensando também nos outros municípios pequenos que estão no nosso Estado, como que fica a situação desses trabalhadores nesses pequenos municípios. Obrigada. Obrigado, Domitila. Próximo, Jorge. Boa tarde a todos. Meu nome é Jorge, eu sou da Articulação dos Empregados Rurais de Minas Gerais, da ADERI. Ontem, nós estávamos aqui discutindo o trabalho escravo contemporâneo, a prática criminosa dos patrões de escravizar os trabalhadores. E, desde ontem, estou vendo a fala, e aí eu vi na fala do último companheiro da mesa, sobre o desmonte que vem nos últimos seis anos. E aí, para a gente não cometer o mesmo erro que a gente vem cometendo há tempos, o desmonte do Ministério do Trabalho, a falta de investimento na Auditoria Fiscal do Trabalho, enquanto o concurso, por exemplo, está desde 2014. Portanto, não era o governo Bolsonaro, nem era o Temer, era o nosso governo. E a gente precisa estar atento a isso para nós não cometer o mesmo erro de não cobrar do governo Lula a chamada para concurso público para a Auditoria Fiscal do Trabalho. Nós só vamos conseguir combater a violência no local do trabalho se a gente tiver uma fiscalização, tiver uma auditoria equipada com auditores fiscais suficientes, com recursos suficientes, porque, infelizmente, nós estamos tendo que pedir emenda parlamentar para conseguir dinheiro para a fiscalização. Então, acho que seria interessante, uma vez que nós, do movimento sindical que estamos aqui, é cobrar imediatamente do governo Lula a chamada para a Auditoria Fiscal do Trabalho e investimento pesado na Sinti, que, assim, nós conseguimos garantir saúde e segurança no trabalho. É a primeira coisa. A segunda coisa é que a gente vai olhar para o interior, Betão, porque, assim, discute saúde e segurança no trabalho, mas não discute a saúde e segurança no trabalho no campo, onde muitos trabalhadores estão morrendo envenenados, com as bombas de veneno nas costas, praticados por esse agro que diz que é pop, mas é criminoso, sustentado por uma bancada ruralista lá no Congresso e aqui na Assembleia, que acham que a vida do trabalhador não tem valor. Então, são muitos trabalhadores morrendo, muitos trabalhadores adoecidos, através dos agrotóxicos. Então, talvez a gente pensar um pouco para o campo. E, com isso, acho que, ter um olhar por que a gente não identifica tantos casos de trabalho de violência na saúde e segurança no trabalho no campo. Porque quem está lá na prefeitura, por exemplo, é o fazendeiro. Quem está no hospital, os médicos, os filhos dos fazendeiros, as esposas, as filhas, e eles não diagnóstam que saúde é doença do trabalho provocada pelo veneno no campo. Então, como que a gente olha para cobrar desse povo a responsabilidade deles? Porque aí eu vejo dois crimes já. O primeiro, que eles comerem de colocar bomba nas costas sem equipamento de proteção, sem qualquer prevenção. E o segundo, deles negligenciar a doença e provocar por aquilo que eles falam como profissional da saúde. Então, talvez a gente tenha esse olhar voltado para o interior, envolvendo os agrotóxicos nessa forma, para a gente combater essa violência cometida no campo. Obrigado. Obrigado, Jorge. Próximo. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Cumprimento a mesa em nome do Betão. Obrigado por esse espaço. Meu nome é Joaquim Valdomiro Gomes. Eu sou do SINDES, sindicato que representa os trabalhadores da saúde privada de Belo Horizonte, Sabará, Caeté e Vespasiano. Venho aqui trazer também a indignação dos trabalhadores da saúde privada aqui de Belo Horizonte e região. Nos últimos anos, estão chegando aqui de monte empresas internacionais para poder explorar da saúde privada aqui no nosso Estado. E venho aqui denunciar também a falta de respeito com os trabalhadores. Está crescendo muito o adoecimento dos trabalhadores na saúde mental, física, e nós precisamos também de trazer essa bandeira aqui para o nosso Estado, para a nossa população, que não podemos aceitar esse desmonte da saúde. Vêm grupos internacionais, financeiros, simplesmente para lucrar. Saúde, que é bom, não tem. Só querem trazer e lucrar esses trabalhadores que, no dia a dia, fazem a saúde da população que sofreu tanto na pandemia. Então, vem aqui só para poder deixar esse alerta aqui e dizer que nós temos que fazer alguma coisa para esses trabalhadores que trabalham aí. E, na pandemia, viu aí que foi muito essencial. Se não fosse trabalhador da saúde, da enfermagem, a população teria sofrido muito mais. E o que estão vendo aí, eu estava lendo daqui a pouco, que o setor privado diz que não vai poder pagar o piso nacional da enfermagem. Isso é um absurdo, porque a gente vê no dia a dia hospitais crescendo, não só aqui em Minas Gerais, mas em outros estados, e o lucro sai da mão dos trabalhadores. Então, é importante dizer isso, que nós precisamos ficar atentos a todos esses desmontes na área privada da saúde aqui do nosso Estado. Muito obrigado. Obrigado, Joaquim. Próximo companheiro. Uma boa tarde a todos. Meu nome é Jacinto Roque, eu sou do Valdo de Quitinhonha e eu sou sindicalista há mais de 30 anos naquela região. E o que a gente está vendo, e eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Betão por esse trabalho e à mesa, mas também não podia deixar de falar sobre o que vem ocorrendo na nossa região. Nós vimos ontem à tarde falar sobre o serviço escravo. Nós vimos falar que o corte de cana é que é o serviço escravo, mas não só no corte de cana, nas regiões do Nordeste e do Jiquitinhonha, a gente vê escravidão em todo o setor. E o que vem ocorrendo é o seguinte, gente, porque depois de 2017, antes a gente já tinha dificuldade, o sindicalismo no país já levinha em decadência, mas depois que entrou esse governo, acabou, infelizmente, todos os direitos do trabalhador. Para ter uma ideia, as empresas não fazem mais rescisão de contrato de trabalho. A gente tinha no sindicato, por exemplo, a mania, quando tinha um trabalhador que, quando ia fazer uma rescisão, ele confessava o que ocorreu, porque, como ele estava saindo da empresa, ele tinha coragem de falar o que ocorreu naquele período em que eu trabalho na empresa. Com o fim da rescisão contratual, o trabalhador não apresenta mais nada. A gente fazia um acate, muitas vezes, fazia um acate do acidente no ato da rescisão, porque, às vezes, o trabalhador estava sofrendo com vários problemas de saúde, e aí tinha esses problemas. Hoje não tem nada disso. Outra coisa que acontece hoje, por exemplo, as empresas desvinculam muito o trabalhador por causa da terceirização do setor dele. Por exemplo, nós trabalhamos em uma empresa que, na nossa região, a cidade é considerada como capital do eucalipto. Mas, você sai em Minas Gerais hoje, quase 80% do território mineiro hoje é eucalipto. E o que acontece? A empresa contrata um trabalhador de Itamarandiba, traz para Curvelo, contrata um de Curvelo, leva para Três Marias, contrata um de Três Marias, leva lá para Salinas. E aí, esse trabalhador distancia do local que ele é locado. Então, isso é a escravidão total que está acontecendo nas grandes empresas, não é nas pequenas. Nas questões do comércio, está da mesma maneira. Uma empresa contrata um trabalhador finchado e dez que não têm contrato de trabalho, as moças, as meninas, trabalham quase com serviço escravo nos comércios, na cidade pequena. Vocês viram que houve essa reclamação ontem aqui no grande supermercado aqui de Belo Horizonte. Isso não é só aqui, porque o sistema que criaram foi para nos destruir, para que o trabalhador vá para debaixo do pé dos patrões e vivemos como escravo mesmo. Infelizmente, e se não tiver mobilização do Senado, do Congresso Nacional, das autoridades, num todo, nós não estamos tendo saída para resolver os problemas da população no geral, porque o país entrou num colapso. Infelizmente, é isso que a gente está vendo lá no Jequitinhonha, está vendo aqui em Belo Horizonte e está vendo o país. Vocês veem o centro da cidade, que situação que está. A gente anda, você tem vergonha de andar em Belo Horizonte hoje, gente. Que país é esse que nós estamos vivendo? Então, é isso que eu tinha, é um desabafo, mas obrigado pelo empenho de vocês que estão aí por trás e que o Calazans, que já foi até na nossa cidade, é conhecido há muitos anos, e que Deus abençoe que vocês façam isso mesmo, porque a gente está precisando. Muito obrigado. Obrigado, Lúcia. Sindicato da Indústria da Extração de Itamarandiba e Turmalina. Turmalina. Próxima companheira. Bom dia ainda. Para quem não me conhece, meu nome é Lúcia. Meu nome é Lurdinha, faço assessoria sindical, muitos anos fui dirigente sindical, fui funcionar em sindicatos bancários, eu e a Luciana iniciamos a militância nessa questão da área de saúde ocupacional. Hoje eu faço assessoria para o Instituto Declatra e para alguns sindicatos do interior. Eu pedi a palavra para, na realidade, implorar. primeiro, acho que esse é um evento que está sobrando um monte de cadeira, não é? Podia ter mais sindicalistas aqui. Eu sou Lurdinha, então, eu falo assim mesmo na lata. A segunda coisa é a seguinte, os auditores, os candidatos, moram no meu coração, vocês são heróis. Eu acho que não são nem 2 mil a nível nacional, pelos meus cálculos. então, moram no meu coração. Eu acho que o movimento sindical tem que tomar vergonha na cara e sentar lá em Brasília e mandar fazer concurso para o auditor fiscal. Não dá mais só para falar que não tem. É necessário que o movimento sindical vá para lá, sente lá e exija. O fato de ser governador não vai sair nada, já que ali é um governo de coalizão. Se o movimento sindical e social não se mobilizar e se organizar, não se sai nada. Então, isso é uma questão que eu acho que é importante estar pontuando. A outra questão vai para o Ministério do Trabalho, o Calazans, vai para o UFMG, a questão dos seretes no interior. Gente, não tem, só nas grandes municípios que tem seretes. Você vai em alguma cidadezinha, não tem serete, não tem sésmite, não tem nada. E aí você fica numa situação e o meu coração ficou assim. Quando eu soube que o UFMG tinha iniciado outra vez, graças a Deus tem para onde eu mandar esse pessoal das pequenas regiões. Então, uma reivindicação que eu trago, inclusive à própria Assembleia, não sei se é possível, é discutir essa questão dos seretes em todos os municípios. Por quê? Porque cada serete tem uma área de abrangência. Vou falar especificamente de uma área que eu trabalho, ação sindical, Viçosa, Ponte Nova. Não tem. E aí não tem para onde mandar. E o pessoal está, todo mundo enlouquecido. Então, eu queria fazer essa sugestão, ver se é possível fazer um grupo de trabalho para discutir essa questão do sereste, de como que trabalha essa questão da ampliação e a divulgação. Pelo amor de Deus, gente, a grande classe trabalhadora não sabe o que exige o sereste. O sindicato sabe, mas o trabalhador não sabe. Então, esse é o meu pedido a todos vocês. Muito obrigada. Obrigado, Lurdinha. A próxima. Obrigada. Bom dia. Meu nome é Vânia. Eu sou diretora do assunto da mulher no Sindipol. E é a primeira vez que estou como diretora de entidade sindical. E estou horrorizada com o tamanho descaso com a polícia civil. Às vezes, nós somos tratados... Às vezes, a pessoa nem nos enxerga como trabalhadores. Aquela frase ali, basta de mortes, acidentes de trabalho, é suicídio. O índice de suicídio da polícia civil é alarmante, é uma coisa deplorável. Eu, na qualidade de diretora do assunto da mulher, tenho encontrado colegas doentes, muitos colegas doentes. Estou assustada. Então, vim pedir aos senhores aqui que olhassem com um pouquinho mais de carinho e cuidado com os nossos servidores da polícia civil. Tenho 32 anos de efetivo de trabalho policial civil. E, nos meus últimos 45 dias de serviço, já estava esgotada. Antes não, antes a gente dava conta, mas, hoje, sucuteado, não tem policial trabalhando. Conheci duas meninas que trabalham na cidade de Cássia, uma, aliás, que me contou a realidade dela. São duas mulheres que respondem por três comarcas, concorrem à escala de plantão, unidade sucateada, viatura sucateada. Aqui, pertinho, em Betim, onde tem a delegacia de mulheres, de um lado é a delegacia e, do outro lado, é a perícia, constatação de droga. O mau cheiro de maconha no nariz dos funcionários é uma coisa triste. Das mulheres vítimas de crime, das crianças que vão junto, cadê o governador para não ter uma cautela com essa turma toda? A polícia está doente e eu vim pedir encarecidamente a essa casa. Tem dois projetos tramitando. Eu espero que revejam melhor essas cláusulas para não aumentar ainda maior o prejuízo, a saúde da categoria. E, mais uma coisa, nós pedimos agora uma emenda num projeto que estava tramitando que nos reconhecêssemos como policiais, como civis, servidores civis, porque a gente está em cima do muro. ou ora nós somos da segurança ou ora nós somos civis, dependendo do interesse em prejudicar, porque a polícia está sucateada. Então, gostaria muito de pedir o apoio dos senhores que revejam melhor a nossa condição de trabalho, para que isso não se agrave e não aumente esse número triste de suicídio e doença mental, depressão e outros tantos de outras categorias que eu já escutei aqui também. Muito obrigada. Obrigado. Próximo, Moisés. Bom dia a todos, agradeço aqui a oportunidade em nome do deputado Betão, Calazans aí, parceiro nós há muito tempo e todos os companheiros também, em nome do Betão, cumprimento toda a mesa. Eu sou o Moisés, sou do Sindicato Desempregado de Comércio do Comércio, Lajui de Fora, sou do Sindicato mais antigo do Brasil, que você tem conhecimento de 1904, e eu venho aqui pedir, na verdade, também que seja feita uma nova formatação daquele exame periódico com o funcionário feito. Eu não vi falas sobre isso aí, talvez possa ser na parte da tarde acontecer isso. A pessoa vai lá, a única coisa que vê, pressão alta, isso é diabético. Isso, eu acho que a pessoa tem que fazer um exame de sangue antes, alguns exames, para depois ir lá com esse resultado e mostrar, porque a pessoa até mente lá, o próprio funcionário, porque na hora que ele vai lá, marca 10 horas, ele tomou comprimido de pressão de manhã cedo. Quando ele vai lá, a pressão está 12 por 8. Então, aí depois ele vai trabalhar doente. Outra coisa, informar as empresas, não sei como vai poder fazer isso, porque às vezes tem sindicato que não tem condição de entrar dentro das empresas que eles não deixam. Então, é informar como explicar para as empresas o que é doença ocupacional e doenças relacionadas ao trabalho que tem diferença. Obrigado. É só isso aí. Obrigado, Moisés. Próximo. Moisés, da Silva Norado. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Andréa Edniz, sou metalúrgica e sou diretora da CTB de Relações Institucionais. Quero cumprimentar aqui o deputado Betão, Carlinhos Calazans, os fiscais do Ministério do Trabalho, a Ailton, que já trabalha muito junto. E eu gostaria de apresentar duas sugestões ao deputado. Quero aproveitar a oportunidade de estar nessa casa e dialogando com o presidente da Comissão do Trabalho, porque os relatos já foram muitos e vários, não só por parte dos sindicalistas, mas também pelo Ministério do Trabalho, que hoje nós temos, e aí varia de município para município, mas eu acho que precisamos ter uma legislação estadual, porque são muitos incentivos que as empresas recebem, independente da categoria, incentivos fiscais, doação de terreno, e nós não somos contra isso, porque precisamos do emprego, mas acho que junto a esses benefícios e essas ponderações que são feitas na busca de estabelecer a empresa, é preciso colocar algo em relação à questão da saúde e segurança do trabalhador. Nós estamos cansados de enterrar os nossos colegas e de visitar os nossos mutilados. E a outra sugestão é que seja aberto um espaço de diálogo, não sei, uma reunião mensal, um fórum, não sei como poderia se chamar, para a gente poder estar dialogando sempre com a Comissão do Trabalho e ter espaço para propor e elaborar projetos, porque nós achamos que a denúncia é válida, publicizar o que está acontecendo nos ambientes de trabalho é válido, mas acho que é preciso ter ações e propostas. Então, gostaria de deixar aqui essas duas sugestões à Comissão do Trabalho para que a gente possa ter ações efetivas. Ok, obrigado, Andréia. Próxima, a última. Boa tarde. Meu nome é Juliana, eu sou médica do trabalho, eu sou coordenadora de saúde e segurança do trabalho da Polícia Civil de Minas Gerais. Teve até uma colega aqui que demonstrou as impressões dela a respeito do trabalho na polícia. E eu não podia deixar de me manifestar também, porque eu sou ex-residente, aluna do professor Tarcísio, já tive muitas atividades, acompanhei muito o professor Ayrton também, e estive lá no Cinde Eletro, fui estagiária em 2019 no Cinde Eletro, participei de todas essas atividades, tive essa formação, estou hoje na Polícia Civil, escrevi um projeto na Polícia Civil que em 2020 acabou permitindo que fosse criada uma diretoria de saúde ocupacional que não existia na Polícia Civil. Então, foi um projeto que eu escrevi, graças a Deus, as chefias vêm, nos últimos anos, nos apoiando. Então, nós estamos crescendo, a saúde ocupacional dentro da Polícia Civil, ela é inexistente, e aí, desde 2020, que nós criamos essa diretoria, ela vem engatinhando, claro, o ano passado nós tivemos um concurso público, nós tivemos a admissão de um médico do trabalho, dois técnicos de segurança, que eram atividades que antes eram inexistentes, então, nós estamos trabalhando para que a Polícia Civil possa, cada vez mais, investir em saúde e segurança. E aí, a minha dúvida, dúvida não, na verdade, o meu desabafo é esse desafio que nós temos dentro do setor público de desenvolver ações de saúde e segurança. Então, eu não sei se vocês vão fazer algum comentário a respeito disso, mas hoje a minha dificuldade é essa, porque nós realmente, quando nós temos um apoio das chefias, nós conseguimos fazer alguma coisa, nós conseguimos crescer, mas, se nós não temos apoio, infelizmente, a legislação ainda é um grande dificultador dessas atividades dentro do setor público. Obrigada. Obrigado, Juliana. Nós vamos pedir para os nossos convidados que quiserem comentar, mas que sejam breves, por favor, para a gente poder encerrar. Mas só dizer para a Andréia, nós temos um expediente na Comissão do Trabalho que se reúne normalmente às quintas-feiras, às 10 horas da manhã. E existe um expediente lá, que são as oitivas, que você pode, depois de você ter votado os requerimentos, votado projetos de lei, a palavra é aberta para os sindicatos. Então, isso vale para todos os sindicatos. Mas nós vamos assimilando aqui as suas propostas para poder ver se tem um outro formato que a gente possa estar utilizando lá para atender esse pedido seu. Está bom? Vamos? Vamos trocar. Agora, primeiro, a aula, assim, depois, aí, então, a gente... Vamos lá, Rata. Eu estou sob pressão aqui, por causa do almoço. Então, ele já está me falando aqui que eu tenho que ser muito rápido. Mas, assim, das questões trazidas aqui, que são várias, mas eu agradeço. Essa questão do setor público, que apareceu aqui em diversas falas, da Polícia Civil, o Sereste lá de Ipatinga. Eu acredito, Juliana, que essa questão do serviço público é onde talvez a questão da saúde do trabalhador... Ah, pois não. A questão da saúde do trabalhador mais, entre aspas, está atrasada. Acho que a gente faz muito saúde ocupacional e pouco saúde do trabalhador. Acho que não difere muito. Então, quando você coloca um desafio, sim, é um desafio. É um desafio para nós, dentro da UFMG, fazer saúde do trabalhador na parte, vamos assim dizer, de perícias, de serviço médico da empresa. E acho que você conviveu muito com a gente lá nesse sentido. Boa sorte. Acho que o movimento sindical está cobrando, e acho que justamente, acho que tenha talvez essa cobrança como um aliado nesse processo de tentar superar essa pasta. Então, é isso que eu queria dizer. Uma outra coisa aqui, está me olhando aqui, estou meio sem saber, mas uma coisa que o Armônio colocou, que era essa questão, no meu entender, não falta conhecimento, não falta aprendizagem, não falta legislação para mudar esse quadro que a gente está falando. Esse quadro é de luta mesmo. Eu não tenho outro nome para dar que não seja um enfrentamento com relação a isso. Nós não fazemos vigilância porque nós não temos número. Não, nada disso. Concordo com a questão do Sereste, acho que é um desafio para a gente, não é, Marta? Marta esteve à frente da Secretaria de Estado da Saúde. Hoje, nem 50% do Estado é coberto pelos Serestes. E, sendo dos territórios cobertos, muito poucos, se você pensa em Belo Horizonte, por exemplo, tem um monte de municípios sobre cobertura, não dá conta de fazer. Então, isso que a gente brinca com a questão do Ministério do Trabalho, nós, no SUS, também precisamos mudar esse quadro. Esse quadro está muito desfavorável do ponto de vista da cobertura. Está bom. Obrigado, doutor César Bloirto. Gente, é impossível, vamos dizer, resumir tudo isso e dar uma resposta, inclusive, que seria o principal, a tantas questões. A questão do serviço público é delicada do ponto de vista legal. A CLT só se aplica ao serviço privado, de contratos privados, apesar de que a grande maioria das prefeituras hoje contratam os trabalhadores não mais para o concurso público, o que está errado, inclusive pela Constituição, mas contratam como CLT. Então, tem uma mistura aí, difícil mesmo, do ponto de vista de fiscalização real. A gente tem muito pouca força sobre serviços públicos. Então, eu acho que isso é uma luta paralela, vamos dizer assim, de melhorar a abrangência. A pergunta é, quem fiscaliza a saúde e segurança do trabalhador público? Ninguém. Na verdade, é ninguém. Quem deveria fiscalizar talvez fosse o Tribunal de Contas do Estado, que teria condições de questionar a gestão pública municipal, por exemplo. Isso é um negócio complicadíssimo e acho que a gente, do ponto de vista formal, o inspetor médico do trabalho, o engenheiro de segurança do Ministério do Trabalho, ele não tem força sobre as prefeituras. Então, isso é muito importante que vocês se movimentem no sentido de conseguir, do Tribunal de Contas e das instâncias estaduais, a ação sobre o direito do caso do servidor público. Isso é um grande problema. A gente sabe muito bem do atraso, como o Tarcísio disse a respeito disso, e a gente não tem uma solução, porque existe um empecilho legal muito importante. Só lembrando aqui, eu li ontem sobre a implantação de uma mineração enorme de lítio na região do Jequitinhonha, em Araçuaí. E ela já nasce derrubando, estragando, envenenando, causando um desastre ambiental importante, mas a hora que fala que tem 3 bilhões de dólares envolvidos por uma empresa multinacional, fica todo mundo caladinho, os prefeitos abrem todas as portas para facilitar a implantação, que realmente é muito necessário do ponto de vista econômico, mas que já nasce no início, matando ou, pelo menos, prometendo que, daqui a alguns anos, vai ter muito problema em todos os sentidos. Então, acho que isso resume um pouco essa nossa discussão toda aqui. Quando a gente fala de poder econômico e de saúde do trabalhador, a gente está falando de polos opostos, de conversa, todo mundo fala em diálogo, diálogo social, mas a gente conhece muito bem que a negociação do trabalhador, já participei de muita mesa de negociação, é sempre ceder, é sempre abrir um pouco mais de flancos que acabam sendo explorados pelo empregador. Então, acho difícil, muito difícil de discutir, mas achei muito importante que alguns de vocês trouxeram já ideias, propostas, como, por exemplo, participar de um fórum frequente, constante, essa ideia de ter uma oitiva das pessoas, de estar com esses problemas, não esperar acontecer um 28 de abril a cada ano, para a gente estar aqui falando, correndo disso, a gente falar disso com mais calma, cada um dos processos que for possível a gente conseguir desenvolver. Fora disso, eu só tenho que elogiar, agradecer o apoio de vocês em relação à questão do concurso para auditores, que acho que é necessário, se não tiver um movimento sindical atrás disso, não vai acontecer, como não tem acontecido desde 2012, 2014. E algumas coisas mais que a gente gostaria de discutir, questões pontuais, como do exame periódico, do nexo com as doenças, por exemplo, vocês podem escrever no meu e-mail, se eu puder responder, encaminho para a consulta que for necessária, para a gente ajudar o que for possível e vocês também ajudar a nossa atuação também. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ayrton. Calazãs? Vou dar uma palavrinha aqui, rápida. Primeiro, concurso público. Nós estamos estudando concurso, tem vários, tem demanda em todos, todos os ministérios têm demanda, principalmente na área social. Então, já chegou no gabinete dos ministros nossos, Padilha e do Márcio, vários pedidos, inclusive o nosso. Então, o Marinho, com a nossa equipe, nós estamos estudando as demandas que envolvem a inspeção do trabalho e a área administrativa. Estão estudando o concurso, porque nós temos carência em todo... O Ministério do Trabalho não é só fiscalização, nós temos várias áreas e várias ações que nós estamos planejando, que vale para a economia solidária, vale para os servidores que fazem os atendimentos no país inteiro, no seguro-desemprego, carteira, em todas as áreas. Então, o ministro está estudando, nós vamos ter um diálogo na terça-feira sobre isso, com os servidores do Ministério do Trabalho do país inteiro, e apresentar um estudo para a Secretaria de Gestão, para o Ministério de Gestão. Então, acho que nós, no final desse primeiro semestre, nós devemos colocar os concursos públicos, o concurso público do Ministério do Trabalho, acho que sai, e a gente organiza isso, tem uma discussão, ver qual o valor, o montante disso, mas isso está no radar, e o ministro tem conversado com a gente desde o começo. Nós precisamos fazer o concurso público. O último concurso público foi na nossa gestão, e foi um ano depois, teve o golpe. Óbvio que paralisou um projeto de Estado, paralisou um projeto de Estado, nós estamos recomeçando um projeto de Estado que envolve a máquina pública, a estrutura do Estado, e principalmente nos ministérios sociais, o Ministério do Trabalho, o Ministério do Meio Ambiente, Saúde, Educação, foi onde foi dilacerado. Dentro do Ministério do Trabalho, foi colocada aqui também uma coisa muito importante, as homologações. Eu falei ontem, é um dos pilares nossos. Eu até tinha colocado para os meus companheiros, o Ministério do Trabalho, voltar ao plantão fiscal, que não existe há alguns anos, fazer o plantão fiscal já em maio, mas eu conversando com a fiscalização, conversei com o Marcos, conversei com a Lígia, e aí eu não posso esperar o concurso público para voltar a homologação e nem o plantão fiscal no Ministério do Trabalho, porque quem atende a população dá as mais diferentes coisas. Então, coloquei um projeto, o Ministério fazer com o estagiário, principalmente de direito, enquanto eu não tenho autoridade para contratar e fazer as homologações. Então, o ministro vai colocar isso para a gente na semana que vem em uma conversa com as centrais sindicais. Para terminar, para a gente ir para o almoço, eu estou marcando uma reunião com o pessoal do INSS em Minas. Só não agilizei, porque o presidente e o nosso ministro estão escolhendo os gestores nossos que vão cuidar da Previdência no Estado. Tem alterações que vão ocorrer semana que vem. Então, minha meta é chamar as centrais sindicais, os sindicatos, para uma conversa, o Ministério do Trabalho e o pessoal todo da Previdência em Minas para dialogar um pouco de tudo o que nós fizemos, os dados que a Ailton colocou para nós, esse compartilhamento de dados, de trabalho, e principalmente as Cates. Então, tem uma conversa que eu vou fazer em maio, já em maio, para trocar todas essas construções do INSS em Minas com o Ministério do Trabalho para agilizar várias coisas que foram colocadas aqui por Juliana, pelo pessoal, não só dos bancários, mas de todo mundo. E eu vou visitar o Estado inteiro a partir de maio. Então, eu já tenho uma reunião, já tenho uma viagem agendada que eu vou fazer na Zona da Mata a partir do dia 10 de maio. Então, no dia 10 de maio, eu estou em Juiz de Fora e vou correr a Zona da Mata. E, pelo menos, eu falei para as 15 gerências nossas e 47 agências que, até o final de junho, eu vou visitar todos os locais e vou reunir todo o movimento sindical do Estado. E vai me dar um panorama exato de como nós estamos em cada lugar e como é que está a ação, principalmente no meio rural, os acidentes, a situação no campo, a situação nas cidades, para a gente ter um olhar para o interior todo. Então, a minha meta é, até o final de junho, começando o dia 10 de maio, em Juiz de Fora, eu espero até o final de junho correr todas as regiões do Estado e conversando com os sindicalistas, vou conversar com o mundo empresarial também e, principalmente, com a nossa equipe em cada cidade para organizar o Ministério do Trabalho mais em todo o Estado. Vou passar para o Betão pedindo, todo mundo vá almoçar, volta, não despecem, não vão embora, por favor, volta todo mundo, porque nós temos uma mesa sensacional à tarde para a gente terminar muito legal o nosso seminário. Obrigado. Obrigado, Carlas Anzis. Pessoal, rapidamente, só lembrando aqui que ontem nós fizemos na audiência sobre o trabalho escravo, nós também colocamos essa discussão no concurso público, para preencher novamente o Ministério do Trabalho. como eu falei inicialmente, a discussão do trabalho escravo, a discussão do acidente de trabalho, da saúde do trabalhador, está tudo junto, está tudo ligado. Então, várias propostas que foram colocadas aqui também foram colocadas ontem nessa discussão. Nós tivemos aqui, na parte da manhã, mais de 80 presentes, 15 cidades da Zona da Mata, do Norte, do Triângulo, do Sul, 15 sindicatos, 5 centrais sindicais, três universidades, a UFMG, a UFV e a UENG. Ok? Então, nós agradecemos a presença dos convidados da primeira, da segunda, mesa de trabalho, e, nesse momento, faremos uma pausa para o almoço, retornaremos às 14 horas para a continuidade da próxima mesa, que irá debater sobre prevenção e combate aos acidentes de trabalho, desafios e estratégias. Até mais. Muito bem, senhoras e senhores, boa tarde, sejam bem-vindos. Daremos início agora à fase de exposições da segunda mesa de trabalho sobre prevenção e combate aos acidentes de trabalho, desafios e estratégias. Sob a presidência do deputado Betão, presidente da Comissão do Trabalho da Previdência, a assistência social e do requerimento, o autor do requerimento que deu origem a esse debate, nós convidamos para tomar assento à mesa já presente conosco o senhor Carlos Calazan, superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego. Convidamos o doutor Marcelo Lamego Pertence, desembargador do Fórum Sindical e Popular de Saúde e Segurança do Trabalhador e da... Desculpe, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, da Terceira Região, Gestor Regional do Programa do Trabalho Seguro do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Convidamos senhora Melina de Souza Fiorini Schuzzi, Procuradora do Trabalho, titular do primeiro ofício geral da Procuradoria do Trabalho do município de Varginha. Senhora Marta de Freitas, coordenadora do Fórum Sindical e Popular de Saúde e Segurança do Trabalhador e da Trabalhadora de Minas Gerais. Teremos também, daqui a pouco, a presença do senhor José Carlos Reis Pereira, presidente do Sindicato dos Marceneiros de UBAR. Senhoras e senhores, vamos dar continuidade à fase de exposições da segunda mesa de trabalho com a palavra a senhora Marta de Freitas, coordenadora do Fórum Sindical e Popular de Saúde e Segurança do Trabalhador e da Trabalhadora de Minas Gerais, que terá 25 minutos para a sua apresentação. Uma boa tarde. Boa tarde a todos e todas e todas. Inicialmente, antes de fazer os cumprimentos de praxe, eu queria fazer um agradecimento. Pela manhã, fizeram referência à minha pessoa, mas não sou eu, é o fórum. Esse fórum que congrega N pessoas, Deus de 2006, é que faz com que todos nós movimentamos e lutamos em prol da saúde do trabalhador e da trabalhadora. E é nesse sentido que eu queria aqui cumprimentar todos que estão aqui e que pertencem ao fórum. Cumprimentar essa mesa, em especial o deputado Betão, que permite, mais uma vez, que o fórum venha no 28 de abril, ao longo da sua história, abra esse espaço para o movimento social, para o movimento sindical, é lembrar seus mortos, mas também refazer seu compromisso de luta, seu compromisso de garra pela vida. E é esse momento que a gente vai tentar falar um pouco hoje. Queria cumprimentar aqui a mesa, Marcela, a procuradora, nosso, que ainda não chegou, o Zé Carlos, dos marceneiros, lá de Ubar, a luta que ele tem contra as mutilações que ocorrem diariamente naquele estado, naquela cidade, dos movilheiros. Falando nisso, o fórum é um movimento, é um movimento que foi criado pelo movimento sindical, pelas centrais sindicais que estiveram aqui hoje pela manhã e mais duas que não estiveram presentes, e que, como diz o Rogério de Betim, era a hora de a gente parar de chorar e ter ações. E nesse espírito é que o fórum anda, caminha, não é Marta que eu quis fazer o agradecimento, mas o agradecimento vai para todos, que ao longo desses anos, quase 20 anos, vem aí lutando, construindo e brigando, protestando, e mais do que nunca agora a gente reativa a nossa garra, a nossa luta, principalmente depois desse período das trevas que nós passamos nos últimos sete anos. Nós passamos um período de treva e ainda estamos caminhando no sobreamento dessa treva. Então, nós precisamos repensar nisso. E, para falar de desafios, já foi falado aqui algumas coisas, o porquê o 28 de abril, esse dia, que é um marco mundial, internacional, mas não foi falado algo aqui que é muito interessante, o porquê, o que é aquelas mortes que ocorreram nos Estados Unidos que matou 78 mineiros. Isso é muito importante num Estado, num país, onde uma das suas principais formas de economia ainda é o extrativismo. O Brasil voltou ao início do século passado nas suas atividades econômicas. A indústria está morrendo. E isso é num país, num Estado, que já teve mais de 20 rompimentos de barragem somente nesses últimos anos, porque a gente fala de Brumadinho, fala de Mariana, mas outros Estados, como Maranhão, como Pará, como Rio Grande do Norte, tantos outros Estados, tivemos rompimentos de barragem. Depois de Brumadinho, só em Minas Gerais, nós tivemos cinco rompimentos de barragem, silenciosamente. O 28 de abril, que marca, em 1969, a morte de 78 mineiros, ele traz para a gente uma grande lição, que nós, enquanto brasileiros, enquanto mineiros, precisamos pensar. Gastou-se dez anos para recuperar os corpos de 56 mineiros. têm ainda familiares desses trabalhadores, já descendentes, tanto tempo depois, que não puderam curtir seu luto, que não tiveram direito a enterrar seus mortos. Logo após o rompimento, no mesmo ano, os Estados Unidos elaboraram uma lei de saúde e segurança nas minas. É uma das legislações mais perfeitas, mais severas que tem. E o que nós fizemos em Minas Gerais? O que nós fizemos no Brasil, depois de tanto assassinato de trabalhadores da comunidade, de termos mais de um milhão de pessoas morando debaixo de barragem em estados de insegurança? Minas Gerais tem mais de 10 mil pessoas hoje fora das suas casas, vítimas do terrorismo de barragem. Minas Gerais tem quatro barragens em risco iminente de romper, fora as outras nos estados. O que nós fizemos, gente? Qual o compromisso que nós tivemos? Uma lei que não foi cumprida? Liberação, lembrando aqui, uma frase de um amigo nosso, também do movimento pela soberania popular da mineração, Minas vai ficar plana, as nossas montanhas estão sumindo. Nós temos populações quilombolas, populações tradicionais, os nossos indígenas na Amazônia, mas não só na Amazônia, sendo envenenados por materiais, pela questão da mineração. Então, o 28 de abril, para um país que tem extrativismo mineral, como uma das suas principais fontes econômicas, ele tem que ter também esse significado. Mas nós não viemos aqui só para falar de mineração. Nós viemos aqui para falar de outras formas de adoecer e morrer, além de ser assassinado pelos rompimentos de barragem. Nós viemos aqui precisando falar de algumas coisas e mostrar hoje que várias atividades, como foi falado aqui pela manhã, que são desenvolvidas em siderúrgica, em metalúrgica, no campo, na saúde, são hoje formas cruéis de adoecimento, de acidente de trabalho. É preciso a gente começar a analisar e trabalhar, não mais agora no único setor econômico, mas trabalhar nas cadeias produtivas. quando aparece um aumento de acidente de transporte, alguém já parou para perguntar ou alguém já passou pela 040 e pergunta por que tem tanto acidente ou por que na estrada de Ouro Preto hoje tem tanto acidente, tanta interrupção? São os caminhões das mineradoras, mas podem ser os caminhões de eucalipto no norte de Minas, podem ser outras atividades. Então, muitos desses transportes, desses acidentes de trânsito, eles são ocasionados pela implantação de uma empresa que não é, que não se pensou nos empregos que ela teria no entorno, nos empregos que ela teria no transporte, nos empregos que ela teria na saúde, nas escolas, nas demandas que ela tem. Então, a gente precisa aqui repensar essa questão do modelo de produção que nós estamos aceitando. O Jornal falou aqui de que é um modelo hoje que suga, que só pensa no lucro. Nós temos que pensar e definir o que é atividade essencial muitas pessoas morreram, muitos trabalhadores contaminaram seus familiares porque o que foi essencial na pandemia no Brasil foi o lucro, não foi a vida. Atividades que não são essenciais, que não eram essenciais, passaram a ser para garantir o lucro. Então, isso é hoje uma questão para ser pensado. A outra é a informalidade do trabalho. Nós temos mais trabalhadores hoje na informalidade do que registrados com a carteira assinada. Foram milhões de trabalhadores que, depois do golpe, perderam seus empregos formais e que hoje estão se virando do jeito que podem. Então, nós precisamos pensar aí nessa questão. A instabilidade do emprego, a instabilidade a baixas recomendações, tudo isso, eu sou de um período com um dirigente sindical que um trabalhador da Vale ganhava quatro salários mínimos ou mais. Hoje ele ganha, depois de muita luta dos sindicatos, ele ganha R$ 1.900. E nós temos uma lei que diz que se morrer paga-se 50 valores do seu salário. Se a gente pegar Brumadinho, eu tinha um trabalhador que ganhava R$ 1.700 e tinha um gerente que ganhava R$ 6.60 mil. Qual é o valor da vida? Então, esse é um outro ponto que está hoje sendo julgado pelo Supremo Tribunal da mudança, da retirada desse absurdo que está na nossa Constituição, na nossa legislação trabalhista. A vida vale de acordo com o seu salário. A indenização é paga de acordo com o seu salário. Então, nós tivemos, se morresse um presidente da Vale, então, isso era uma festa para a família. Aliás, eu acho que eu ia até adorar dele estar lá, porque o cara ganhava R$ 2 milhões fora os aditivos. Ganha isso. Um dia antes da barragem romper, ele recebeu R$ 50 salários de participação nos lucros e resultados, enquanto os trabalhadores da Vale receberam R$ 5. naquela noite, na quinta-feira. Então, nós precisamos pensar nessa questão da remuneração, da participação nos lucros hoje, que é uma mola mestre para acidentes, para esconder acidentes. Tem empresa que diz que só pode ter dez acidentes durante o período, embora seja proibido e seja questionado. E aí, tem nove acidentes, nunca vai ter o décimo acidente. Nós precisamos pensar nessa questão da jornada de trabalho. A luta do movimento sindical na Constituinte era a redução da jornada de trabalho de 48 para 40 horas. Boa parte. E nós vivenciamos os trabalhadores da saúde e da segurança trabalhando 12 por 36. Virou festa, gente. As mineradoras todas no Brasil inteiro hoje trabalham 12 horas, quando deveriam trabalhar 6. É turno de dois dias, três dias de 12 horas, descansa dois, descansa três, volta de novo, tem local que é rodízio. Depois eu não sei por que a mineração é a atividade que mais mata no Brasil e no mundo. A mineração brasileira é a atividade que mais mata no mundo. E quem diz isso não somos nós. O Instituto, quem está dizendo isso, são os próprios organismos patronais, o próprio grupo que coordena a questão das mineradoras. Hoje é um dia muito mais para chamar a atenção da sociedade, para os acidentes de trabalho, para as doenças profissionais. Mas o objetivo desse debate hoje é principalmente a gente começar a levantar propostas. É pensar, e aqui de manhã surgiram boas ideias, mas é pensar como a gente pode avançar. E o primeiro compromisso que a gente pede dessa casa é evitar o retrocesso que está hoje na ponta de uma caneta do retrocesso de toda a história da saúde do trabalhador do Estado de Minas Gerais. Minas Gerais é referência, gente, do Brasil e do mundo em saúde do trabalhador. Nesse momento, nós vemos que a gente pede apoio e a participação em especial dessa comissão para impedir, para resolver diversos problemas hoje que a saúde do trabalhador no SUS de Minas Gerais está correndo. Há, nesse momento, entre esses problemas mais urgentes, há uma proposta de um novo organograma da saúde do trabalhador. E, como eu costumo definir, eles querem colocar a saúde do trabalhador em uma caixinha de sapato debaixo da mesa do lado esquerdo, que é o único lugar que nenhum de nós aqui, quando tem uma mesa, mexe é o lado esquerdo. A gente sempre mexe do lado direito. Eles querem colocar a saúde do trabalhador, a desvalorização da saúde do trabalhador e essa reforma que foi aprovada aqui, ela contribui enormemente para que isso aconteça. E o pedido que a gente faz aqui em nome do Fórum e de outros movimentos, inclusive da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador, é de que seja solicitada ao secretário de Saúde desse Estado que não mexa um palito, uma vírgula da estrutura da saúde do trabalhador que já está tão debilitada antes de ouvir e de ter aprovação da sociedade do movimento do controle social. A outra questão é o centro de referência de saúde do trabalhador do Estado. Ele é a mola mestre para coordenar todos os outros serestes, ele é a mola mestre para divulgar, matriciar os conhecimentos e ele hoje não cumpre a resolução 603 do Conselho Nacional de Saúde. Ele está irregular, ele não existe e a gente precisa, apesar dos esforços de vários servidores dentro da Secretaria de Saúde, ele não existe e a gente precisa fortalecer essa luta para que o sereste estadual cumpra o seu papel. Nós precisamos de mais serestes. Mais de 50%, o professor Tarcísio colocou aqui, mais de 50% dos municípios mineiros não têm a cobertura de um sereste e muitos que teriam, deveriam ter, não conseguem, o sereste não consegue dar exemplo de Júlio de Fora que é responsável por 111 municípios. não vai conseguir atender nunca o 111. Então, nós precisamos de uma reestruturação, mas a primeira questão que a gente pede é salve o sereste estadual de Minas Gerais, que ele cumpra a sua função, que ele sempre cumpriu e que, infelizmente, hoje não consegue mais fazer por falta de apoio, de estrutura e de entendimento da importância da saúde do trabalhador num Estado que é o segundo colocado em mortes no país. A gente precisa ainda pensar da elaboração de projetos de lei, de propostas, de proteção, melhoria das condições de trabalho dos servidores estaduais. Falamos aqui da polícia, da polícia civil, mas de outros, dos servidores. O trabalhador do serviço público do Estado e do município faz exame médio quando ele entra. Ele nunca fez um exame médio periódico. Quando ela adoece, aí manda ele embora, ou ele aposenta ou ele manda embora. Nós precisamos criar uma legislação de proteção dos servidores públicos, dessa Assembleia, das prefeituras, do Estado, de maneira geral. Nós precisamos valorizar os trabalhadores do serviço público, já tão convalido, tão prejudicado e que sempre é visto como o culpado das dívidas, do caos e, na verdade, é quem segura, como foi os trabalhadores do SUS, os trabalhadores da saúde, em especial os do SUS, que impediu que nós tivéssemos mais de um milhão de mortes durante a COVID, que impediram agora, que estão aí denunciando e que só agora tornou público a questão da dengue, da chikungunya e tantas outras questões, a questão da violência. Então, nós precisamos ter uma legislação que proteja esses trabalhadores, municipais, estaduais, que não os deixe à mercê de assédio, que nos deixe esses trabalhadores em condições tão deploráveis. Nós precisamos pensar nisso. É preciso incluir na Constituição Estadual de Minas, na Constituição de Minas, que segurança e saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, como preconiza a Organização Internacional do Trabalho, é um direito fundamental, porque o país, no período das trevas, se recusou a reconhecer isso. E é preciso que essa Assembleia leve essa voz também para a nível nacional, que segurança e saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras é um direito fundamental e que deve ser respeitado. E, para isso, nós precisamos caminhar mais. É preciso que nós também instituímos uma comissão intersetorial, comissão, grupo, nome que aí achar melhor, que comece a discutir o que é acidente ampliado do trabalho, que comece a discutir como implementar a convenção da OIT, a diretriz de Cervezo, que prevê a questão de acidentes ampliados com produtos químicos, que prevê a questão de acidentes, grandes acidentes. Nós precisamos discutir isso, principalmente no Estado, que tem não só barragem, nós temos que colocar isso, mas que tem, como aconteceu em 2018, um gasômetro em Patinga que vazou, que tem aqui em Belo Horizonte, dois gasômetros, que tem em ouro branco, mas não é só isso, gente. Estamos dando os exemplos dos metalúrgios, do setor metalúrgio, mas tem a área da agricultura, nós temos... Pouca gente sabe quantos frigoríficos tem no anel rodoviário, e que a população, dia e noite, vive o medo do que seja, que tenha mais uma vez, vazamento de amônia. Pouca gente sabe disso. Nós vivemos em uma cidade que nós não conhecemos seus riscos, e é preciso que essa comissão crie-se uma comissão ligada, isso aí vai depender, mas primeiro que ela tenha participação popular, que ela tenha participação do controle e que a gente comece a discutir os acidentes ampliados e medidas para evitar esses acidentes, medidas de proteção, medidas de reparação dessas condições que estão antes que o acidente ocorra, porque depois só sobra para chorar. Nós vamos estar aqui no outro 28, lembrando das mortes das vítimas, é preciso que a gente crie realmente uma comissão e que implemente todo esse sistema que está previsto já, não vamos estar inventando a roda, para fazer, discutir aí a questão dos acidentes ampliados do trabalho, que estão aí, que podem ocorrer e que estão ameaçando o dia a dia, não só em Minas, mas no Brasil todo, mas vamos começar a fazer o dever de casa aqui. a gente precisa desenvolver ações, projetos, foi falado aqui pela manhã, de desenvolver ações, projetos que visem a melhoria das condições de trabalho da população, dos trabalhadores, porque todos nós somos trabalhadores. Como diz o Pado, a gente fala assim, com a pergunta para o metalônio, a sua esposa faz o quê? Ela não faz nada, ela é dona de casa, a dona de casa é uma trabalhadora. e muitos outros que a gente não reconhece a sua profissão, o seu trabalho, a gente precisa valorizar o trabalho, inclusive da dona de casa, daquele que cuida dos seus familiares, e nós precisamos criar estruturas para dar apoio, a valorização do trabalho é algo fundamental que a gente precisa pensar. É preciso a gente criar projetos, definir ações e trabalhar na formação da população, da população, dos trabalhadores. Não basta ter uma sirene que aciona, não sei se vocês têm ido, quem foi aqui, quem conhece, Congonhas, você não sabe para que lado você vai, porque tem sinalização de emergência, de fuga, por conta das enchentes que afetam, e, ao mesmo tempo, a sinalização vai de encontro, a sinalização se romper a barragem de Casa de Pedra. Tem cinco mil, tem quatro bairros habitados, com mais de cinco mil pessoas morando debaixo da única barragem urbana que foi construída depois que o bairro já existia. Então, são questões para a gente pensar. E não é só lá, volto a dizer que a questão nossa vai muito mais além de barragem. É preciso promover um amplo debate com o Ministério do Trabalho, em conjunto com o Ministério do Trabalho, para a gente ver como a gente começa a definir essas questões de uma legislação, de um reglamento sobre o acidente ampliado do trabalho, mas também de outras formas de acidentes. A gente precisa definir melhor essa questão do adoecimento mental, do sofrimento mental, e isso entra, inclusive, chamar a Previdência para a mesa. Foi falado aqui, não precisa repetir, da questão de como a Previdência hoje não reconhece os casos. a dificuldade de reconhecer essa doença, mas não reconhece o vínculo com o trabalho. A gente precisa promover um amplo debate, que a Lazão já até assinou alguma coisa, com as entidades sindicais. Não vou ser tão radical como o pessoal da Conlutas, da revogação total, mas nós precisamos discutir se precisa revogar tudo ou parte da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, da terceirização sem limite, das normas regulamentadoras e de tantas outras mazelas que colocaram, que colocaram contra os trabalhadores. Nós precisamos promover um amplo debate em Minas, no Brasil, mas vamos começar aqui em Minas. E essa é uma casa própria para a gente fazer esse debate. A mudança, o que é que nos afeta, o que nós queremos e como vamos levar essa luta. A gente precisa fazer isso. A gente precisa ainda, e aí a Armand colocou hoje aqui de manhã, que é uma ideia que a gente já vem junto com o pessoal dos movimentos que trabalham e apoiam as populações atingidas por mineração, a Armand colocou aqui dos trabalhadores, nós precisamos fazer um amplo censo da população mineira afetada pela mineração, que vai desde o trabalhador direto, o trabalhador terceirizado, os familiares. Nós precisamos fazer um censo sobre a questão do impacto, da atividade produtiva nesse Estado para os trabalhadores, para os trabalhadores, para as famílias e para a população atingida. Vamos começar pela mineração. Muito mais de 272 pessoas já morreram em Brumadinho, vítimas do acidente. Só suicídio, outro dia foi uma matéria, mais de 90 pessoas já suicidaram depois de 2019. E não tenho dúvida que tem vínculo, tem traços aí com a questão do crime que se cometeu, do impacto e do sofrimento daquelas pessoas ali. Nós precisamos discutir isso, fazer um amplo debate e precisamos saber quem são, como estão, do ponto de vista da saúde, social e tantos outros fatores, para que a gente possa fazer, como o professor Tarcísio colocou aqui, um programa de vigilância da saúde da população impactada pelas atividades econômicas em Minas Gerais. Isso é urgente, gente. A nossa população está suicidando, a nossa população está adoecendo, isso sobrecarrega o SUS, isso sobrecarrega afastamentos e outras questões do INSS, quando o trabalhador tem carteira assinada, e muitos são julgados via das misérias, porque não tem nenhum apoio da estrutura social do Estado. A gente precisa desenvolver esse processo de vigilância para saber como anda a nossa saúde, como andam as questões. E, para isso, é fundamental que a Secretaria de Estado de Saúde, do Trabalho de Saúde, tenha a estrutura que está sendo destruída. A gente precisa também desenvolver ações de fiscalização, monitoramento, promoção e prevenção. precisamos de recursos. O TAC, o TAC que foi feito de Brumadinho, ele não tem um tostão para promoção e prevenção da saúde dos atingidos ou da população. Todos os recursos são justos, foram destinados para melhorar a polícia, a perícia técnica, foi destinado para a defesa civil, para os bombeiros, equipar, para quando tiver outro acidente, estar melhor desequipados. não foi destinado um tostão para a prevenção, para a promoção e para evitar novos desastres, novos acidentes. Então, nós precisamos também pensar, e já vem o acordaço aí, Vale, Samarco e BHP, que pelo menos se destine a alguma coisa, mas também que tenha no orçamento que essa casa aprova, dinheiro, recursos para a promoção e para a prevenção da saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. A gente precisa apoiar, exigir também a reestruturação da Fundacentro. A Fundacentro, que é uma fundação, fundação do Ministério do Trabalho, muito importante, que tem estudos, que tem trabalho, que contribuiu com informações, com divulgação, com a formação, com estudos, com pesquisas, está morrendo. Foi feito um estatuto, imagina você, e que está matando, inclusive, os servidores da Fundacentro. A Fundacentro tinha três unidades no Brasil, fora o Centro em São Paulo. E hoje tem oito que, quando você entra no estatuto da Fundacentro, está lá, a unidade de extinção da Fundacentro. Imagina você trabalhar num lugar que está escrito lá que é uma unidade de extinção. São oito, gente. São trabalhos belíssimos. Em Santos, eles pegaram toda a história do pessoal dos estaleiros, julgaram numa caçamba e mandaram botar fogo. Aqui não fizeram porque teve servidor que foi para frente. Isso foi o período das trevas. E resgatar isso é muito difícil. E nós precisamos, falando aqui em fiscalização, falando aqui em autuação, é urgente a reconstrução, a reestruturação do Ministério do Trabalho. Já demos um primeiro passo, ele agora existe. Mas não basta só, como o Tarlazan conseguiu colocar lá na porta, uma placa, aqui é o Ministério do Trabalho. Nós precisamos, que não tinha, mas nós precisamos reconstruir o Ministério do Trabalho. Precisamos impedir que seja destruído o pouco que já tem. E se não tiver auditor fiscal, se não tiver carro, se não tiver gasolina, se não tiver dinheiro para a área, tudo isso que a gente está falando aqui, falamos que precisamos, que pensamos em fazer, não irá adiante. E é por isso que a gente exige aqui, como a última, e não é de agora, a reconstrução do Ministério do Trabalho, a reestruturação e reconstrução do Ministério do Trabalho. O Brasil entrou para o Guinness como o único país que não tinha o Ministério do Trabalho e o Ministério da Previdência. Já temos, mas precisa criar condições. Obrigada a todos. Muito obrigado, senhora Marta de Freitas. Nós vamos convidar também para o debate o senhor José Carlos Reis Pereira, presidente do Sindicato dos Marceneiros de UBÁ, e também o senhor Bruno Esquizato de Oliveira, advogado do Sindicato dos Marceneiros. Por favor. Senhoras e senhores, com a palavra o excelentíssimo doutor Marcelo Lamego Pertence, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, gestor regional do programa Trabalho Seguro do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, terá 25 minutos para a sua apresentação. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Eu cumprimento a todos. Na pessoa do deputado Betão, fica conhecido. Embora a minha formação, eu sou desembargador há 14 anos, minha atuação, eu entrei como advogado, entrei pelo quinto, atuei durante 24 anos, principalmente na advocacia sindical. E aí, vão perguntar o que um desembargador está fazendo aqui. Porque, normalmente, a atividade do judiciário é julgar, é interpretar o caso concreto que chega às suas mãos e tentar, da melhor forma possível, resolver essa questão de acordo com os instrumentos legais que estão à disposição. da justiça do trabalho. Então, vocês me desculpem se for um pouco chato a minha manifestação aqui, mas eu acho que seria interessante entender por que a justiça do trabalho se envolve com a questão da saúde e segurança do trabalho. A partir da Constituição de 88, nós temos na Constituição o artigo 114 da Constituição da República que fala da competência da justiça do trabalho. A redação original, ela falava o seguinte, compete à justiça do trabalho conciliar e julgar decídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos dos entes de direito público externo e da administração pública, direta e indireta, dos municípios, do Distrito Federal, dos Estados, da União e, na forma da lei, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, bem como litígios que têm origem no cumprimento de suas próprias sentenças, inclusive coletivas. A nova redação, a redação da Constituição de 88, que todos nós sabemos, a Constituição que vem após um período ditatorial e com grande participação social na sua própria elaboração, desde o movimento, a partir de 1986, da prévia da Assembleia Nacional Constituinte, que culminou com a nossa Constituição, denominada, com muita correção, Constituição Cidadã, em 5 de outubro de 1988. Esse debate sobre a questão dos acidentes de trabalho já ficou colocado. Controvérsias decorrentes da relação de emprego. Você tem dois tipos de controvérsia que podem ocorrer no acidente de trabalho. É a controvérsia entre o empregado e o empregador, e a controvérsia entre o empregado na condição de beneficiário do órgão previdenciário e a própria órgão previdenciária. Então, começou a ter, já na Constituição de 88, com a redação original, um debate separando esses dois tipos de conflito. O conflito do beneficiário com o órgão previdenciário e o conflito do acidentado com o empregador. E, a rigor, ele tendo um acidente de trabalho ou uma doença profissional, isso tem toda a relação dentro daquele conflito que pode ocorrer, que é inerente à relação de emprego. Embora muitos já enxergassem nessa redação original da Constituição de 88, no artigo 114, e a competência da Justiça do Trabalho para julgar esse tipo de processo, ainda era uma controvérsia que persistiu até a emenda 45 de 2004, que trouxe nova redação ao artigo 114, que diz o seguinte, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, item 6, as ações de indenização por dano moral e patrimonial, decorrentes da relação de trabalho. E a Constituição ainda tem o nosso artigo 7, que diz, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social de trabalho. Item 22, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meios de normas de saúde, higiene e segurança. Esse item, ele é um avanço, inclusive, em termos mundiais. Poucas Constituições vão à pormenorização da questão da proteção na saúde do trabalho, como isso, que é um direito do trabalhador à redução dos riscos. E, primeiro, essa redução tem que ser feita de forma coletiva. Então, a gente tem que lembrar dos equipamentos de proteção individual, mas a primeira questão tem que ser a proteção coletiva dentro do ambiente de trabalho. Depois, a questão dos equipamentos de proteção individual. dólar, nós vamos lembrar o pagamento de adicional de insalubridade, que é um valor pequeno, com todo o respeito ao preço da saúde, que é corruída, e deve sempre se incentivar a essas alterações coletivas. E um outro item que é relevante também, o item 28, seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a esse que está obrigado, quando incorrer em culpa ou dólar. Agora, eu vou pedir licença para vocês para falar um pouquinho sobre a responsabilidade do empregador nesses casos de acidente de trabalho, para depois a gente retomar para cá. Você tem dois tipos. Aqui fala em desde que, obrigado, quando incorrer, em dólar ou culpa. O que é dólar ou culpa? O dólar é a intenção e a culpa se decora de negligência, de imperícia ou de imprudência. Bom, isso traz uma situação, o acidente em que o empregador tem a sua responsabilidade, isso é chamado por essa forma, como está escrito aqui, o que chama de responsabilidade subjetiva. Subjetiva por quê? Porque implica na necessidade de se constatar o nexo causal, o dano e a responsabilidade do empregador, seja por ação, por omissão, por negligência ou por imprudência. E, muitas vezes, isso é constatado, são os chamados acidentes de trabalho, doenças profissionais que podem ocorrer em razão dos acidentes, dos elementos químicos que podem estar presentes em uma atividade, da forma, da questão da ergonomia, das condições de trabalho que a pessoa tem. Eu tive uma oportunidade muito rica na minha formação, inclusive foi quando tive muito contato com o doutor Ayrton Marinho, com o doutor Mário Parreiras na Delegacia Regional do Trabalho, esse nome é doutor Ivone Gorgonzin, que também esteve presente ontem, a nossa querida Marta, quando era da fundação, que eu trabalhei durante um ano e meio na Delegacia Regional do Trabalho, e essa experiência foi muito interessante porque a gente viu ali, primeiro, um corpo de profissionais extremamente capacitados e comprometidos com a questão da segurança no trabalho. E também da necessidade de ter esse trabalho sendo desenvolvido de outras formas. A partir disso aqui, e com a Constituição, e com a Emenda 45, veio a competência da Justiça do Trabalho de forma inquestionável para discutir e para julgar conflitos que decorram desses acidentes. mas fica restrito apenas à chamada responsabilidade. Está ficando, está dando para compreender, gente? Desculpe que é um vício de professor, eu gosto sempre de perguntar se está claro. Então, você tem essa responsabilidade prevista originalmente na Constituição e a responsabilidade subjetiva. O Código Civil de 2002, ele trouxe uma nova matriz para se interpretar também em acidentes e lesões a outro, que é a chamada responsabilidade objetiva. O que diz o artigo 927 do Código Civil? Aquele que, por ato ilícito, artigos 186 e 187 do próprio Código, causar dano a outra e fica obrigado a repalar. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano independente de culpa nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para o direito de outro. Isso é o que se chama de responsabilidade objetiva. Independentemente de culpa, ou seja, independente de omissão, ação por negligência, imperícia ou imprudência, a própria atividade já pode implicar na responsabilização do empregador independente da culpa subjetiva. Então, um bom exemplo disso é o que a gente viu nesses acidentes da Vale, da Vale, da Samarco, da PH. E eu faço questão de dizer acidentes da Vale, da Samarco, da PBH, porque a gente fica maculando as cidades onde ocorreram esses acidentes. Esse senhor Alberto Schwartz, quando entrou, assumiu a presidência, ele falou Mariana nunca mais. Mariana não, Mariana é eterna. Acidentes de trabalho nunca mais, irresponsabilidade de trabalho nunca mais, precificação da vida nunca mais. Isso é o que deveria ser feito. Infelizmente, a gente viu que isso não ocorreu. Eu não vou me prender, porque nem me pretendo, um especialista na área como a doutora Marta, como os outros que já me antecederam, mas o que deveria ter ali era uma... E aí, uma outra coisa que é muito importante. Gente, todo esse debate, ontem foi essa questão de trabalho escravo, hoje é sobre acidente de trabalho, o que nós estamos falando é da dignidade da pessoa humana, nas suas várias matizes, na questão da segurança do ambiente de trabalho, na questão do respeito e do combate ao trabalho escravo, de não admitir trabalho infantil, de preservar o ambiente de trabalho saudável na sua perspectiva maior, nós estamos falando de dignidade humana. E, para isso, a gente tem que estar em um ambiente de democracia. E, infelizmente, ainda que sob a égide de 1908, da Constituição de 1988, a gente viu nesses últimos anos isso não foi relevante. Mas, mesmo antes desta Constituição, desse período tratado como um período de obsculantismo, isso também não era o principal mote, infelizmente. Então, essa questão, a gente tem que ser examinado. Então, na responsabilidade e o objetivo, o que a gente pode ter? Os motoristas que estão no trabalho, no dia a dia, nas estradas, o risco de acidente aumenta, a legislação até ficou mais segurosa que antes você falava o motorista sai de carro aí, que horas que ele volta, não tem controle, está no caminhão. Hoje tem os meios telemais que permitem o controle da jornada. E isso é importante, a alteração da legislação, não apenas para a saúde do trabalhador, que é motorista, mas de toda a população. quando eu comecei a atuar no Tribunal do Trabalho, teve um caso de um trabalhador, um acidentor, motorista, ele já atuava, ele já estava dirigindo há 19 horas, ainda faltava duas horas para ele chegar no destino dele. Ou seja, um trabalhador, evidentemente, acabou tendo acidente e vários outros. Então, essa questão da responsabilidade objetiva, que para muitos não poderia ser adotada na Justiça do Trabalho, porque dentro da Constituição ele fala havendo culpa, e essa matéria foi tratada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 932 de repercussão geral. Se vocês me permitirem, vou até dizer, foi um julgamento muito importante do Supremo Tribunal Federal. Aí, emenda, direito constitucional, direito do trabalho, recurso extraordinário, repercussão geral reconhecida, tema 932, efetiva proteção aos direitos sociais. possibilidade de responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, compatibilidade do artigo 7º, 28, que é aquele que eu mencionei há pouco, da Constituição Federal, com o artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Diz emenda o seguinte, a responsabilidade civil subjetiva é a regra do direito brasileiro exigindo descomprovação de dólar ou culpa. Dois, o legislador constituinte estabeleceu um mínimo protetivo ao trabalhador no artigo 7º, 28, do texto constitucional, que não impede sua ampliação razoável por meio de legislação ordinária. Rol exemplificativo dos direitos sociais é o artigo 7º e 8º. Então, gente, independente de a gente estar discutindo acidente de trabalho, de culpa ou responsabilização, o artigo 7º da Constituição é o mínimo, além de, e termino o capto dizendo, além de outros direitos que visem a melhoria da sua condição de vida. Essa perspectiva é sempre muito importante ver, porque ela vem dentro de uma Constituição democrática formada por amplo debate na sociedade, o que ele estabelece no artigo 7º é o mínimo, e é o mínimo não só para a responsabilidade objetiva, mas para outros direitos também que podem decorrer dessa relação de emprego. Plena compatibilidade do artigo 729, 927, parágrafo 1 do Código Civil, com o artigo 7º, 28 da Constituição, ao permitir hipóteses excepcionais de responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor implicar, por sua natureza, em risco extraordinário. Muito bem. Então, a Justiça do Trabalho analisa, a partir, e aí de forma definitiva, da emenda 45, de 2004, os acidentes de trabalho. Bom, e por que o doutor Marcelo está aqui na condição de gestor do programa Trabalho Segura? Porque a Justiça do Trabalho, além de julgar, neste caso específico e nessa perspectiva de amparar todos os sistemas em que, essa questão básica da questão da dignidade do trabalhador, foi se verificando que não basta julgar, ele tem de atuar de forma proativa para a criação de uma cultura de proteção ao acidente de trabalho. Então, foi criado em 2003, 2012, originalmente, em maio de 2011, foi criado o Protocolo de Cooperação Técnica, fundamentado na Lei 8.666, que é a Lei de Licitações Públicas. Foi aprofundado em maio esse protocolo para um programa que visasse ações nacionais voltadas à prevenção de acidentes do trabalho e fortalecimento da política nacional de segurança do trabalhador. O Programa Nacional de Prevenção e Acidente de Trabalho foi instituído pela resolução de 96 de março de 2012 e, posteriormente, no ano passado, em fevereiro de 2022, foi institucionalizado o Programa Nacional de Prevenção de Acidente de Trabalho, denominado Programa Trabalho Seguro. Qual é a função do Programa Trabalho Seguro? Ele é exatamente auxiliar de forma interinstitucional, daí a importância dessas parcerias, eu estive conversando na oportunidade, até por coincidência, na delegacia, eu ainda tenho visto de chamar a superintendência de Delegacia Regional do Trabalho, mas o papel é o mesmo, a importância não perde. Nós já tivemos até a oportunidade de que nós precisamos articular ao máximo políticas que envolvam diversos setores de forma interinstitucional, setores que possam auxiliar na criação dessa cultura de saúde e segurança no trabalho. E por que isso é tão relevante? Porque a dignidade do trabalhador tem que ser posta de primeiro lugar. Esse mês, que é o denominado Abril Verde, que são várias as ações que estão sendo desenvolvidas em todo o Brasil de forma muito dinâmica, a partir mesmo de colocar luzes nos prédios da forma verde, a partir agora do dia primário, do dia primeiro de maio, que é o dia do trabalhador também de grande significado para nós, isso é fundamental também, é o mês de maio laranja, por quê? Que é o mês de combate ao trabalho infantil, que é essa outra mazela do Brasil, o acidente de trabalho. Eu vou pensar na perspectiva que retrocesso quando a gente vê autoridades públicas falando de criança trabalhando, da necessidade de dar trabalho para a criança. Por quê? Primeiro, toda a exposição que a gente já vê que pode ocorrer do risco. Mas, primeiro, também, você tira a criança da escola e qual ela vai trabalhar. O valor que ela vai receber do trabalho vai ser menor do que um trabalhador qualificado, e isso ainda vai aparecer que está fazendo caridade. só tem problema, não tem nada que solucione. Você embota a vida dessa criança trabalhadora, quando a gente estava na delegacia do trabalho, eu lembro demais disso aí, da questão das carvoarias, quando era comum crianças estarem ali participando dessa atividade, crianças ainda trabalham. Exploração sexual de menor é a forma mais degradante de trabalho infantil e a competência também é da justiça do trabalho para enfrentar isso. Eles têm esse envolvimento. Então, esse tipo de política do simbolismo cromático também é muito relevante. E, agora, voltando para o abril verde que a gente está aqui, esse é o significado do dia 20, e da gente desenvolver campanhas em que haja um envolvimento interinstitucional para buscar isso, que é muito relevante. E como a gente pode fazer isso? Através de seminários, participação conjuntos, como a gente tem feito, porque é a necessidade de criar uma cultura positiva de proteção no ambiente de trabalho. E é muito necessário o envolvimento de toda a sociedade. E eu posso dar um exemplo, que isso, para nós, é muito claro como é que isso é relevante. A questão do combate ao fumo, ao tabagismo. Há cerca de 25 anos, atrás, houve o envolvimento de toda a sociedade para combater o tabagismo, a partir de tirar propagandas na televisão de cigarro, Hollywood, rumo ao sucesso, a pessoa achava que fumava, que ficava mais bonito. O desenvolvimento, mas isso é uma cultura. Atleta. É, mas atleta ficava bacana, rumo ao sucesso. Os filmes que passavam nos anos 60, aquele filme noir nos anos 50, que a fumaça passando, olha que charme, o cara fumando, quanta gente fumava, mas houve uma conscientização da sociedade e conseguiu reduzir de forma muito acentuada os problemas de tabagismo no Brasil. E sem falar da questão da saúde, dos gássaros de saúde pública, quantidade, aquelas questões, as fotos no carro. Então, houve uma mobilização nacional para isso. E quer dar um bom exemplo do contrário? É o que aconteceu com a vacina. O Brasil, que era uma referência mundial em vacina, nos programas de vacinação, teve um retrocesso civilizatório sem tamanho. parece que é muito mais fácil você gostar de palpite do que de uma regra científica. Então, o mal que esse período fez aí, e nós tivemos esse problema da pandemia, nós viemos agora na bivalente, eu já tomei a quinta, se tiver a sexta dose, meu braço tem inteiramente as horas, é para isso, a gente está acostumado. E lembrar que o início de campanhas de prevenção de vacina foi durante a ditadura militar. Era o sujo desmulto que não queria tomar vacina, o filho dele pedindo o médico para explicar como é que era relevante, a gente viu agora 12% apenas do público que tinha direito ou que estava envolvido para poder tomar essa vacina foi participar, foi efetivamente tomar a vacina. Então, parece, infelizmente, que ser ignorante é muito mais fácil do que querer estudar, do que querer aceitar o que a ciência faz. Então, essa cultura positiva é que é o mais importante de a gente tentar desenvolver. E, por isso, a justiça do trabalho, a partir disso, tem uma perspectiva proativa, não apenas a questão do trabalho seguro, que envolve um ambiente de trabalho, não apenas a questão física, como foi lembrado pela doutora Marta, mas também, e muito relevante, um ambiente saudável na perspectiva mental do trabalhador. Mental, daquelas questões do assédio, que a gente vê que é muito comum, assédio moral, assédio sexual, e, mais recentemente, nós vimos de forma muito aguda, e isso também compromete a saúde mental, o assédio eleitoral. E ali ele mostra, esse assédio eleitoral que a gente viu aqui em Minas de forma muito aguda, isso é uma das formas mais perversas de utilizar do poderio econômico para submeter o trabalhador à vontade do empregado. Na hora que ele pressiona, você não tem direito nem de escolher em quem você vai votar, você já depende do emprego para ter a sua sobrevivência. Se você não votar do jeito que me agrada mais, você ainda tira o seu emprego. Isso é uma pressão que não tem perspectiva, para a gente qualificar uma coisa dessa. não sei se os senhores assistiram a Argentina em 1985, as razões finais, e depois tem também no YouTube as razões finais verdadeiras que o fiscal, que é o promotor estrangeiro, fala, ele comenta o seguinte, que eles tiveram o doloroso privilégio de conhecer até onde o descenso da alma humana, que ela foi a estruturas inimagináveis antes de ocorrerem e incompreensíveis depois de ela ter ocorrido. Então, quando você vem ali, muitas vezes, o rebaixamento da dignidade é tanto que você vai até esse aspecto de querer dizer quem vota e quem não vota. Eu vou voltar para a antiga questão da bota, que tem um livro muito significativo do ministro Vitor Nunes Leal, foi ministro do Supremo Tribunal Federal, cassado pela ditadura militar, junto com o ministro Evandro, Lise Silva e o ministro Hermes Dias, que dizia o seguinte, você toma a bota agora e depois eu te dou o segundo par. Esse é o maior rebaixamento que qualquer trabalhador pode ter. Então, essas perspectivas de a gente ter um ambiente de trabalho saudável, não apenas na perspectiva física, mas também na perspectiva mental, é muito significativo. E, se a gente for desmiuçando mais, nós vamos chegar, tem o geral do ambiente de trabalho, mas a questão das mulheres também dentro do ambiente de trabalho, da questão das peculiaridades da própria vida feminina, que a gente sabe da dificuldade de acesso ao trabalho, porque continua com aquela carga toda que tem, e das alterações que ela tem também na própria gravidez. E são alterações de ordem biológica e não apenas psicológica, e que tem que ser respeitado e também ser considerado pelo empregador e por aqueles gestores, na medida que a gente vai falando. E eu vou concluir agora, também satisfeito de ter chegado ao final, esperando ter contribuído alguma coisa para o debate, talvez, na fase de debate, a gente possa esclarecer mais. Eu agradeço a oportunidade, parabenizo o deputado Betão pela iniciativa, por ter esse contato, e solicito que nós continuemos uma parceria que eu acho que é fundamental essa atividade. Muito obrigado pela oportunidade de falar aos senhores, obrigado pela atenção que me foi dispensada. Muito obrigado, doutor Marcelo Lamego, pertence. Passamos agora à apresentação da senhora Melina de Souza Fiorini Schuse, procuradora do trabalho, titular do primeiro ofício geral da Procuradoria do Trabalho do município de Varginha, que terá 25 minutos para a sua exposição. Boa tarde, senhora Melina. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar os membros dessa mesa em nome do excelentíssimo deputado estadual Betão, cumprimentar todos os presentes, agradecer a oportunidade de estar aqui. Mais cedo, eu disse aqui, eu não sei se todos os presentes aqui são os mesmos, mas eu sou procuradora hoje do trabalho no município de Varginha. Estou aqui honrada de participar desse evento a convite do doutor Arleli, que é o procurador-chefe nosso aqui da regional em Minas Gerais. O Ministério Público do Trabalho tem uma atuação em todo o Brasil e é dividido administrativamente para o exercício da função de cada procurador. Então, na minha região, nós temos ali cerca de cento e poucos municípios e, com ênfase, um setor muito com economia, uma atividade econômica que tem relevância para nós lá, é o café. Ontem, nós estivemos aqui tratando de uma temática que é meta institucional do Ministério Público do Trabalho, que é erradicar o trabalho escravo. A saúde e segurança também é uma meta institucional nossa, a erradicação do trabalho infantil também, a sede. Então, ouvir a fala que o doutor Marcelo pertence é sempre bom, ele foi meu professor na pós-graduação, então, para mim, é sempre uma honra também compartilhar, porque nós, eu fico feliz de saber que nós temos pessoas como ele que tem trabalhado para efetivar esses direitos humanos dos trabalhadores. Eu trouxe uma apresentação aqui, eu pretendo fazer uma abordagem no sentido de não tentar reiterar o que já foi falado pelos colegas, estão as explanações bem feitas aí. Eu quero só marcar meu tempo aqui para eu não me perder. Agora eu li 53, então, daqui a pouco, qualquer coisa me puxa a orelha aqui. Então, é isso. O Ministério Público do Trabalho, como eu falei, nós temos uma coordenadoria nacional que traz as diretrizes, as orientações, as recomendações para que haja a implementação por parte dos membros de uma política efetiva de saúde e segurança no trabalho. Então, não está funcionando. Ah, não, deu aqui. Eu vou trazer... Ah, desculpa. Ah, não, era isso. Está já, obrigado. Então, assim, só para a gente entender um pouco do que é meio ambiente do trabalho, é o local onde as pessoas desempenham suas atividades laborais, sejam remuneradas ou não, cujo equilíbrio está baseado na salubridade do meio e na ausência de agentes que comprometam a incolumidade físico-psíquica dos trabalhadores, independentemente da condição que ostentam homens, mulheres, maiores ou menores de idade, seletistas, servidores públicos, autônomos, etc. Passou dois? Não, então vamos de novo. Isso. E aí, obviamente, que essa matéria, ela tem uma série de... A normativa, ela é extensa, nós temos normativa internacional, a nacional, como foi bem colocado hoje aqui pela manhã, a gente tem subsídio técnico para exigir essa segurança e essa saúde no trabalho. E um dos principais, os principais princípios que regem a matéria é o princípio da prevenção, da precaução, o princípio do desenvolvimento sustentável, do poluidor pagador, solidariedade, unidade. Eu não vou aqui especificar cada um deles, mas eu gostaria de fazer, trazer aqui o conceito de dois deles, e o conceito que eu vou trazer, inclusive, do excelentíssimo desembargador Marcelo Pertence, que muito bem colocou em um de seus votos. Pedir licença aqui para fazer essa citação para os senhores entenderem como que deve ser a perspectiva de gestão de saúde e segurança no trabalho. O princípio da prevenção, o princípio da prevenção impõe a eliminação dos riscos, cientificamente já comprovados, ou seja, os riscos concretos e conhecidos pela ciência. Já o princípio da precaução determina a adoção de medidas necessárias e suficientes pela ciência. Desculpa. Medidas necessárias e suficientes para a eliminação de ameaças e possíveis resultados aos bens ambientais, em situações que ainda não há certezas jurídicas, ou seja, possíveis ameaças e riscos ainda não cientificamente confirmados. Então, vejam que a importância dessa temática é no sentido de, ainda que não seja possível prever, você tem que entender que podem acontecer e trabalhar com essa precaução. Então, é algo que demanda uma atuação mais firme e mais exigente por parte dos operadores e da sociedade de um modo geral. A nossa Constituição, já foi aqui colocada, nós temos aí que é garantia de, a todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impõe-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras gerações. Nós temos que um ambiente de trabalho adequado e seguro, bem como a saúde, são direitos humanos fundamentais do cidadão trabalhador e, quando os desrespeitados, eles geram agressões à sociedade, a qual custeia, a Previdência, o SAT e o SUS. Então, quando entendemos sobre essa perspectiva, é necessário dizer da importância de se responsabilizar também socialmente aqueles descumpridores de qualquer legislação ambiental ou do direito do trabalho. E nós temos que a nossa ordem econômica está fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Então, nós temos um sistema que é o sistema capitalista, mas ele também exige que haja essa valorização do trabalho humano, observe-se a função social da propriedade e a defesa do meio ambiente. Então, isso aí é, talvez, a matriz constitucional para essa exigência dessa atuação nesse sentido. Então, eu vou entrar aqui fazendo uma abordagem também sobre a questão da organização do trabalho, que o doutor Ayrton colocou para nós hoje mais cedo, da importância disso para cada trabalhador, como é que tem sido... Eu quis fazer uma apresentação aqui que eu pudesse trazer um pouco da minha experiência em relação a... Como ainda a sociedade é muito debilitada e é muito... Ainda engatinha em relação à cultura de uma efetiva prevenção de adoecimento e acidente do trabalho. Ainda que empresas de maior capacidade econômica, o que nós verificamos com muita recorrência é a ausência efetiva da implementação dos programas de segurança, das análises de segurança. Enfim, fazem essa... Cumprem de forma formal as obrigações, mas, quando na prática a gente vai ver, não existe a garantia dos direitos dos trabalhadores e a efetivação dessa normativa que protege o meio ambiente do trabalho. Eu... Então, aqui, eu quero falar um pouco aqui para o senhor sobre a questão da organização, como a organização do trabalho e como isso gera o adoecimento de trabalhadores. Como vimos, as exigências do mundo do trabalho não favorecem o equilíbrio físico e mental dos empregados, mas, ao contrário, impõem comportamentos que atingem, não raramente, a saúde física e mental. Se fizermos um retrospecto histórico em relação a um único dado, os tipos de benefícios concedidos pela Previdência Social, veremos que, antes do incremento de novas tecnologias e dos choques de gestão em postos por certos mantras de organizações privadas, a Previdência Social pagava mais benefícios por adoecimento ou morte do que por doenças cardíacas e câncer. Hoje, o maior número de benefícios concedidos pela Previdência Social refere-se às incapacitações para o trabalho por lerdote e transtornos mentais relacionados ao trabalho. A mudança que houve no modo de adoecer dos trabalhadores chamou a atenção de estudiosos que desenvolveram estudos sobre a psicopatologia do trabalho, posteriormente chamada de psicodinâmica do trabalho, que é a escola francesa, e os que desenvolvem estudos relacionando as situações de estresse no trabalho ao adoecimento, que é a escola escandinava. Então, a psicopatologia do trabalho analisa como as formas de organização do trabalho impedem os trabalhadores de manter o seu funcionamento mental pleno e de como o sofrimento mental induz a somatização, isso é, ao adoecimento do corpo. O infarto, a úlcera péptica, a colite irritativa, a asma brônquica e o câncer guardam profundos vínculos com os estados emocionais do sujeito. O sujeito incapaz de harmonizar-se com seus conflitos interiores, ele adoece. E o que se vê no mundo do trabalho? É uma maior angústia atualmente, com as demandas altíssimas, produtividade elevada, a não cessação do trabalho depois que a pessoa deixa o seu horário, mas ela continua ali ligada nas atividades, sendo demandada a todo momento o próprio trabalho em plataformização, como isso tem gerado transtornos mentais e adoecimento. Então, uma maior angústia decorrente de fatores vários, como ameaça também de desemprego, organização do trabalho que não respeita limites físicos, mentais e a dignidade do trabalhador, além do pouco reconhecimento social de determinados tipos de trabalho, são questões que vêm à tona e precisam ser analisadas para enfrentar esse problema. E a angústia, dependendo do seu grau, ela tem uma repercussão somática no corpo, maior ou menor. Então, nós temos que a psicopatologia do trabalho enfatiza a centralidade do trabalho na vida dos trabalhadores, analisa como o trabalho pode favorecer a saúde ou a doença. E aí, nesse ponto aqui, eu quero fazer uma observação de como o Ministério Público do Trabalho tem atuado, como têm sido as ações para garantir que haja efetividade ao que o ordenamento jurídico determina. As denúncias chegam, as fiscalizações, também os relatórios são encaminhados pela Gerência Regional do Trabalho e é instaurado um inquérito civil e, a partir dele, o Ministério Público dá início a uma tentativa de resolução extrajudicial quando esse inquérito já está instruído, quando nós já temos provas suficientes ou também quando não tem, chega notícia de acidente para a gente que qualquer denúncia pode ser encaminhada ao MPT, acidente grave, com morte, geralmente eles são encaminhados e aí a gente dá início a essa investigação e, após feito isso, é proposto um termo de ajuste de conduta às empresas para que, no caso de algum ilícito pretérito responsabilisse por meio do pagamento de uma indenização por dano moral e passe a se adequar. Se isso não é obtido de forma extrajudicial, nós contamos, ajuizamos ações na Justiça do Trabalho para pedir essa adequação. Então, nessa atuação, passa-se a exigir a efetivação dessas normas de proteção do trabalhador, a implementação das normas regulamentadoras, enfim, a adoção de uma política efetiva que vai garantir esses direitos em um determinado ambiente daquela empresa. E eu quero citar aqui um dos elementos, um dos programas, nós tivemos alterações recentes, que é o programa de gerenciamento de risco, que ele vai fazer uma análise geral do que é o risco para como tratar. Eu tenho um pouco de ressalva em relação a esse programa, porque ele transmitiu para o empregador essa chance e a forma que ele mesmo vai dizer o que é de risco. Então, nós sabemos que, infelizmente, na maioria das vezes, ninguém quer conhecer o seu risco. Então, é preciso ter um cuidado e ainda permanecer com a interpretação de que essa obrigação, se não identificar daquele risco ou aquele prejuízo, o empregador está cometendo uma infração e está deixando de implementar um programa de gerenciamento de risco adequado. Mas, enfim, vou falar um pouco da análise ergonômica do trabalho, porque eu acho que ela precisa ser um pouco mais abrangente do que somente se analisar postos de trabalho, tempo de trabalho, ergonomia. O que é uma análise ergonômica do trabalho? É um estudo do ambiente de trabalho da empresa, mas não um estudo somente de imobiliário, riscos físicos, químicos e biológicos existentes. Trata-se principalmente de um estudo sobre a organização do trabalho, em que se deve identificar as diferenças entre o trabalho real e o que é prescrito. Verificar se há pausas durante o trabalho e se elas são suficientes para a recuperação física do trabalhador e para impedir a fadiga mental, a exigência de horas extras, se há restrições às idas aos banheiros, como são aferidas as metas de produtividade. O conteúdo da análise ergonômica do trabalho, ele está disposto na NR17 do Ministério do Trabalho e Previdência. Não podemos também ser ingênuos e achar que o modelo capitalista pode existir sem a fixação de metas de produtividade, já que o lucro é o seu objetivo. Mas, em diversos momentos históricos, o modelo capitalista necessitou de ajustes para não se tornar autofágico. E esse é um momento histórico que requer reflexão pela oneração do sistema de saúde e também do sistema previdenciário, pela perda precoce da capacidade produtiva de diversos indivíduos e também pelo adoecimento em número altíssimo de motos no trabalho. Então, eu acho que é necessário a fixação de metas. É necessário o quê? Na fixação de metas de produtividade seja abandonado o velho método do cálculo por tempo e movimentos e as empresas passem a elaborar a análise ergonômica do trabalho com a oitiva dos empregados, que são os encarregados de executar as metas de produtividade da empresa. Isso que nada mais é do que você legitimar a democracia interna dentro das empresas. Os trabalhadores que executam, eles precisam expor as condições de trabalho e precisam também ter a garantia de que aquela atividade vai ser executada da forma que vai trazer mais benefícios, tanto para os trabalhadores como para a empresa. Então, nós temos ali uma junção de interesse. Não é necessário desmistificar a ideia de que o trabalhador sempre vai ter aquele conflito, obviamente que, sob uma perspectiva, ele existe, mas essa ideia de querer contrapor, eu acho que é importante essa junção de esforço, porque o trabalhador também tem responsabilidade no cumprimento das obrigações relacionadas às ordens de serviço e deve cumprir as ordens de segurança. Por isso, é que a gente precisa fixar-se, fixar a premissa de que, para analisar questões relativas à saúde do trabalhador, seja no setor privado, no público, é preciso contextualizar a situação real do trabalhador. Não basta o setor médico da empresa ou do órgão público analisar o nexo de causalidade entre a doença e o trabalho com base em um mapa de risco que define os riscos físicos, biológicos e químicos ou num programa de prevenção ou no PGR atualmente, que descreve para cada setor o tipo de trabalho prescrito e não o trabalho real. Isso, na prática, eu vejo com muita recorrência. Você tem uma situação formal nos programas de saúde e segurança e, na prática, é completamente diferente. Então, essa diferença, essa realidade, ela não é reconhecida e ela não é tratada e enfrentada de modo efetivo pelos empresários. E, através do exame das condições reais em que o trabalho é executado, das exigências reais que são feitas aos trabalhadores, que poderão os serviços médicos fixar o nexo de causalidade entre a doença e o trabalho. Nesse quadro, se os próprios médicos do trabalho, engenheiros de segurança das empresas e também dos órgãos públicos não estiverem preparados para detectar os estados de sofrimento psíquico originados no trabalho e adotarem medidas preventivas que evitem a eclosão de doenças mentais e também físicas, dada a relação ao anticorpo, não se poderá fazer uma eficaz prevenção. As regras de organização do trabalho têm de se ajustar aos princípios da cidadania e da dignidade da pessoa humana e que há base legal para exigir esse ajuste. Nós temos aqui a Constituição, Normativa Internacional, Jurisprudência Internacional. Então, a partir também de princípios constitucionais. Isso é muito claro para os operadores de direito, para o movimento sindical, para os advogados, para o Poder Judiciário, essa casa ciente disso. Nós temos instrumentos, infelizmente, só não é efetivado. Então, eu prometo que eu não vou me estender muito, mas eu gostaria de trazer um pouco dessa reflexão para a gente finalizar aqui. Então, é importante dizer que a evolução dessas doenças mantém uma estreita relação com o suporte fornecido pelos serviços de saúde da empresa. Se você não tem um serviço de saúde e segurança efetivo que não detecta adoecimento, ao revés, esconde, define como causa de adoecimento, e vai definir como uma causa de adoecimento fatores estranhos ao trabalho, sem um embasamento científico consistente, apenas porque é mais fácil, porque a empresa não quer que o setor médico detecte um problema que está na sua organização, como consequência, não haverá mudança nessa organização de trabalho. E mais trabalhadores vão adoecer e a gente vai enxugar gelo, a gente vai manter o discurso e nada vai mudar. A verdade é essa. deixa eu ver aqui. Eu quero, em relação a esse ponto aqui, eu quero trazer um exemplo de uma atuação nossa num frigorífico grande lá no sul de Minas, e nós entramos com a ação civil pública e uma das obrigações foi emitir CATE. E aí, no cumprimento da verificação, no cumprimento, ao fiscalizar o cumprimento dessas obrigações, eram várias obrigações, nós indicamos ao juízo que a empresa não estava emitindo a CATE. E a empresa, ela adotou todo um esforço jurídico no sentido de tentar demonstrar que ela, não, mas olha aqui, eu emiti CATE, mas por que, o que a gente quer dizer que é dever da empresa emitir CATE? Era uma situação de adoecimento, os trabalhadores estavam ao longo do tempo, com o tempo, adoecendo, com a perda auditiva. E ela não fazia esse controle, ela não fazia esse acompanhamento médico. E, ao não fazer, porque ela também não quer reconhecer que ela tem uma empresa que adoece, consequentemente, gera uma, o descumprimento indireto da obrigação de Mitkat. Não era porque um trabalhador se acidentou lá ou que houve, não foi especificamente em relação a uma conduta, mas porque ela, ao deixar de fazer essa análise necessária, esse acompanhamento necessário da saúde auditiva dos trabalhadores, ela acabou por deixar, consequentemente, emitir a CATE, porque ela não verificava que existia doença, consequentemente, ela não ia emitir a CATE. Então, ao final, nós conseguimos demonstrar isso, ela reconheceu que, de fato, nenhum levantamento, nenhuma medida de proteção coletiva estava sendo adotada, os trabalhadores estavam adoecendo com a perda auditiva, e isso, e é muito difícil de provar, porque, geralmente, conforme eu mencionei, que isso é colocado como, ele já veio de outra empresa com essa perda auditiva, isso aí é fator externo, não tem nada a ver com o sistema aqui da empresa. Então, é muito claro, apenas a formalização da implementação dessas medidas de segurança, há também um déficit no mercado de profissionais que entregam um programa de gerenciamento de riscos adequado, que entregam, que são capazes de entregar uma análise ergonômica adequada, vários, mas, assim, acho que 80% dos documentos que chegam para nós nos inquéritos civis são documentos contra o C, contra o V, mesmo assim, a gente percebe que ele não entrou nem na empresa para fazer essa análise. Então, assim, eu acho que isso tem consequência na própria, na cultura e na necessidade também de informação do setor econômico, das empresas. Eles precisam tomar ciência das consequências disso, porque, se for apresentado riscos, perdas econômicas, eu acho que vai haver mais interesse por parte do setor, mas eles precisam entender que essa mera formalização, isso aí é nada, é a mesma coisa que nada. Então, eu acho que é importante a gente tomar medidas nesse sentido, não só a questão da informação das campanhas, mas é preciso trazer a categoria econômica para junto e para construir, de fato, uma política que seja implementada por todos, construída por todos, porque eles são também diretamente interessados. Então, é isso. Eu vou dar uma sequência aqui. Então, eu coloco aqui, a gente tem como função institucional, zelar pela ordem jurídica, o regime democrático, os interesses sociais e os individuais indisponíveis e tornar o meio ambiente laboral equilibrado, garantido uma qualidade de vida saudável aos obreiros. Aqui eu ia... Eu acho que o meu tempo está acabando aí, mas eu vou passar muito rapidamente. Nós temos... Eu quero citar aqui, porque a importância desse acidente para a gente trabalhar esse tema, a questão da tragédia de Mariana e Brumadinho, pela falta de regulação de uma política nacional de prevenção de acidentes, que permanece, infelizmente. Enfim, nós temos normativa também suficiente para exigir, conforme já foi colocado. Tem as questões também, adotar medidas de prevenção, diminuir obstáculos, a prioridade, a questão da proteção coletiva, eliminação de risco, e não dar um adicional de insalubridade, não dar um EPI, como se isso fosse resolver todo o problema. Enfim, eliminação de risco, controle, redução do risco ao mínimo, para a introdução de medidas e técnicas organizacionais e políticas seguras, através da capacitação. Enfim, é o que eu quero... Também hoje nós tivemos aqui mais cedo os colegas que trouxeram dados. É importante os senhores também divulgar o smartlab.org, que é uma iniciativa do MPT com a Organização Internacional do Trabalho, que traz os dados em tempo real. Nós conseguimos entender um pouco do problema que foi em Minas Gerais. Em 2019, 188, depois 20, 158, 174. Então, teve a questão da pandemia também que foi colocada hoje aqui, que também afastou o pessoal do trabalho. Mas, enfim, essa questão de estatística, os senhores... Estatísticas e números podem acessar o site, joga lá smartlab ou observatório do MPT. Aí nós temos também as várias temáticas. Nós temos saúde, segurança, trabalho escravo, qual a cidade do município que tem mais trabalhadores que foram resgatados, tem a questão do trabalho infantil. Então, são vários temas que são tratados nesse site. E aqui eu trouxe um caso de meio ambiente, um inquérito que eu tive. A denúncia chegou ao MPT porque um adolescente perdeu a visão de um dos seus olhos, porque estava trabalhando ali e voou uma ferpa, um pedaço de madeira e furou a córnea dele. E aí eu fiz essa inspeção logo em seguida. E aí encontrei mais adolescentes trabalhando nessa situação. Então, nós temos o trabalho infantil, uma situação extremamente degradante e um meio ambiente com muito risco de amputação, de perdas, de incapacidade laboral. Aqui também algum exemplo de máquina, que também foi o que foi colocado aqui mais cedo hoje, a questão de a pessoa simplesmente ir lá, pegar uma serra e colocar uma máquina e começar a trabalhar. Aqui nós temos o trabalhador aplicando agrotóxico com bomba costal. Então, também sem EPI, sem investimento adequado. A gente vê, isso é muito recorrente nos grupos móveis, a gente chega quase... Mas, assim, acho que eu posso considerar 100% a utilização de galões de agrotóxicos para armazenamento de água para consumo, para banho, para carregar água. Eles não dispõem, na maioria das vezes, de um sistema de saneamento mínimo. Então, é utilizado. Então, tudo se mistura, leva para casa. Enfim, a contaminação que é monstruosa e ela é grave também. Os produtos químicos devem ser mantidos em suas embalagens originais com seus rótulos e bula, sendo terminantemente proibida a realização, a reutilização das embalagens vazias. Então, é isso aí. É isso aí. Todo grupo, toda ação fiscal rural, existe um pote de agrotóxico sendo reutilizado. Então, é isso. Eu também, se me permitem... Deixa eu ver. Acabou o meu tempo? Eu só... Um minuto? Então, eu quero... Na verdade, eu acho que é importante eu falar duas coisas que eu também escutei aqui, que eu achei que é muito relevante como política pública. Excelência. Que é a questão da atuação da secretarista do Auto Saúde, que editou a resolução, SES, que é secretarista do Auto Saúde de Minas, a 7730, de 2021, que tem como objetivo fortalecer as ações de vigilância em saúde do trabalhador, a visagem. Então, eles estabeleceram metas mais necessárias de cumprimento, de fiscalização por parte das autoridades sanitárias em saúde do trabalhador, porque está realmente interligado. É importante tratar a vida... Todas as pessoas, elas trabalham, e o trabalho é muito importante na vida de cada pessoa. Ele traz a identificação daquela pessoa. Então, praticamente, nós passamos uma porcentagem elevada do nosso dia se dedicando ao trabalho. Então, a importância do trabalho ser um espaço de construção pessoal da sua dignidade, da sua formação. Então, é importante trazer essas ações também como alvo de políticas para que sejam aumentadas as notificações via SINAM, a capacitação dos agentes de saúde para que eles consigam fazer essa busca ativa e de prevenção nas empresas, porque, a partir dessas fiscalizações das Vissates, que são vigilâncias epidemiológicas, eles vão poder identificar os problemas no ambiente de trabalho. E, para finalizar, eu quero apenas citar aqui uma jurisprudência internacional, porque nós temos a recomendação, eu vou ler aqui para os senhores, do caso de uma explosão de uma fábrica de fogos de artifício, que matou muitos trabalhadores. E nós temos que... O Ministério Público tem atuado no sentido de difundir e fomentar a aplicabilidade da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o Direito Laboral, porque houve a publicação, número 96, do Conselho Nacional do Ministério Público, que recomendou aos ramos e às unidades do Ministério Público a observância de tratados, convenções e protocolos internacionais de direitos humanos, das recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, aqui eu tenho vários, eu não vou conseguir citar, mas eu quero apenas ler para os senhores, para finalizar, o caso dos empregados da fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus e seus familiares versus Brasil, que foi a sentença de 15 de julho de 2020. A Corte Interamericana de Direitos Humanos considerou o Estado brasileiro internacionalmente responsável pelas violações de direitos humanos de 60 pessoas falecidas e seis pessoas feridas, além do sofrimento causado a 100 familiares dessas vítimas, por consequências da explosão de uma fábrica de fogos de artifício, ocorrida no município de Santo Antônio de Jesus, no Estado da Bahia, em 11 de dezembro de 1998. Em presente caso, a Corte declarou a violação aos direitos à vida, à integridade pessoal, direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais no que diz respeito ao trabalho em condições equitativas e satisfatórias, aos direitos da criança, igualdade, não discriminação e as garantias judiciais. A Corte constatou que o Brasil tinha a obrigação de assegurar condições equitativas e satisfatórias com vistas a garantir a segurança, saúde, higiene no trabalho e prevenir acidentes do trabalho. No entanto, os empregados da fábrica de fogos trabalhavam em condições de precariedade, insalubridade e insegurança, não tendo sequer recebido instruções sobre medidas de segurança ou equipamentos de proteção para realizar o trabalho. De fato, tudo aconteceu sem que o Estado tenha exercido qualquer atividade de supervisão, fiscalização, destinando a verificar as condições de trabalho. O mesmo tem empreendido qualquer ação voltada a prevenir acidentes. Assim, a Corte determinou a responsabilização do Estado brasileiro por violação ao artigo 26 sobre direitos econômicos, sociais e culturais e ambientais no que se refere ao trabalho em condições equitativas e satisfatórias. Ademais, registro-se que, após a análise das provas que constam dos autos e das obrigações, a Corte verificou que o Estado do Brasil falhou em seu dever de fiscalizar a fábrica de fogos e permitiu que os procedimentos necessários à fabricação dos fogos de artifício ocorressem à margem das normas mínimas exigidas na legislação interna para que esse tipo de atividade, para aquele tipo de atividade. Isso, por sua vez, foi a causa da explosão da fábrica de fogos, conforme se depreende em perícias elaboradas no âmbito interno pelas autoridades competentes. Portanto, a conduta omissiva do Estado contribuiu para que se produzisse a explosão. Então, aqui é um exemplo de reconhecimento internacional da falha de uma política pública. Hoje, nós estamos aqui, eu acho que é muito louvável essa ação dessa Casa Legislativa. Eu quero agradecer novamente colocar o Ministério Público à disposição. Quero também, senhora Mata, colocar o Ministério Público à disposição para que sejam trazidas opções de propostas para que as verbas de TAC, as ações, as indenizações em ações civis públicas sejam revetidas para a política de prevenção de acidente, adoecimento. Isso aí é um diálogo que nós estaremos constantemente abertos, e com o Poder Judiciário também. Me desculpem pelo tempo que eu excedi, mas é um tema caro para nós. Fiquei muito feliz de estar aqui nessa Casa ontem e hoje, e sempre que precisar, eu posso voltar e tentar contribuir um pouco com o trabalho dos senhores. Obrigada, boa tarde. Muito obrigado, doutora Melina de Souza Fiorini e Chunzi. Muito bem, senhoras e senhores, teremos agora a apresentação do senhor José Carlos Reis Pereira, presidente do Sindicato dos Marceneiros de UBAR, que também dividirá essa apresentação com o doutor Bruno Esquizato de Oliveira, que é advogado do sindicato. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Betão. Boa tarde. Obrigado pelo convite. O sindicato dos Marceneiros agradece por essa oportunidade. Nós já estivemos aqui em uma audiência pública, não é, Betão? Falando sobre os acidentes de trabalho em UBAR, as amputações de dedo, irmão, no polo moveleiro. Para quem não conhece UBAR, a cidade de UBAR hoje é a capital das indústrias da Zona da Mata e somos 120 mil habitantes, temos em torno de 800 as indústrias de imóveis, somos o primeiro polo moveleiro de Minas, o segundo do Brasil, então o nosso ramo lá mais é polo moveleiro. E há anos, desde que nós pegamos o sindicato, nós estamos lutando contra o excesso de acidente de trabalho, nós lutávamos contra o banco de hora, contra o excesso de carbo-aralho de trabalho. E aí, Betão, eu quero fazer um agradecimento aqui daquelas audiências que nós tivemos aqui ao Ministério Público, ao Ministério do Trabalho de Belo Horizonte e de Juiz de Fora. Porque, se não fossem eles, nós não teríamos melhorado alguns pontos, principalmente o banco de hora, excesso de carbo-aralho de trabalho, falta de fundo de garantia, falta de carteira assinada, e com o trabalho do Ministério Público de Juiz de Fora, o BAR, Juiz de Fora e Belo Horizonte, junto com todos nós lá, nós conseguimos melhorar. Mas, na vida do trabalhador brasileiro, vou falar cinco minutos, depois eu vou passar para o Bruno, o nosso advogado, que é ele que é o nosso advogado, ele que está lutando todos os dias na justiça do trabalho, contra os acidentes de trabalho, ele tem mais números, tudo. E o Brasil é um país que não vai para frente, ele não chega a ir para frente. Quando começa a melhorar a vida daquilo que trabalha, daquilo que está lá no chão, aí chega um governo e atrapalha tudo, tira tudo, e, infelizmente, após o golpe, o que nós vimos foi o Ministério do Trabalho, o Ministério Público, perdendo a força, perdendo a potência, perdendo a condição de trabalhar. Para você ter uma ideia, depois de tudo isso que aconteceu, dificilmente o Ministério Público teve condições de ficar com nós, na Iubá. Nós tivemos um desbagador, promotor do trabalho, que ficou dois meses comigo, lá em Iubá, visitando as indústrias. E ele viu o que é a realidade de um chão de fábrica. Uma coisa é estarmos aqui, outra coisa é estarmos lá no chão e vermos na realidade quem está produzindo. E hoje, Batão, infelizmente, voltou isso de novo. Quando eu estava vindo para cá, um trabalhador, um colega meu, tirou foto e mandou para mim, de novo, um moleque de 22 anos perdeu os dedos na indústria de imóveis. Então, isso que está acontecendo, foi um... Esse mês, foi em torno de uns três ou quatro trabalhadores, no mês passado até hoje, que vêm tendo essas apuntações de dedo. É pessoas de 19 anos até os 25 anos. Esse menino aqui, esse aqui no mercado do trabalho deles. Então, assim... E aí, Batão, para mim, para frente, o que eu quero pedir aqui, eu já deixei os documentos com o senhor, o senhor é o nosso líder aqui, que nós precisamos fortalecer o Ministério do Trabalho em Iubá. Nós temos uma subsede. Hoje, a cidade de Iubá, ela tem 120 mil habitantes, nós somos 20 municípios. nós precisamos fortalecer o Ministério do Trabalho em Iubá, porque a doutora Luíza, não é isso? Doutora Luíza? Maria Luíza, Maria José, não é? Doutora Maria José vai aposentar e ela vai sair da subsede do Ministério do Trabalho. Então, a gente precisa, Betão, ir para Iubá e fortalecer o Ministério do Trabalho em Iubá para que nós possamos ter uma sede do Ministério do Trabalho com fiscal, com todos nós, que nós precisamos. Hoje, lá em Iubá, Betão, nós sabemos que a nossa cidade está crescendo muito, hoje estão indo todas as redes de mercado também, Mineirão, todos, e com isso, o que está acontecendo? Estão colocando todos os trabalhadores para trabalhar de segunda a segunda, até de domingo agora, coisa que nunca funcionou no mercado de domingo, agora apareceram o mercado Mineirão, dizem que com a liberação do sindicato, agora os outros mercados de Iubá também estão colocando todos os funcionários para o trabalho de domingo também. Então, o pessoal está revoltado lá com isso, porque eles não querem o trabalho de domingo, eu acho que não pode existir isso no Brasil, o trabalho de domingo. E também, Betão, pedir também, nas próximas audiências que o senhor marcar com nós, que nós possamos trazer o Sereste, nós precisamos ajudar o Sereste de Iubá, nós temos o Sereste lá em Iubá, mas, como foi dito aqui, o Sereste tem que atender várias cidades, a nossa são 20 municípios, e poucas pessoas não têm apoio, precisam de apoio financeiro, precisam de ajuda. Então, nós precisamos de estar fortalecendo na Iubá também o Sereste. Então, o que eu quero pedir nessa audiência, como eu pedi lá atrás, na audiência pública, nós não vamos colocar essas fotos no telão, porque, se nós fôssemos colocar essas fotos ali, como nós colocamos nas outras audiências, ficou muito pesado, e depois as pessoas ficam falando, porque, realmente, o que nós temos aqui não é bom. Então, eu quero pedir que, dessa vez, não tenha deputado aqui que vai mover aí dentro, para que impede essa audiência de ir para frente, porque, naquela audiência que nós tivemos aqui, que nós mostramos o acidente de trabalho, nós mostramos a falta de carteira assinada, o fundo de gratia, tudo que estava de errado, infelizmente, teve intervenção de deputado, o senhor sabe de quem é aquele audiobar, e que impediu de ir para frente a audiência, que talvez teria melhorado a vida de todos os trabalhadores, lembrar. Por isso é que, quando a gente fala de política, a gente tem que escolher deputado de política que esteja do nosso lado, não que só fique contra o trabalhador. Então, vou passar para o nosso advogado, para ele passar os acidentes, os números, porque é o nosso guerreiro, todos os dias estamos batendo de frente com a justiça do trabalho, lutando em defesa do nosso direito do trabalhador, aí vou passar para o doutor Bruno. Obrigado, Betão. Primeiro, boa tarde. Agradecer, Betão, pelo convite. É sempre uma honra, você já esteve em UBAR, participando com a gente dessa luta. E nós fizemos aqui um pequeno recorte sobre os dados fornecidos pelo Sereste, que atende a regional de UBAR, a respeito dos acidentes típicos de trabalho. Então, nós separamos aqui esse período do recorte, ele é do ano de 2022, o Sereste informou o sindicato que faz uma atualização desses dados trimestralmente, então, nós temos até o final de 2022, e ali nós separamos os números, o número total de acidentes típicos, ali não engloba doenças ocupacionais, nós separamos aqui os acidentes típicos de trabalho e separando aqueles que foram oriundos foram notificados de fábricas de móveis, que o KINAI é a produção de móveis com predominância de madeira. Por que nós fizemos esse destaque ali nos números? Porque, como o presidente do sindicato disse, UBAR é o polo moveleiro, que foi instituído pela Lei 23.765, de 2021, além de UBAR, ele engloba outras 21 cidades. Então, a gente está esse setor produtivo, ele está na micro região da Zona da Mata, Mineira, e ele é responsável por um grande número de empregos direto. Então, é um setor relevante, é um setor importante a nível estadual e também a nível nacional, e, por isso, demanda uma atenção maior para esses dados aqui em relação aos números de acidentes típicos de trabalho. O que o sindicato faz? e aí eu separei esse tempo para tratar sobre duas vertentes. A primeira, o que nós fazemos em relação a esses dados que nós buscamos ter em relação aos acidentes típicos de trabalho e quais são os padrões, as formatações que o sindicato fez para que esses números chegassem, através de notícia fato, ao Ministério Público do Trabalho e chegassem à Secretaria de Inspeção do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, o que a gente pôde perceber nesses dois últimos anos? Ocorreu um aumento, ocorreu um aumento, melhor dizendo, do número de acidentes de trabalho. E aí a gente foi analisar o perfil do trabalhador acidentado para que nós pudéssemos, através desses números e desse perfil, identificar qual é o melhor mecanismo de apresentar as notícias fatos ao Ministério Público do Trabalho e solicitar a inspeção do Ministério do Trabalho e Emprego. O que a gente pôde perceber, e aí traz para esse debate público, para que possamos tirar daqui ideias ou trazer ao debate aquilo que seria mais efetivo, a gente pôde perceber no polo, e aí esses números específicos de UBA, nós podemos perceber que houve um aumento do número de acidente típico em trabalhadores mais jovens. Isso significa que os jovens estão mais suscetíveis aos acidentes típicos de trabalho. Outra relação que nós podemos estabelecer com esses dados é que ele tem uma proporção inversa com os salários. Então, são jovens com salários mais baixos. Outro ponto relevante que nós podemos também perceber, a completa ausência de treinamento do trabalhador e de aplicação de NR12, porque eles estavam relacionados, esses empregadores, muitas das vezes, a autos de infração ligados à NR12. Então, nós traçamos esse perfil da seguinte forma, nós estamos diante de um aumento do número de acidentes típicos de trabalho com, na sua predominância, mutilação de membros superiores em jovens que muitas das vezes estão no seu primeiro emprego e que têm os salários mais baixos. Por outro lado, nós podemos também perceber, através desses dados, que nós estamos falando de operação de máquinas, que são máquinas que elas têm na sua estrutura baixa tecnologia mas que elas dependem de grande investimento em adaptação de NR12, que são as serras. Então, de certa forma, elas são máquinas que os seus dispositivos são dispositivos simples, não tem ali embarcado tecnologia, mas elas dependem de um gasto para a aplicação de equipamentos de proteção. Bom, o que o sindicato, com esses dados e esse aumento, pode fazer? criou-se protocolos, e aí tem vários dirigentes sindicais, de que essas informações deveriam ser repassadas, mesmo que fossem informações de ações individuais ou ações coletivas, deveriam ser repassadas através de notícia-fato ao Ministério Público do Trabalho. Então, nós temos lá a Regional de Juiz Fora, que atende, se não me falhar a memória aqui sobre o nome, é o procurador, é o doutor José Reis, que é o doutor José Reis, e nós encaminhamos isso através de protocolo. Então, chegou essas informações, chegaram dados, nós encaminhamos de forma sistêmica ao Ministério Público do Trabalho dessa regional. E também, toda vez que se encaminha ao Ministério Público do Trabalho, o sindicato informa ao Ministério Público do Trabalho se houve ou não informação à delegacia regional de Juiz de Fora relacionada, que atende a região do Ministério do Trabalho e Emprego. Bom, esse é um cenário que nós vemos de forma sistêmica atuando para, através das fiscalizações e atuação do Ministério Público do Trabalho, a diminuição desses números. O que nós temos, e aí também é um ponto relevante a se trazer para o debate, o que nós temos aí de dificuldade, de dificultador desses pontos? A subnotificação. E agora nós temos um outro problema, quando se leva a uma negociação coletiva ou se leva a questionar, muitas das vezes, o empregador, o porquê dessa subnotificação, a gente encontra, muitas vezes, um argumento, e eu considero errôneo de interpretação, da Lei Geral de Proteção de Dados. Se utiliza para não fornecer às entidades sindicais as informações sobre o número de acidentes e aqueles acidentes que estão ocorrendo. Então, é muito comum a gente se deparar quando chega um trabalhador acidentado para pedir a assistência do sindicato. E aí, quando você vai conversar com esse trabalhador, você não encontra nenhum dado oficial desse acidente de trabalho. Então, a subnotificação é um ponto que nós temos que lutar para que ela seja erradicada. Por quê? É através desses números que nós conseguimos traçar, inclusive, pontos para esse debate para se alcançar aí uma diminuição drástica desses números. Outra situação também que nós encontramos em relação a esses dados é que a gente tem uma relação direta do número de acidentes de trabalho e aí específico por, vamos dizer, por CNPJ, é quando você começa a perceber que a ocorrência de um acidente de trabalho grave está diretamente ligado a várias outras denúncias da sobrecarga de trabalho ou do excesso de horas extraordinárias elaboradas. Então, essa é uma relação e esses dados, Betão, que eu estou mencionando aqui, esses relatórios, nós vamos fornecer para a comissão, igual o anterior nós fornecemos, nós vamos fornecer naquele mesmo de forma atualizada, nós podemos perceber que há uma relação direta entre diversas denúncias por excesso de carga horária e você pode procurar que há uma relação direta com o acidente de trabalho. Isso traz para a gente para o debate uma situação muito importante, faz parte da política ou da busca pela diminuição dos acidentes de trabalho um controle rigoroso pelas horas trabalhadas. Então, ontem, sobre o trabalho análogo a escravo, um dos que faziam uso, um dos que compõem a mesa disse exatamente isso, olha, nós estávamos lutando pela redução, se não me engano, o presidente da Central Única dos Trabalhadores, dizia que em 2016 eles estavam lutando pela diminuição da carga horária e hoje ele passa para a adequação de não ter um excesso de carga horária. Isso me fez, naquele momento, refletir que o acidente de trabalho também está diretamente relacionado a um excesso de carga horária. Isso porque existe também uma relação direta entre aquele trabalhador que opera um maquinário de exercício repetitivo e o treinamento que ele passa e a alimentação que é fornecida a ele. Isso porque se você submete um trabalhador a operar uma máquina com exercício repetitivo por três, quatro horas sem parar e sem se alimentar, é uma questão óbvia que ele está mais suscetível ao acidente de trabalho. E muitas das vezes a gente informa isso ao empregador de que aquela situação vai fazer com que muitas das vezes aquele treinamento que ele dá por mera formalidade seja afastado pelo poder judiciário porque ele submeteu aquele trabalhador a um exercício repetitivo de forma a não ter paradas e não ter uma alimentação adequada. Então, acredito também que seja para o debate para as entidades sindicais a luta para além da questão de segurança do trabalho, aquelas que estão ao entorno da segurança do trabalho, que é a diminuição das horas extras laboradas, a diminuição da carga excessiva de trabalho, o fornecimento de alimentação adequada e parada, principalmente para aqueles trabalhadores que operam maquinários que têm um grau elevado de risco de acidente. Só para traçar um outro perfil, os serviços, eu até anotei que os serviços especializados em segurança, medicina e trabalho, eles tratam de quantificar o grau de risco de uma atividade econômica. O setor ao qual eu menciono, ele tem um grau de risco 3, não é um grau de risco baixo da atividade. Então, ele depende também de um olhar muito específico, porque ele tem um grau de risco consideravelmente elevado da sua atividade. E, mais uma vez, a valorização dos SERECH, porque, nesse caso aqui, nós temos esse cenário que está posto aqui, mas a gente sabe que, na realidade, os números são maiores, porque o SERECH não consegue ainda absorver toda a... ou quantificar, melhor dizendo, todos os números. Então, eu separei esse ponto. Acredito que, para o debate, a gente deva levar em consideração as questões postas aqui, além de expor essas padronizações de notificação, tanto do Ministério Público do Trabalho quanto do Ministério do Trabalho e Emprego, e trazer aqui a pauta, ferramentas ou mecanismos que nós podemos ter em relação às subnotificações do acidente de trabalho, porque, com esses dados corretos, a gente consegue traçar de forma muito eficaz, e isso já foi feito, porque hoje a gente fala de um aumento, mas existiu um período que, posterior àquela primeira audiência pública, que nós temos que falar que foi possível constatar também uma pequena diminuição, mas é de se considerar extremamente relevante, nós tivemos um período de diminuição e, infelizmente, agora a gente tem esse aumento constatado e também esse perfil muito claro delineado. Então, hoje é muito triste, o José Carlos pontuou aqui, é muito triste você ter um jovem, que é um caso que me marcou agora recente, com um jovem de 19 anos que tinha o sonho de ingressar nas forças de segurança pública, ele não vai poder, porque ele não perdeu só a parte dos dedos, ele perdeu, o laudo pericial identificou 60% da mão, então ele não tem condição de mais ter esse sonho. Então, eu acho que é um momento de reflexão e um momento para a gente pegar esses dados, ver qual o problema da subnotificação e trabalhar em cima desses números para que a gente possa no próximo debate, no próximo 28 de abril, trazer aqui que houve uma diminuição, seria um prêmio, vamos dizer assim. Bom, agradeço mais uma vez a atenção de todos, é uma honra para mim e estou à disposição também para esclarecer algum ponto, tirar alguma dúvida em relação a isso. Obrigado, Betão. Obrigado, Bruno. Pessoal, a ideia aqui é a gente fazer, como nós realizamos, nós fizemos na Pá da Manhã, o pessoal que quiser se inscrever, fazer pergunta, dar alguma opinião, a gente fazer uma filinha ali naquele microfone. com aproximadamente três minutos para as suas considerações, perguntas, para a gente poder voltar para os convidados aqui que queiram responder ou também dar a sua opinião sobre o assunto. Então, nós estamos ali à disposição. aí, a gente pede como está sendo gravado, está sendo feito notas taquigráficas, que a pessoa se identifique e se posicione com relação à entidade que pertence. Bom, eu já falei de manhã, eu sou a Luciana, do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte e região. Primeiro, parabenizar ao deputado Betão, a toda a mesa, cumprimentar as mulheres através da doutora Marta, doutor Marcelo, Melinda, advogados macineiros, presidentes do Sindicato dos Macineiros. E lembrar que, de manhã, eu falei a questão do INSS, só lembrar que a gente sabe do momento e do sucateamento que foi promovido das perícias do INSS, o desmonte e que essas pessoas não foram repostas e acho que entendo que é por isso também que a gente tem essa ineficiência hoje no tratamento das doenças. Mas o que eu queria me chamar a atenção é que a doutora Melinda falou uma coisa interessante sobre autofagia das metas, isso ficou aqui na minha cabeça. Eu sou da categoria bancária e nós fizemos um estudo mostrando que hoje as metas são as principais causas de adoecimento na categoria bancária. E hoje a gente tem um número absurdo de casos de burnout, borno, ou simplesmente esgotamento profissional extremo. Então, esses casos são os casos crescentes e a gente demonstrou isso para os banqueiros e a gente conseguiu, doutora Melinda, colocar na nossa convenção coletiva uma cláusula que fala sobre metas. Os banqueiros são bonzinhos? Não, eles estão de olho nessa autofagia das metas que poderiam acabar destruindo todo o trabalho deles. Então, hoje, uma pessoa que vai em uma agência bancária, ela vai ser atendida por um caixa que não é mais caixa, é agente de negócios. Então, ele te oferece um produto, ele tem que estar de olho na conta que ele está recebendo e, no final, ele ainda pede para você fazer um feedback e avaliar como foi o atendimento dele. Então, são essas as metas hoje estabelecidas que estão vitimando os trabalhadores mais jovens da categoria bancária. Só esse recado que eu gostaria de dar para a colaboração no debate e parabenizar que esse debate está, sim, muito bom e acho importante que a gente tenha mais oportunidades de conversar. Obrigada. Obrigado, Luciana. na próxima. Cleia. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Cleia Moreira do Sindicato dos Professores de Juiz de Fora. Parabenizar aí vocês por esse debate. Ontem, pelo trabalho escravo e hoje da saúde e segurança, que é muito importante, são elementos que vão trazer para a gente, que choca, mas é importante a gente saber o que está acontecendo, o que ocorre em vários lugares. Mas aqui eu quero falar da categoria, da minha categoria, que é dos professores, que também têm sofrido muito. São várias doenças que acometem esses profissionais, como o calo nas cordas vocais, como o calo nas cordas vocais, estresse, a síndrome de Bourneau, como falaram aqui, a depressão, a exaustão. Isso porque esses profissionais trabalham, às vezes, na rede municipal, na rede estadual, na rede particular, dão, às vezes, 50 aulas por semana, em salas, muitas vezes, enormes, que eles põem 50, 40 alunos para os professores darem aula, e várias coisas que vão acontecendo aí, como também o trabalho invisível, que nós temos aquele trabalho que todo mundo vê, que é o dia da aula, e tem o trabalho invisível também, que é aquele que ninguém vê, mas que também traz a exaustão também, que é a correção de provas, correção de trabalhos, a preparação da aula, então, são coisas assim, é preciso, é necessário, a valorização desses profissionais para que isso não ocorra, e também um programa de prevenção para que esses profissionais não sejam acometidos de tantas doenças que vivemos por aí. Obrigada. Obrigado, Cleia. Próxima. Sou Leonara, do Sint Saúde. Leonara. Eu acho que é importante a gente lembrar dos trabalhadores da saúde, que, no último período, tiveram aí bem na linha de frente dessa pandemia e que causou apreensão, medo em todo mundo. E para os trabalhadores da saúde, muito mais do que qualquer um posto imaginal, o que significou as unidades de saúde, os hospitais, os trabalhadores que estavam nas unidades básicas de saúde, o que significou o trabalho nesse período, o que significou você lidar frente a frente com a morte o tempo todo, com a morte dos outros, dos seus parentes, seus amigos. E isso causou nos trabalhadores uma completa exaustão e que hoje ninguém que olha isso, essa exaustão dos trabalhadores da saúde. O que a gente está vendo, de vez de um reconhecimento, é um aumento dos processos de violência nos locais de trabalho. Nós estamos permanentemente, quase que, posso dizer assim, com os trabalhadores sendo ameaçados de morte, de tudo, nos seus locais de trabalho, porque tem um aumento gigante do processo de adoecimento da sociedade. Então, as pessoas, um desmonte do serviço público de saúde e as pessoas não têm condição, e também um desmonte do privado. E isso tem gerado todo esse processo que eu acho que é um adoecimento mental dos trabalhadores muito forte. A gente tem aumento do suicídio, a gente tem as pessoas, sabe, a gente tem um, eu falo assim, os trabalhadores estão indo trabalhar, tem relato do trabalhador que vai ir trabalhar chorando, tem, as pessoas têm relato do trabalhador dizendo que gostam do que fazem, mas chegam em casa com um grau tão grande exaustão que não conseguem nem pensar em nada. Então, assim, nós precisamos de ver esse processo de adoecimento dos trabalhadores de saúde. Isso é fruto também de um processo de precarização. Hoje, você tem várias formas de contratação que precarizam os processos de trabalho. Você tem trabalhador que não tem direito a um atestado médico porque ele recebe por dia trabalhado, então, se ele está de atestado de licença médica, ele não recebe aquele salário. Então, ele adoeceu por Covid, mas aí, o tempo que ele estava adoecido por Covid, ele ficou sem salário. A gente tem no Estado o trabalhador que perde grande parte do salário quando entra de licença médica, quando entra de licença gestante, quando entra com outro tipo de licença. Então, assim, você tem um processo que o trabalhador está adoecido, mas, ao mesmo tempo, ele não tem condição de se afastar, porque, se ele afastar, ele morre de fome. Eu mesma, durante a pandemia, atendi uma trabalhadora que estava precisando ir para o CTI, mas ela estava um desespero tão grande porque, se ela indo para o CTI, ela perdendo parte do salário dela, a família dela não teria como ir a passar fome. Então, assim, você imagina o desespero desse trabalhador da saúde? Nós temos que olhar para isso. Não dá para os governos, para as instituições fechar o olho e fazer de conta que está tudo bem, que o SUS funciona sozinho, que não tem trabalhador ali, porque não existe trabalho de saúde se não tiver o trabalhador. A gente não faz saúde só com máquina, a máquina é um auxiliar, que, às vezes, auxilia para pouca coisa, a maior parte do trabalho em saúde é feito por pessoas, é gente cuidando de gente, nós temos que olhar para a gente que cuida. Isso eu acho que é um desafio grande, porque eu acho que o poder público tem que olhar, os gestores têm que olhar para os trabalhadores. Obrigado, Leonardo. Próximo. Boa tarde a todas e todos. Agradecer ao deputado Betão por essa atividade. Aproveitando aqui, que bom rever o desembargador Marcelo Pertence. Lembro, eu me aposentei na categoria metalúrgica, eu conheci dessas datas. Marta, parabenizar pela atuação no fórum, estava eu, Calazanzo, o meu conhecido, da minha primeira categoria. Eu trabalhei hoje o aposentado, mas terminei a minha vida laboral na categoria metalúrgica, mas iniciei na categoria dos marceneiros, depois passei pelos químicos farmacêuticos. Aliás, primeiro, primeiro mesmo, como na minha terrinha era pongo, eu fui agricultor. Então, eu sou da agricultura primeiro, depois marceneiro, depois químico, farmacêutico e concluí como metalúrgico. Doutora Melina, gostei muito da apresentação, acho que eu tenho algumas críticas aqui, não só, não críticas, mas mais pensamentos a respeito de algumas exposições da sua pessoa. E o Zé Carlos, hoje representando uma categoria da qual eu já pertenci, também discorreu muito bem sobre a sua luta lá na cidade de Ubá, e eu sou da região lá de Zona da Mata, eu sou de Araponga. Bom, então, eu diria que nós precisamos de utilizar aquele que está à nossa altura, e me apresentando também, eu hoje estou como coordenador da CISTE Estadual, Comissão Intersetorial de Saúde dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que é uma comissão assessora do Conselho Estadual de Saúde. Mas esse pessoal não me deixa quieto, também acabaram me elegendo presidente do Conselho Municipal de Belo Horizonte, então estou com uma montanha enorme de trabalho. Mas estou dizendo isso para dizer que a CISTE, a Comissão Intersetorial, ela é uma comissão do ponto de vista legal, importantíssima para estar nos conselhos municipais, no controle social, ela está respaldada pelo artigo 13 da lei 8080, da lei 8142 do Conselho do Controle Social, então, é muito importante, e é um espaço importante para o sindicato, viu, Zé Carlos? Todo dirigente sindical das categorias deve estar fazendo parte da CISTE, porque é lá que se discute com propriedade as situações laborais, as dificuldades e a possibilidade de vencer essas dificuldades das quais você, com certeza, passa por elas, que é a vida laboral dos trabalhadores dos quais você representa. A Marta dispensa comentário, porque é uma lutadora do Fórum Sindical e Popular da Saúde e Segurança do Trabalho, é uma engenheira dedicada a essa parte, e hoje, com muito prazer, a gente tem o Calazan na frente do Ministério do Trabalho, esperamos nós recuperar da forma que precisa e merece o nosso Ministério do Trabalho, tão combalido com essas destruições, tanto do movimento sindical, quanto do Ministério do Trabalho, acho que a gente precisa recuperar isso. eu, na parte da manhã, fiquei coçando na vontade de fazer alguma intervenção, mas falei, bom, eu vou deixar para a parte da tarde, quem sabe eu ganhe uns minutinhos mais para falar. De manhã, eu vi as pessoas reclamando muito do movimento sindical, mas eu vejo que a intenção foi muito grande, destruir o sindicato e, junto com o sindicato, destruir as instituições que respaldam o sindicato. O Ministério do Trabalho é a primeira. E, se a gente não ficar muito esperto, chegaria também no Ministério Público, eu vejo a doutora Melina falando ali, uma procuradora, e, no movimento sindical, a gente precisa demais das instituições de apoio. Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho. Durante a minha vida sindical, conseguimos fazer bastante em termos de ajustes de conduta para a proteção de máquinas, principalmente, acho que esse é o foco na indústria imoveleira, não é, Zé Carlos? Então, eu acho que assiste, viu? Lá em Ubar, eu tive lá a convite, em algumas vezes, acho que tem um conselho municipal atuante e reforça que ela assiste lá, põe ela para funcionar, se precisar de ajuda, chama o assiste estadual para a gente poder também ajudar. E, então, eu vou, gastei um pouco mais do tempo que eu precisava aqui, eu acho que tem muito mais coisa para falar, mas para deixar que os outros também falem, agradeço ao Betão pela oportunidade, e, se quiserem mais informações, o Conselho Estadual está à disposição na Praça 7, ali na Avenida Amazonas, no Edifício Lutete, Quinto Andar, e o Conselho Municipal de Saúde, na Fonso Pena, 2336, nós estamos lá também para atender alguma coisa que estiver ao nosso alcance. Muito obrigado. Obrigado. Vamos passar para o próximo, lembrando, para as pessoas se identificarem, falando o nome e onde atua. Boa tarde, eu sou Sebastião Estevão, Sebastião Farinhada, falo de manho mirim, sou agricultor familiar, atingido pela mineração, pelo minero adulto e ameaçado pela mineração de bauxita, vítima também do uso indiscriminado e abusivo de agrotóxicos. Fiquei muito provocado na fala da Márcia, porque o setor da mineração, se a gente for listar, Betão, os crimes que é cometido pelas mineradoras, nós não vamos dar conta, porque são muitos. No caso do minero adulto, porque eu também tenho base em Espera Feliz, tenho uma conterrânea minha aqui trabalhando ali junto, nós somos atingidos por três minero adultos. As mineradoras, o minero adulto, eles não pagam a outorga da água. Vocês sabiam disso? Será que os deputados sabem disso? não pagam. E, quando acontece o crime de explosão desse minerador da tubulação, como a Espera Feliz já aconteceu duas vezes, os animais são os mais atingidos, os peixes dos rios e o gado que bebe a água. E, no caso, a cidade de Espera Feliz também, que foi abastecida pelo rio São João, que até hoje tem problema. Então, acho que esse é um dos crimes do setor minerário, que a gente fala pouco dele. Recentemente, aconteceu também em Abricampo. E a outra questão dos agrotóxicos, porque nós estamos em um assentamento lá em Espera Feliz, que, do lado, o pessoal está plantando milho transgênico. E o setor minerário, o setor da transgenia, eles trabalham juntos, são o mesmo público. O que está acontecendo? O milho transgênico, os insetos, que muitos chamam de pragas, mas para nós são insetos, porque são nossos parceiros também, eles vão todos para a roça dos agricultores que plantam sementes crioulas. E, se a gente denunciar, a empresa entra com um processo contra os agricultores. E, ainda, o ano passado, o pessoal filmou o defensivo sendo jogado com um drone. E, quando o drone dá a meia-volta, ele atinge a casa das pessoas. Minas Gerais não tem legislação para jogar veneno com o avião, mas é inventar o drone, que o drone é pequenininho, as pessoas nem veem o que está jogando. Então, eu estou trazendo isso, e até falei com o Derli, que a cunhada dele é uma das vítimas do crime, da questão do veneno, da década de 90, que a Fundacenta, inclusive, acompanhou esse trabalho, porque é alarmante a situação das mulheres que têm que cuidar e lavar a roupa dos homens que trabalham com veneno nas fazendas, nas propriedades. E aí, pouco a gente discute disso. Então, a vítima do crime do acidente de trabalho é muita coisa. Então, você imagina só, quando o trabalhador chega, tira a roupa, a maioria, às vezes, nem usa EPI, as mulheres que vão cuidar. Nós temos situação das crianças contaminadas com leite materno. Então, são N situações que a gente tem que trazer, que a gente tem que debater quando a gente está falando dos trabalhadores e das trabalhadoras. Obrigado. Obrigado, Farinhada. Próxima. Gente, eu vou ter que dar uma saídinha para dar uma entrevista com a Alasanzas. Se eu demorar, você vai tocar. Boa tarde, meu nome é Marcinéia Gandra, sou de Betim, Minas Gerais. Cumprimento a todos vocês, senhores e senhoras, eu estou aqui, vou até escrever aqui para mim, lembrando. Peço em nome dos funcionários públicos de Betim, que estão adoecidos por assédio moral. Nós tivemos uma audiência pública aqui no dia 4 de agosto com a Andréia de Jesus, mas ainda não tivemos resposta do Ministério Público. Vieram mais de 350 funcionários com os mesmos problemas de assédio moral que estamos passando em Betim, na nossa cidade. O assédio moral também é uma doença do trabalho. Como foi falado por alguns de vocês, se a gente não tiver trabalho em um local que está sendo bem tratado, aí acaba a gente adoecendo e não fazendo um bom trabalho. Então, o assédio moral, sim, é um acidente de trabalho, apesar que muitos falam que não, mas é, sim, um acidente de trabalho. Eu falo assim, quando a gente vai conversar com as pessoas, aí muitos médicos mesmo, às vezes, ou outras pessoas falam não, mas isso não é acidente de trabalho. É, sim, porque você adoece, você fica em depressão. A maioria dos funcionários de Betim estão em depressão, professores e nosso profissional da saúde, eu sou agente comunitário de saúde, sou técnico de enfermagem. Todos vocês sabem o quanto esses profissionais da saúde a gente trabalhou na época da pandemia, nós não descansamos e muitas das vezes trabalhamos sem máscaras, às vezes tinha máscara para fazer política, mas não tinha máscara para nós trabalharmos no posto. Eu mesma confeccionei máscara várias vezes para a gente trabalhar, para mim e para os meus colegas, que eu também sou costureira, porque por falta de EPIs e o álcool em gel, e muitas das vezes sendo doado nas redes sociais, mostrando que estava doando o álcool e doando a máscara, mas para o nosso funcionário faltava no posto de saúde. Então, todos viram que a pandemia, sim, ela pega para o jato de falar, no caso, a pessoa conversando na saliva, ela pega pelo contato da saliva, por isso que todos usaram máscaras. Então, outra coisa que eu quero questionar é que o agente de comunidade de saúde não tem direito à insalubridade, mesmo que na lei da PEC 19 foi aprovada em Brasília no ano passado, deixou bem claro que o ACS e o ACE têm direito à insalubridade, mas nós em Betim não recebemos, outros municípios pagam insalubridade, nós não recebemos insalubridade, nós somos um dos últimos que sabemos quando o paciente está com tuberculose, homenigite ou outro tipo de doença. Você tem um minuto. Acabou? Não, você tem um minuto. Ah, está, a senhora fez a senhora para parar, desculpa. Assim é um minuto. Desculpa, não está. Então, estou pedindo em nome da categoria dos ACS e ACE, principalmente o ACE recebe, o ACE não recebe a insalubridade e nós temos contato com esse paciente, descobrimos, às vezes, que ele está com tuberculose e outras doenças, já está avançado e nós temos contato e não recebemos a insalubridade. Peço aí aos senhores e senhoras que olhem-se para o nosso ACS, por favor, e a questão também dos assédios morais que nós estamos sofrendo em Betim. Betim está terceirizando vários setores públicos e, com isso, não está deixando de fazer um concurso público, sobrecarregando os nossos colegas, os nossos companheiros. Peço também essa atenção. Obrigada. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu me chamo Juvenal Preciso Ventura, sou da cidade de Carbonita, Minas Gerais, próximo da Itamarandiba. Nosso conterrâneo de negociação se encontra ali. Primeiramente, quero cumprimentar o Betão e os demais acompanhantes da mesa. todo o pessoal do auditório que está participando aqui desse rico, vamos falar assim, essa rica conversa que nós estamos desde ontem desse seminário. Isso aqui, para nós, gente, é onde nós temos que juntar para medir força nessas horas, porque, infelizmente, nós, sindicalistas, estava, vamos falar assim, estava custando reforgar. Muitos fecham até as portas devido a essa reforma e o presidente anterior fez um desmonte com essa reforma trabalhista e os trabalhadores, de uma forma ou de outra, acabam pagando o pato, igual aquele velho ditado. O ponto que eu quero falar mais em cima aqui é sobre essa reforma trabalhista, por quê? Lá, na nossa cidade mesmo, lá, às vezes, tem prestadores de serviço que supõe a empresa grande passa o serviço terceirizê-lo para as empresas prestadoras. Aquelas empresas prestadoras usam a convenção com o sindicato que nem lá perto é. Esse sindicato não tem como fiscalizar. Quando a gente vai, o trabalhador questiona que a gente vai falar com a empresa, ele já tem o sindicato que representa, mas esse sindicato a gente nunca que vê. Então, é onde a gente tem que ficar muito atentos nessa hora aí, porque pode ter trabalho de escravo atrás disso aí e a gente não tem conhecimento. Eu acho que a gente deveria ser bem firme em cima disso aí, porque tem empresa que está atuando lá no nosso município e o sindicato dela é aqui de Contagem, Belo Horizonte. Tem empresa que atua lá há muitos anos e plantiu de eucalipto e o sindicato é rural. Não tem isso, não pode acontecer. Se ela planta eucalipto, ela tem que procurar o sindicato daquela categoria. Então, se a gente não ficar atento, muitos trabalhadores ficam na onde correr, que vai procurar o Juvenal, o Juvenal não pode representar, porque a gente tem uma convenção de uma federação, ou seja, ou outro sindicato, que esse sindicato, infelizmente, não existe lá. Isso aí fica muito difícil para o trabalhador reclamar. O trabalho escravo está bem próximo da gente e a gente, às vezes, nem percebe. Então, é aquela coisa, a gente vê na televisão, acho que não acontece, mas no próprio lugar da gente, se a gente não ficar atento, tem muito. É que nem nosso amigo Jacinto falou aqui mais cedo, nossa região lá é uma região muito forte no plantio de eucalipto, é 80% lá do local, lá todo é eucalipto, gera muito serviço e tem muitas, vamos falar assim, aquelas pequenas empresas que eles chamam de gata, porque se a gente não ficar atento com isso, e o próprio Ministério Público do Trabalho, junto com o sindicato, para estar fiscalizando, tem muito trabalhador que está penando muito, trabalhando, começando aí na cavoaria dos horas da manhã, a gente vai lá, que nem o meu amigo já se fez a visita na cavoaria, infelizmente, não tivemos grande sucesso, mas a gente pede uma força de todos do poder aqui para ajudar a gente nessa caminhada, porque senão fica complicado para os trabalhadores. Muito obrigado a todos. Obrigado, Juvenal. A próxima companheira. Boa tarde a todas e todos. Cumprimentar a mesa. Eu me senti muito bem representada pela fala de todas e todos. Meu nome é Bianca, eu sou diretora do Sindicato de Servidores Municipais de Betim e também diretora da executiva da CSP com Lutas Estadual. Quando a nossa companheira me desculpe, por favor, é porque eu não gravei o nome de todos, ela fala, não é tão a favor do revogar que a gente está pedindo da reforma administrativa total, porque nós somos bem incisivos mesmo em relação a esse revogaço. Por que a CSP com Lutas tem essa fala? Porque essa questão da reforma administrativa está recaindo nos estados e municípios e com isso vêm as terceirizações. E com as terceirizações falta o concurso público. Vou falar mais propriamente de Betim. Eu, igual eu disse no princípio, me senti muito bem representada pela fala de todos. porém, eu muito pouco ouvi falar sobre a saúde. Os profissionais da saúde, eles estão extremamente adoecidos, física e psicologicamente. Em Betim, não tem concurso público há muitos anos. Tem um TAC do Ministério Público, onde a promotoria já exigiu que o prefeito, ele abrisse concurso público para todas as áreas, principalmente para a enfermagem. A enfermagem, ela tem dois a três vínculos empregatício. A enfermagem, a maioria dos trabalhadores, 82% da categoria da saúde são mulheres, mães solos, não tem como, geralmente, chegando ao final do mês, não tem dinheiro que sobra, às vezes, para pagar as contas, estão vivendo de empréstimo. Aumento em Betim para os servidores não tem acontecido de acordo com a inflação. Então, assim, as categorias têm adoecido muito física e psicologicamente. A enfermagem, de forma geral, tem acontecido muito auto-extermínio. A gente sabe que os médicos, e outras categorias também, mas falando aqui da enfermagem, a enfermagem é o pulmão e o coração da saúde. Porque se a enfermagem não estiver ali presente, não tem atendimento. O médico, ele não atende, os outros profissionais, eles não atendem. Porque a enfermagem, além da assistência, ela presta ali os primeiros atendimentos aos pacientes. Então, assim, nós precisamos de um olhar mais diferenciado para essa categoria. E quando se fala de saúde do trabalhador, a questão da saúde mental dos trabalhadores de Betim está defasada. 99% dos trabalhadores de Betim estão trabalhando, tomando medicamento Tarja Preta para assistir os usuários do SUS. Porque é opressão no lugar de trabalho. O gerente pega o trabalhador, eu falo com propriedade, porque nós temos provas enquanto sindicalistas, e eu sei que estou falando aqui, e eu posso ser penalizada daqui a dois dias, porque eu estou expondo a situação que tem acontecido no município. porque, assim, nós, enquanto sindicalistas, quando trazemos as falas para fora do município, nós somos perseguidos, nós somos oprimidos e sofremos punições. Mas eu não me importo, porque eu estou aqui para ser a voz do trabalhador de Betim, do trabalhador de Minas Gerais enquanto central sindical. Então, o trabalhador, tem acontecido muito essa questão de opressão, ele está atendendo o paciente, vem o gerente da unidade, da UPA ou do hospital, chega até ele e fala, faz favor, vamos até ali, chama a atenção do trabalhador na frente do outro paciente. Isso é um assédio moral muito grande, que tem trazido grandes complicações psicológicas para os trabalhadores da saúde. E, em relação à pandemia, eles ficaram na linha de frente, sem direito a férias, férias-prêmios vencidas, ainda foram congelados vários benefícios da categoria da saúde, educação, segurança pública, servidores públicos de forma geral. E, até hoje, vem esse agravante, porque, devido a isso, tiveram que pegar empréstimo. Então, assim, durante a pandemia não tinha insumos, não tinha máscara realmente, a N95, que era a própria para proteger o trabalhador da doença. Então, assim, companheirada e prezadas autoridades que estão aqui nessa tarde, eu quero agradecer a vocês. O assunto é muito longo quando se fala em Betim, mas gostaria aqui de pedir um apoio de vocês para nos ajudar lá no município de Betim, porque não temos fala, não temos espaço e somos totalmente oprimidos enquanto sindicalistas e, principalmente, enquanto classe trabalhadora. Muito obrigada e boa tarde. Obrigado, Bianca. O último inscrito. Rômulo. Meu nome é Rômulo. Sou assessor da FETAENG há bastante tempo e sou subcoordenador da CISTE do Conselho Estadual de Saúde. Primeiro, quero parabenizar pela iniciativa de realização desse debate. É uma coisa altamente positiva. Na nossa atuação na CISTE, a gente sabe que esse é um assunto muito importante e vou listar para vocês aqui que eu quero falar duas coisas aqui. Uma delas é a situação da área rural. Na área rural, esse assunto na área rural praticamente ainda não chegou. muitos trabalhadores ainda não percebem que vários acontecimentos de doenças e de acidentes sejam acidentes. Eu vou só listar alguns para vocês verem. Olha, pisão de animal, mordida de animal, coice, chifrada de boi, picada de cobra, de marimbondo, de abelha, pequenos cortes, esferramentas, de arame e vários outros. Eles nem consideram isso como acidente de trabalho. Eu estou falando uma coisa aqui porque, às vezes, é subnotificado, existe uma falta de conhecimento, às vezes o trabalhador chega lá no médico com muita dor na coluna porque ele caiu, levou uma queda com peso nas costas trabalhando, o trabalhador não entende que isso é acidente de trabalho, o médico não pergunta o que é que ele estava fazendo e isso fica subnotificado. Então, estou falando uma coisa aqui que, para nós, na área rural, inclusive, é muito mais difícil do que quem está na área urbana que já tem muito conhecimento. Mas, a respeito da Assiste, eu quero falar três coisas que elas são importantes. Primeiro, as centrais sindicais e a Assiste, nós fizemos um manifesto sobre a situação que está a saúde, a organização da secretarista do alto saúde nessa questão de saúde dos trabalhadores. Se o mandato do Betão e essa comissão quiser, nós podemos enviar esse manifesto, ele já foi discutido e aprovado pelas centrais sindicais, já está assinado, é um documento que já está protocolado, vai ser discutido no dia 3, numa reunião da Assiste, às 14 horas, no dia 3, com uma discussão ampla, inclusive, se essa comissão quiser enviar alguém representando a comissão da Assembleia Legislativa para participar da nossa reunião, será muito bem recebido para poder acompanhar a discussão. A segunda coisa é a seguinte, a situação dessa discussão de saúde dos trabalhadores, a nível do governo estadual, está uma coisa muito complicada, ela está tão complicada que o nosso tempo para discutir aqui é pouco, não dá tempo de fazer essa discussão. No nível de complexidade que tem, a nível de gestão estadual, as pessoas que estão na coordenação de saúde dos trabalhadores são pessoas altamente comprometidas com essa discussão, têm uma postura decente, uma postura muito boa, mas isso é insuficiente à quantidade de recursos para essa política no Estado é muito pouco, então, assim, fica a primeira sugestão, marcar uma reunião, chamar secretarista do auto-saúde para cá, chamar, assiste, chamar, convidar todos nós de novo para a gente voltar aqui e discutir esse assunto. Uma segunda informação que acho que ela é muito importante, as pessoas já falaram bastante do Sereste aqui, o Sereste funciona na semana, viu, gente, para quem está aqui e não sabe, o Sereste funciona no seguinte, a grande maior parte dos recursos do Sereste é o ônus para o poder público do município, porque todos os técnicos que compõem o Sereste são pagos pelo município, outra parte vem do Ministério da Saúde e o Estado de Minas Gerais sabe com quanto o Estado contribui? Com nada, zero, zero de contribuição, zero de contrapartida do Estado. Então, uma das coisas que poderia ser discutido é, no orçamento público do Estado, ter recursos financeiros para isso. os Serestes precisam de mais apoio para funcionar. E tem uma coisa que é muito complicada que nós precisamos de discutir a respeito dos Serestes, eu estou falando assim, por que eu estou falando de Serestes? Eu vou concluir falando isso. Por que eu estou falando de Serestes? Porque é um assunto muito complicado, nós precisamos de discutir a abrangência do Sereste no Estado de Minas Gerais, da sua região lá, de Juiz de Fora, você sabe e conhece, sabe como é que é, são mais de 100 municípios. Então, é por isso que eu sugiro marcar uma reunião para discutirmos isso com mais profundidade. Não dá tempo aqui para discutir essa coisa dos órgãos públicos e estaduais no nível de complexidade que tem e no tempo que nós temos aqui para conversar. Obrigado, Romulo. Quem? Ah, o Jorge. Era o último inscrito, era o Romulo, agora... Não, eu de novo. Não, mas só para lembrar aqui, Betão, primeiro, da importância de levar essa discussão sobre saúde e segurança no trabalho para o interior do Estado. Esse espaço onde o poder público faz a discussão na capital ajuda muito, só que uma boa parte, uma grande parte do acidente acontece no interior e não é... E aí eu volto a falar aquilo que eu falei mais cedo, e é para o desembargador, a doutora Melina sabe disso e outros. Olha, lá no interior a coisa é mais embaixo. O porquê que não é subnotificada, aí eu vi o Romulo falar, a questão da saúde e segurança no campo. O dono da fazenda são os médicos, os sobrinhos deles, as filhas, as mães, eles são os donos da saúde, são eles que colocam o veneno nas nossas costas, são eles que colocam o trator sem equipamento, sem freio, são eles que colocam o trabalhador para cortar sem qualquer tipo de proteção, Romulo. E não tem tamanho, isso eu estou falando do grande, do médio e do pequeno, dos pequenos patrões. Então, como que a gente consegue discutir isso lá na ponta, onde os atores desse crime que causa morte aos nossos trabalhadores são quem vai notificar isso? Quando a gente tem um acidente de trabalho provocado pelo agrotóxico, Fariada, quantos que nós temos dentro da campanha nacional contra os agrotóxicos pela vida, quantas notificações do campo que nós temos que foi provocado por envenenamento? Não tem nada. Não tem nada por quê? Porque quem está lá fazendo são os atores desse crime. Então, como que a gente pensa aí levar essa discussão para o interior? Eu vi alguém comentando aqui de chamar o sindicato patronal, mais cedo. É importante chamar o sindicato patronal, mas para construir o que com eles? Porque nós temos, vamos lá, a doutora Melina sabe disso, nós temos o café certificado. E o café certificado era para garantir direitos aos trabalhadores. E o café certificado como trabalho escravo, café certificado sem equipamento de proteção individual. Então, assim, e são os atores do outro lado, eu falo do setor patronal. A Cochupé, por exemplo, onde tem muitos casos de violação de direitos, estou concluindo o Calasanzas, mas para entender, a Cochupé tem casos graves de violação de direitos na cafeicultura deles. Certo? E aí nós vamos chamar eles para discutir o quê? Soluções? Mas soluções quando o presidente da Cochupé é um dos caras que estava cobrando maquininha no salário dos trabalhadores? Então, qual a responsabilidade que nós também vamos chamar eles para conversar? Qual o peso da responsabilidade sobre o setor produtivo? O que eles podem estar fazendo de fato, de forma muito mais concreta, para evitar que isso aconteça na vida dos trabalhadores? E, por fim, a questão do Poder Judiciário. Como a gente pensa a penalidade, de fato, do crime com violação de direitos pelo Poder Judiciário quanto o patronal? Porque não dá para a gente continuar, e já estou concluindo mesmo, continuar vendo o cara escravizar o trabalhador e receber multa e condenação de 10 mil, o trabalhador perder a perna e o patrão receber a condenação de 5 mil. Então, onde está o Estado, a partir do Poder Judiciário, para a punição exemplar de fato, sem o olhar classista que a gente vê na Justiça do Trabalho? Porque o que a gente tem visto não tem punido o setor patronal. Obrigado, Jorge. Eu vou propor o seguinte aqui para os membros da mesa, quem quiser responder ou fazer algum comentário, que a gente tenha no máximo em uns cinco minutos. Cinco minutos. cinco minutos e já com as considerações. Isso vale para mim também. Sim, não, 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 eu não vou lá, não, eu só queria que voltasse para a mesa, mesmo o pessoal fizesse essas considerações finais e depois, Betão, eu fiz alguns apontamentos aqui de encaminhamentos para a Comissão de Trabalho, para a sua equipe e os seus colegas também na Comissão de Trabalho e ao final vou sistematizar nosso seminário e também muitas ações que eu, Marcos e Aito, nosso corpo de auditores e do Ministério de Trabalho vão ter que fazer, então, no final, vou fazer uma sistematização. Então, eu vou para você para fazer as considerações aqui na mesa, depois eu faço o encerramento. A doutora Melino já queria falar desde o início lá, dar uma resposta. Desde a primeira, desde a primeira. Essas já são as considerações finais. Eu vou só responder a Luciana, não é? Luciana, eu acho que é verdade o que você colocou e eu achei muito interessante, importante a atuação do sindicato de demonstrar que essa cobrança dessa produtividade está causando e eu acho que talvez eu possa ter manifestado de forma que não foi possível, mas é essa aproximação do trabalhador que, no caso, está representada pelo seu sindicato de levar a categoria bancária o que está adoecimento e isso é a importância, porque isso é uma visão de vocês e isso, ao tomarem conhecimento, eles vão adotar medidas para que é o que se espera ou o que se postula perante essa, perante a categoria dos bancários, perante os bancos, as instituições financeiras. Eu também, o Ministério Público lá em Varginha, nós fazemos parte da Comissão Intersetorial de Saúde e Saúde dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Varginha, desde 2020, foi muito efetiva a atuação nesse período, principalmente na pandemia, nós conseguimos que o município nomeasse uma autoridade sanitária em saúde e foi uma atuação extremamente relevante de encontrar os focos de adoecimento, evitar que a doença fosse pior do que já foi, mas foi uma atuação extremamente importante e que subsidiou o município no enfrentamento da pandemia, que eu considerei importante, válido e que não houve negativismo, o município adotou medidas rigorosas e a autoridade sanitária nomeada, pedido da comissão, foi quem trouxe subsídios técnicos, iniciou um processo de visitas às empresas, não todas ainda e não muitas ainda, porque nós, é um início, mas já tivemos ali cerca de, acho que dez empresas visitadas para tratar dessa política de saúde e segurança, justamente o perceber que são questões mínimas, não tem uso de EPI, não tem implementação dos programas, não tem a fiscalização, então, está havendo um trabalho nesse sentido, estamos também lutando junto com o Conselho para que um sereste seja implementado lá no município de Varginha, então, eu também queria fazer esse aqui, esse apontamento, estamos também à disposição para, não sei se os senhores conhecem o Célio, que é o presidente nosso lá da comissão, mas também o Ministério Público integra lá e dizer que estamos à disposição também lá para ir Moringa, exatamente, e eu acho também muito importante essa discussão junto com a secretarista do Auto Saúde. E é isso, eu quero agradecer... Ah, tá, não, entendi, é, ah, sim, não, tranquilo. Sim, eu acho que é um exemplo do que eu falei aqui, da importância disso, mas, então, é isso, eu acho que o problema também do assédio moral, ele é, sim, um desencadeador de doença, de adoecimento, e precisa ser levado a sério, precisa, o Ministério Público, porque eu não consigo agora responder as senhoras em relação a eventual inquérito, porque a minha, hoje eu estou lotada em Varginha, tenho uns colegas aqui com atribuição para atuar em Betim, isso se direcionado como denúncia, e tem uns encaminhamentos, mas, enfim, e agradecer a todos e todas por nos ouvir, e estou à disposição para quaisquer dúvidas, esclarecimentos, parcerias, o Ministério Público do Trabalho tem o site mpt.mp. .br, pode encaminhar as denúncias e qualquer pedido de reunião também, a gente está à disposição, parabenizar novamente essa casa por essas duas iniciativas e iniciativas, que ontem e hoje, e talvez também solicitar um requerimento de aproximação com a Secretaria Estadual de Saúde para a implementação. Eu acho que, eu quero falar também em relação ao Jorge, só para... Eu acho que é muito necessário a administração ir nesse caminho da questão da capacitação dos servidores para identificar essa questão da saúde do trabalhador. E eu acho, Jorge, só para finalizar aqui, essa questão, eu acho que é muito importante, até pelo tempo que a gente já está nessa estrada, o que a gente tem visto, é necessário também uma sensibilização e uma aproximação do setor. E eu acho que a gente precisa pensar uma alternativa lá para o sul de Minas, porque a gente tem grandes produtores lá, grandes cadeias, e eles estão... Essas pessoas com maior capacidade econômica e técnica, a gente sabe que não... A ninguém também é excusado não desconhecer a lei, mas é preciso uma informação, uma cultura melhor, e isso inexiste. As pessoas... Quando falam assim, o médico está escravizando, medicina do trabalho é algo que é muito deixado de lado, eles não colocam isso, não consideram a saúde do trabalhador ou adoecimento, então, é uma cultura muito ruim, e a gente precisa reverter um pouco esse quadro, e eu acho que a informação, a conscientização é o primeiro passo, e a gente precisa trazer esses atores mais para próximo, para a gente tentar, até para ver se realmente vai ter algum resultado ou não, porque isso não existe. Então, acho que é importante ações promocionais com o setor lá, e eu acho que a gente pode evoluir algo nesse sentido lá, fazer como conversamos já em outra oportunidade. Mas é isso, gente. Boa tarde a todos. Obrigada. Obrigado, doutora Melina. Agradecer pela paciência. Dois dias, não é? Aqui em Belo Horizonte, longe de Varginha. Doutor Marcelo. Primeiro, agradecer a oportunidade. Acho que a gente mais aprende do que traz mais informações. O que ficou evidente aqui é que a questão da saúde do trabalhador, primeiro agradecer a lembrança dos metalúrgicos, onde eu comecei a advogar há 38 anos atrás, recém-formado, foi uma experiência maravilhosa que eu tive ali, e isso aí, evidentemente, formou, auxiliou muito a formar as convicções que eu tenho. Eu, apenas para justificar o colega, não estou aqui para defender o Poder Judiciário, não. Cada um é um, ele é um conjunto, mas o que a gente verifica aqui é que as mazelas da questão do desrespeito à condição do trabalhador é gigante em qualquer setor, seja no setor bancário, setor da educação, na atividade rural. E essa modificação passa, primeiro, por defender sempre a democracia, que, se não está bom na democracia, em sistemas autoritários, vai ficar muito pior. Então, respeito à condição de pessoa humana, do trabalhador, e não de uma peça, ela é sempre muito relevante. Não há como negar, muitas vezes, os valores das indenizações não são suficientes para inibir, e até cerca de duas semanas, exatamente duas semanas atrás, o Tomário Parreiras, ao apresentar um trabalho sobre as consequências do acidente da Vale, decisões não tomadas, havia um documento da Vale, que foi público na época, em que ela calculava qual seria o tamanho do custo de um eventual rompimento da represa, daquela contenção de rejeitos, da barragem de rejeitos, a B1, e que ela concluia o seguinte, ainda que a gente fosse condenado nesse valor, valia a pena. E já sabia que a justiça, em geral, não condenaria naquele valor. Isso acho que é uma maior demonstração de que, infelizmente, muitas vezes, os valores não são feitos, não são suficientes para isso. Mas o mais importante é sempre ter a condição de um ambiente democrático no país como uma forma melhor para que a gente possa valorizar o trabalho e dar a ele a questão importante que tem dentro da sociedade. E isso aí é mais uma forma que a gente tem de procurar avançar. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui junto com o senhor e da paciência de terem me ouvido. Muito obrigado. Tenhamos um ótimo final de semana. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Muito bom, Tonal. Vou passar a palavra agora para a Marta. Boeira, Marta. Eu vi aqui atentamente a questão dos servidores municipais de Betim. Preocupo, eu tenho um pé grande lá em Betim, principalmente dos metalúrgicos, na Constituição Civil, e a gente acompanha de perto todo esse trabalho que foi feito em Sinti Saúde também, de lá, Regional Sinti Saúde, e a gente está vivenciando, acompanhando, inclusive, os impactos disso no Conselho Municipal de Saúde e outras coisas. O fórum tem duas grandes dívidas. Uma é fazer uma discussão específica para a questão dos trabalhadores rurais, dos trabalhadores do campo, e a outra grande dívida é a questão dos servidores públicos. E, pasme, a gente acaba tendo contato com vários lugares, o negócio, o assédio que o servidor público, principalmente o municipal, sofre, é algo muito maior do que os outros negócios. Porque, primeiro, um dos motivos do assédio é fazer com que o trabalhador, já que você não pode demitir, fazer o trabalhador se demitir. E, no serviço público, essa contradição, porque ele tem uma estabilidade, uma pseudo-estabilidade, que eu acho que não tem, e isso leva a um sofrimento muito grande. E, pasme, a gente está acompanhando hoje, junto com o pessoal da CTB, um sindicato aqui da região metropolitana, onde o sindicato assedia o trabalhador que vai lá queixar que o município não está cumprindo, o gestor não está cumprindo. Então, nós estamos em uma situação muito maior. A pandemia escondeu algumas coisas que elas estão aflorando. E essa dívida o movimento sindical tem com os servidores públicos, independente de que categoria é, e essa dívida o fórum tem. Por isso é que eu trouxe a proposta. Essa Assembleia precisa, essa Assembleia, os deputados, precisam discutir uma legislação que proteja os trabalhadores do serviço público. E eu trago aqui uma sugestão. Vamos fazer um grande encontro para elaborar o projeto. Eu só acredito em projetos e acredito em ações que ela parte da base. Então, vamos fazer um convido aqui, a gente fazer um grande encontro para discutir o que é que nós queremos enquanto proteção do serviço público. Porque, quando o servidor público é maltratado, o cidadão paga o preço. o sofrimento do servidor público é democraticamente distribuído para a população. Então, nós precisamos discutir isso. A outra questão, que é essa... Quando eu falei aqui, e a doutora Melina já se ofereceu e a gente já leva lá o pedido, nós não contamos, mas nós estamos, o fórum está com essa questão da formação, a questão das novas legislações, do desmonte. Eu concordo com você, que é o desmonte. E a gente tem muita coisa que vai ter que revogar. Mas talvez seja para aproveitar alguma coisa. Por isso que eu não sou tão radical como o Jordano. Mas a gente está discutindo com a Faculdade de Medicina, com o Centro de Excelência de Formação, de Minas Gerais e do Brasil, uma formação, vários tipos de formação para os dirigentes sindicais, para o pessoal do movimento social. E, dentro dessa discussão, uma das grandes empecilhos que a gente vai precisar é de dinheiro. E é bom saber que a gente poderia buscar no Ministério Público, já estava na lista, esse recurso para a gente formar. Sem conhecimento, sem informação, nós vamos continuar chorando 28. E por isso que eu agradeço aqui ao Betão de abrir essa porta e que continue para que a gente possa trabalhar na formação, na informação e na luta por melhores condições de trabalho, independente de quem é o patrão, se é público, se é privado, se ele não tem, se ele é autônomo, se ele é PJ, mas todos nós trabalhamos e quem trabalha merece respeito, merece dignidade, como disse o doutor Marcelo. Obrigado, Marta. Vou passar a palavra agora para o Bruno, e Bruno Esquizato, advogado lá do Sindicato desmoveleiro, do Massineiro de UBA. Primeiro, agradecer a todos os componentes da mesa, em especial ao Betão. Dizer que eu escutei o colega falar sobre a subnotificação por falta de conhecimento do que seria o acidente de trabalho. E a gente leva a cartilha que ontem nós estávamos conversando, a cartilha sobre de olho aberto para não virar escravo. Então, além de trazer essas informações, eu levo para o UBA o formato da cartilha para conscientizar, mesmo que seja trabalhador urbano, que eu sentei e conversei rapidamente com o senhor e ouvi atentamente, para a conscientização, porque a subnotificação também tem origem na falta de conhecimento do que é um incidente, do que é um acidente de trabalho. E aí eu levo, além de agradecer a participação, agradecer também que, sem que soubéssemos, levo essa ideia do formato de comunicação para a conscientização dos trabalhadores. Então, mais uma vez, agradeço, agradeço a vocês pela troca de informação e o meu muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigado, Bruno. Zé Carlos, presidente dos sindicatos bacineiros de UBA, que também é vereador pelo Partido dos Trabalhadores lá em UBA, está a gente? Bom, Deus de ontem, até nesse momento, o que nós estamos vendo falar é sobre saúde dos trabalhadores. E lá, como em UBA, como vereador, eu defendo muito a saúde dos trabalhadores da saúde. Mas eu queria questionar umas perguntas e deixar aqui para a Assembleia. Nós, há anos, nós estamos, nós vem estudando e entendemos que trabalho terceirizado é mais caro de que um trabalhador contratado. E por que que todos os trabalhadores são terceirizados no setor público? As prefeituras são quase todas terceirizadas. Na saúde, na educação, são todos terceirizados. E o pior, e o pior, a politicagem que é feita em cima do trabalhador que é terceirizado e que é contratado para defender e lutar pela saúde do povo de UBA. Então, e aí, Betão, é uma das coisas que nós temos que aproveitar, e nós que somos sindicalistas, eu falei isso há muitos anos, e nós que somos sindicalistas, quando o Lula ganhou a eleição a primeira vez lá atrás, nós sentamos, paramos de lutar, o Lula perdeu, o Lula foi, nós tivemos o golpe, foi afastado, e aí nós ficamos seis anos tomando cacetada, juntamente com o Ministério do Trabalho, juntamente com o Ministério do Público. para hoje nós ver a valorização de um sindicato e de um Ministério do Trabalho e do Ministério do Público forte do nosso lado. Hoje nós, eu espero que a classe trabalhadora e o sindicalista entendam que não é o Lula sozinho lá que vai lutar por nós, não, porque se nós não fizermos essa parte na nossa classe, vai continuar acontecendo o que está no Brasil. Então, nós precisamos, Betão, urgentemente, acabar com esse negócio de terceirização no Brasil. Isso tem que acabar, porque os trabalhadores que são explorados, que sofrem no mercado de trabalho, podem ir lá e ver, é terceirizado. O Ministério do Trabalho, meu amigo, precisa fazer uma fiscalização em todos os setores na prefeitura para ver a real condições de trabalhadores que estão lá dedicando a sua vida para defender e lutar pelo povo. Eu já peço que seja fiscalização no direito do trabalhador lá em Ubar, na prefeitura de Ubar, na obra, na saúde, na educação, vá lá e ver as condições do trabalhador se é adequado. Não adianta eu, como macineiro e como político, querer uma saúde boa, querer tudo de bom, se quem está lá no trabalho está sofrendo. Não adianta. Então, nós temos que começar a rever isso aí. E precisamos, Betão, urgentemente, tentar ver o porquê que todas as prefeituras, quase 100% dos trabalhadores é terceirizado e a gente sabe o que acontece ali naquela terceirização. Estou falando porque eu denunciei a prefeitura de Ubar em vários contratos de empresa terceirizada aqui no Ministério do Trabalho, no Ministério Público, desculpe. é contrato de 7 milhões, aditivo financeiro de 31 milhões, é muito, é muita coisa que eu mandei. Agora, isso precisa ser fiscalizado, isso precisa ser revisto, porque é dinheiro público que está ali, ali está indo o dinheiro público, ali está indo a saúde do trabalhador, ali está indo a saúde da educação, ali está indo... O povo está perdendo ali, nos terceirizados. E, 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 além de ser mais caro, é o pior salário que recebe. Então, Betão, aqui, pedindo isso aqui para que seja revisto e que o Ministério do Trabalho passe a fiscalizar também as condições dos trabalhadores terceirizados nas prefeituras, em todas as prefeituras, não é só lá em Ubar, não, em todas. E pedir, Betão, que dê continuidade nesse trabalho aqui, nessa Assembleia. Porque nós, aqui em Belo Horizonte, quem mora aqui em Belo Horizonte, quem trabalha aqui em Belo Horizonte, está feliz, porque tem um Ministério Público forte, tem um Ministério do Trabalho forte, tem um TRT do Trabalho forte, tem um Justiça, isso aqui tem tudo, mas quem está lá há oito horas de viagem, quatro horas de viagem, cem quilômetros, mais ou menos, quatrocentos, há quatrocentos quilômetros que não tem, está sofrendo, igual foi falado ali, então, precisa, sim, fazer um trabalho forte. Obrigado, Betão, que Deus abençoe, e vamos na luta que os nossos trabalhadores merecem ser respeitados e valorizados nesse Brasil. Obrigado, Zé Carvalho. Vou passar imediatamente a palavra aqui para o superintendente, Carlos Carvalho. Então, pessoal, eu fico muito agradecido, porque faz um mês que eu estou à frente do Ministério do Trabalho, e a primeira ideia que eu tive no Ministério do Trabalho foi fazer essa audiência pública. Então, eu falei dia 28, quando eu, há 20 anos atrás, não sei se a Marta lembra, a Ayrton, há 20 anos atrás, eu tive uma ideia, no dia 28, de realizar o Encontro das CIPAS, que era um jeito de abrir discussão em todas as empresas sobre saúde e segurança. Aí eu cheguei e falei, vou fazer alguma coisa no dia 28. Eu procurei o Betão, para que a gente fizesse essa audiência pública, pedi o Miguel, que é assessor do Betão, para colocar esse texto na Comissão de Trabalho, e, particularmente, me sinto muito realizado. Acho que nós conseguimos dialogar com o Estado inteiro. Quem assistiu à TV Assembleia, estão todas as casas, o meu cumprimento, em nome da Comissão de Trabalho, em nome dos sindicatos, em nome da Justiça do Trabalho, aqui de Minas Gerais, a terceira região, em nome do Ministério Público do Trabalho, essa audiência e vocês todos estarem aqui. Então, nós realizamos nosso objetivo. E começou ontem com o trabalho escravo. E, na discussão do trabalho escravo, eu tinha dito, e essa sistematização que eu fiz aqui para o Betão, eu tinha dito que eu fui visitar o Ministério Público do Trabalho através do procurador Arlélio e a Justiça do Trabalho com o Marcelo e com os desembargadores. E sugeri que nós precisávamos fazer essa sinergia, essa unidade. Ninguém vai resolver as coisas do mundo do trabalho sozinho. O Ministério do Trabalho não tem pretensão da nossa fiscalização resolver todas as mazelas do mundo do trabalho. Elas são enormes. E é fruto do capitalismo. É fruto dessa ação, que é uma ação que se discute há muito tempo. Como é que melhora o ambiente de trabalho? Como é que chegam os direitos humanos? Como é que as pessoas saem de casa e voltam com saúde e inteiros para as suas famílias? Então, é uma tarefa que não é só do governo, é de uma sociedade inteira. Por isso que o primeiro item que nós vamos sempre fortalecer, o Marcelo pertence, já disse, como o desembarcador que é, com a formação que ele é. Quando eu era presidente da CUT, há mais de 20 anos, há quase 40 anos atrás, o Marcelo era advogado nosso, dos sindicatos metalúrgicos, e com essa visão maravilhosa que ele tem. A primeira luta é pela democracia, é pelo Estado brasileiro, pelo Estado que foi desmatelado. E é essa recuperação do Estado que nós estamos discutindo aqui. É a democracia, o Estado e a sociedade. Esse é o primeiro item que tem que constar nessa nossa nova luta. O segundo item que eu quero abordar aqui, e que é fruto dessa discussão, é como essa discussão nossa chega nos servidores públicos. Muito legal ter o pessoal de Betim falando conosco, o pessoal do Estado falando conosco, e como joga a luz sobre as condições de trabalho, de saúde, de segurança, para os servidores públicos e seus terceirizados. É um foco que a Comissão de Trabalho tem que trabalhar, e nós, como poder público e como Estado, temos que trabalhar. A questão da previdência social. Já disse que eu procurei a previdência em Minas, e nós estamos discutindo com a Previdência Nacional, através do nosso ministério, no sentido de organizar as políticas públicas que foram desmateladas. Isso envolve as perícias médicas, envolve as notificações, envolve também as aposentadorias, tem muita coisa para fazer. Nós estamos recuperando o Estado brasileiro. Por isso que esse homem maravilhoso, nosso líder, colocou no seu grande slogan desse nosso terceiro mandato do presidente Lula, que é nós estamos reconstruindo o país. Por isso que o slogan nosso é a união. Que nós, e através dessa união do presidente Lula, que nós fizemos esses dois eventos ontem e hoje, que é essa união para reconstruir o país. Então, fica aqui essa tarefa da previdência social, a questão da terceirização que o pessoal do BAC colocou, a unificação dos órgãos que o Marcelo apontou, que Betão tem colocado, é o nosso foco. Por isso que todas as pautas da Comissão de Trabalho, todas as pautas do Ministério do Trabalho, todas as pautas da Justiça do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho terão sua identidade organizacional conjunta. Porque nós não vamos fazer nada sozinhos. Como irradicar o trabalho escravo no país se não tiver uma ação conjunta de todos os órgãos? Como fazer essa luta para que a gente leve dignidade, diminuir os acidentes de trabalho? Que há 40 anos, essa mulher maravilhosa que é a Marta, fala há 40 anos e as coisas não mudam. Então, é óbvio que nós temos que procurar outros caminhos, outras formas. Até nos nossos três mandatos, quatro mandatos, nós não conseguimos construir algo totalmente novo que pudesse despertar essa melhoria do ambiente de trabalho de forma a colocar o ambiente de trabalho seguro, propenso etc. Então, essa unidade, esse foco na unidade do serviço público, eu vou buscar insistentemente. Por isso que eu procurei bater na porta do Ministério Público, na Justiça do Trabalho, procurei o Betão através da Assembleia Legislativa e vou bater na porta de todo mundo. Não tem problema procurar o governo Zema e tentar mobilizar, vou ter que mobilizar a polícia militar para me ajudar na erradicação do trabalho escravo. Não é possível que a polícia, que tem no Estado inteiro, vê um crime acontecendo e tem que fazer uma denúncia, chamar o Ministério do Trabalho e os fiscais para ir lá resgatar trabalhador escravo. Eu preciso dessa sinergia, dessa unidade, dessa ação coletiva. E não tem... Foi criticado aqui, mas não tem problema. Eu tenho que discutir com o empresariado de todo o Estado. Não é possível que nós temos... o empresariado vai ser conivente com tudo o que está acontecendo. Eu tenho que levantar esses assuntos, mesmo que tome cara, mesmo que tome porta na cara, mesmo que eu seja as contradições do capital de trabalho, mas eu quero levar essa agenda para o mundo empresarial. Não é possível que o empresário que tenta agir corretamente, ele seja conivente com o outro que está do lado dele praticando trabalho escravo. Eu tenho que chamar a atenção dele, pelo menos para fazer esse debate, essa agenda e essa discussão. E, por fim, eu acho que, Marta e os companheiros do fórum, nós temos que dar uma tarefa prioritária do nosso seminário, Betão, já tem um fórum que tem tantos anos batalhando. Então, é fortalecer esse fórum. Eu coloco o Ministério do Trabalho à disposição do fórum. Quero integrar esse fórum com os nossos companheiros, com o meu gabinete, com toda a inteligência que é executada pela nossa fiscalização, que é brilhante. O pessoal aí foi desmatelado, não tem concurso, não renova, o Ministério acabou, não tinha nem placa. Eu cheguei lá, botei uma placa para identificar o Ministério do Trabalho, mas um pessoal que dedica a vida deles e que continua fiscalizando, autuando, está aí, em pleno governo desse famigerado, esse canalha que foi embora, mas o pessoal continua resgatando trabalhadores escravos, continua atuando. O Ayrton falou quantos lugares foram interditados, e uma interdição de um local terrível pode salvar a vida de uma pessoa. Então, quantas vidas o Ayrton e seus companheiros e os nossos fiscais salvaram nesses anos todos dessa famigerada, dessa tragédia que se abateu sobre o Estado brasileiro. Então, esse desenho, essa construção que estamos fazendo, e eu coloco, para me encerrar, essa foto bonita, e é uma conclamação. Na segunda-feira, nós temos o 1º de maio, e o Ministério do Trabalho, Betão, e eu sei que você vai falar sobre isso aqui, o Ministério do Trabalho está enviando esse card para todos os sindicatos de Minas Gerais, para todos os locais, e está indo para o interior inteiro. Então, nós estamos parabenizando o Dia Internacional dos Trabalhadores na próxima segunda-feira, lembrando que é um Dia Internacional dos Trabalhadores, que é um dia de luta e conquista, porque eu, como surpreendente do trabalho agora, e como ex-delegado de trabalho, ex-presidente da CUT, eu fico incomodado, as pessoas falam assim, não é trabalhador, não, ele é meu colaborador. Isso me deixa assim, desculpe ao Ministério Público, ao Marcelo, mas isso me deixa... Posso falar, o Calazans, velho, é antiquado, mas dizer, não, ele é meu trabalhador, não é meu colaborador, meu companheiro. O que conversa é essa? São trabalhadores que lutam todos os dias para ganhar seu sustento, o colaborador... Então, vou colaborar com essa empresa, eu quero levar o lucro para a minha casa. Não, ele leva uma fatiazinha de mil e poucos reais, um salário mínimo, de acidente de trabalho. Não, meu colaborador, isso me deixa... Então, eu estou colocando, é o dia primeiro de mais, não é dia colaborador e colaboradora, não. É o Dia Internacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E, para concluir, eu já falei com o Betão, e foi cobrado aqui, que a gente leve as discussões aqui da capital para o interior. Eu sei que tem locais nossos que não eram visitados há muitos anos pelo superintendente do trabalho, então, vou pedir à minha equipe, nós estamos planejando uma agenda. Já falei com o Betão, dia 10 de maio, eu vou estar em Juiz de Fora, quero a presença dele comigo, eu vou reunir os sindicalistas todos da cidade, no entorno, vou discutir com a nossa equipe do Ministério do Trabalho e Juiz de Fora, e vou fazer isso em todas as cidades, nas 15 cidades que nós temos gerências. Nós temos 47 agências. Na medida do possível, vou tentar, junto ao meu ministro, potencializar essas agências e gerências para tentar atender bem a população de cada cidade, os trabalhadores, e vamos discutir essa questão de saúde e segurança, do combate ao trabalho escravo, das condições da carteira de trabalho, do seguro-desemprego. Vou lá conhecer as fábricas de Ubar, vou conhecer os problemas que nós temos em Varginha, os problemas que nós temos lá em Paracatu, porque eu, como governo Lula, só me cabe isso, só me cabe isso, tentar chamar toda a sociedade para nós lutarmos. E eu já disse ontem, e vou dizer em todo lugar, nós temos uma campanha de combate ao trabalho escravo, tem essa sinergia com o fórum que nós vamos fazer sobre saúde e segurança, e potencializar e fortalecer os sindicatos. Então, em todo lugar que eu vou, eu vou dizer sindicato forte, sindicato livre, sindicato autônomo, sindicato que representa os trabalhadores, e vamos resgatando isso de passo a passo, sem também achar que, de um dia para o outro, nós vamos resolver tudo do país, mas é com garra, com luta, e estando do lado de vocês, ouvindo vocês, nós vamos tentar acertar cada vez mais. É o governo Lula, de novo em ação, e o Ministério do Trabalho voltou. Um abraço a todos, nós vemos um belo seminário e realizaremos muitos outros. Obrigado, Calazans. Pessoal, para a gente poder encerrar, eu só queria... Eu sou, originalmente, sou professor de geografia, mas eu estou na militância há muito tempo, desde que o... O Calazans tinha mais cabelo do que esse aqui. Quase uns 40 anos. Mas eu aprendi muito aqui hoje. Ontem, hoje, foi uma discussão fantástica, com muitos dados interessantes que as pessoas trouxeram. Me chamou a atenção aqui, além daquilo que eu já citei nos dias de hoje, eu acho que o professor, o doutor Irã, estava mostrando aquelas caixinhas do número de acidentes de trabalho, relacionado, por exemplo, à questão dos caminhões que trafegam. E a Marta complementou aqui hoje também sobre a quantidade de caminhões que circulam na estrada aqui das mineradoras. E eu passo nessa região... Toda hora. Toda hora. Porque eu vou para a Jujifora, volto. Então, esse trecho aqui, de Belo Horizonte, até o viaduto lá de Ouro Branco, viaduto de Ouro Branco, aquelas carretas que você citou, da mineração, é uma barbaridade. Eu já vi carreta fazendo L na minha frente, quase batendo em tanque de combustível. E eles vêm no... Eu já vi, eu entrei em um site, num site não, numa plataforma, num Facebook, que chama Notícias BR-040, para eu saber quanto tempo que eu vou levar para chegar. Porque a minha viagem dura de quatro a oito horas, nove horas, dependendo do que está rolando. E esses caminhões, esses caminhões das mineradoras, teve uma filmagem, que alguém estava com o Google, o Pro, um outro caminhão, ele tocou num Fiat Uno, velho, duas pessoas que vinham de Carandaí, que ele perdeu o controle, bateu de frente com outro caminhão que estava filmando. Então, essa situação acontece nessa BR a todo momento. A gente passa ali no meio das mineradoras, desse trecho todo. Então, é impressionante a quantidade de acidentes que tem nessa estrada, e que nós vamos colocar isso também para... É, com um foco, porque não é possível um negócio daquele. Chama a atenção da companheira Bianca, de Betim, esse projeto que o Zema apresentou aqui no Estado de Minas Gerais, sobre escolas, ele está tentando fazer com os hospitais da FEMIG, e tal, mas a escola, Projeto Somar, que terceiriza as escolas, está tirando os servidores, entrega as escolas para uma organização social que contrata professores pela iniciativa privada, mas não como professores, contrata como instrutores, porque, senão, ele vai cair no piso do sindicato dos professores de Minas Gerais. Então, ele contrata como instrutor para fugir do piso. Foram três escolas, está aumentando, e, acho que foi um negócio absurdo, mas, quando no debate público, temos uma audiência pública para tratar desse assunto, de outros, nós descobrimos que Betim, mais de 50% das escolas já são nesse formato, já está utilizando esse formato há muito tempo, entregando para as empresas terceirizadas. Então, é um processo, como o Zé Carlos falou, que a terceirização é um processo que a gente já combate há muito tempo. E, agora, com a chegada da discussão da legislação, que a terceirização pode ocorrer em todos os itens, em todos os níveis, que antes ele ainda era restrito, a situação está só piorando. Então, é terceirização, quarteirização, na CEMIG, os companheiros eletricitados vêm aqui discutir com a gente. Na CEMIG tem empresa quarteirizada lá, se não tiver mais. Então, essa é uma discussão que nós vamos ter que tratar aqui. Mas o fato... Ah, o BAR, Zé Carlos, o BAR, nós fizemos uma audiência pública lá em BAR sobre os acidentes de trabalho. O BAR, aí os deputados dão aqui o título de polo moveleiro, mas é um polo moveleiro das empresas mesmo, porque aí você tem os trabalhadores mutilados, agora pejotizados, pega a máquina e entrega para dentro da casa da... que vai trabalhar, trabalha com 12 horas seguidas, acidente de trabalho com elas também. Então, é um caso impressionante. E o que eu acho interessante é que você tem fábricas lá naquela região, com 5 mil trabalhadores, a cidade de Rodeiro trabalha todo mundo dentro de uma fábrica. Negócio impressionante. Então, gente, mas é a luta de classe, é a relação capital e o trabalho. A luta de classe, enquanto nós estivermos dentro do sistema capitalista, nós vamos ter que fazer essa luta, a luta é contínua, não continua, não, ela é contínua, e nós temos como trabalhadores que resolver, ajudar a classe trabalhadora a resolver esse problema. E nós vamos ter agora o 1º de maio, com comemoração, com o governo também empenhado nesse 1º de maio. Espero que o máximo de cidades possível tenham as suas comemorações e as reivindicações da classe trabalhadora. nós tivemos, para finalizar, esqueci de um detalhe aqui, que eu já estava falando de mineradora, em 2019, quando eu tomei posse, eu parei lá em Brumadinho, foi logo, próxima posse, teve o crime de Brumadinho, que é o maior crime trabalhista já registrado aqui no Brasil. e depois eu comecei a visitar outras cidades. E um dos adoecimentos mentais que eu observei, que me chamou muita atenção, foi o caso de Barão de Cocás. O Barão de Cocás tem uma cava gigante lá, que tem um talude que estava para se desprender, que ainda está lá para se desprender, e o desprendimento dele, ao cair lá na cava, nos rejeitos, levaria a lama, é um negócio absurdo, levaria a lama num trajeto que é todo pintado de amarelo, para as pessoas saberem, está lá na cidade, quem conhece Barão de Cocás aqui sabe disso, você é de lá, também, não é isso? Está tudo marcadinho lá de amarelo, você acaba a cair, a lama de sete metros de altura, aproximadamente, ela vai passar por aquele caminho, pegando as casas, lojas, pegando tudo, a lama invisível, é chamada de lama invisível, isso está trazendo um adoecimento mental das pessoas, lá em Barão de Cocás, impressionante, foram passando os dados para a gente, era muita gente que estava com problema com relação a essa situação, a lama invisível, é o que as mineradoras estão proporcionando para a gente aqui. Javan foi vice-prefeito lá, e Barão de Cocás. Estou entendendo que o Javan é ele, não é? É, é a cara do Javan. Gente, no dia de hoje, considerando a manhã e tarde, nós tivemos a presença de 120 pessoas aqui, mais de 20 cidades, do Vale do Aço, Norte, Sul, Jequitonha, Zona da Mata e Triângulo, 20 sindicatos e associações, seis centrais sindicais, aumentamos, três universidades. Quero dizer para todos também que a comissão do trabalho, como eu respondi na parte da manhã a companheira que indagou aqui, ele está à disposição, os sindicatos podem usar a comissão do trabalho para trazer os seus problemas. Nós temos a situação das oitivas, que é um espaço que a gente destina depois das votações para poderem, os sindicatos falarem sobre um determinado problema. O tempo não é grande, mas já dá para a gente repercutir algum problema. Colocamos a comissão também, trabalho à disposição, caso queira fazer uma audiência pública do fórum para discutir essa questão do PL, de proteção dos servidores públicos. É só procurar a gente, viu, Marta? E para a gente poder encerrar, então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, demais participantes, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.